PASTA 41 Palavras de sabedoria — Sinto muito — disse Ergon ao trombar com a bacia. A zoada franziu o senho, o seu rosto encolhendo e alongando à medida que uma sequência de ondulações percorria a superfície da água na bacia. — Por qual motivo? — perguntou ela. — Eu imagino que as congratulações sejam adequadas. Realizou com êxito tudo o que eu mandei você fazer, e ainda mais. — Não, eu... Ergon parou ao perceber que ela não estava vendo as ondulações na água. O encanto fora preparado de modo que o espelho de na zoada pudesse proporcionar-lhe uma visão desobstruída dele, de Safira, e não dos objetos que estivesse mirando. Eu bati com a mão na bacia, é só isso. — Oh, nesse caso, deixe-me parabenizá-lo formalmente, Ergon. Ao garantir que Oric se tornasse rei, mesmo que tenha sido pelo ataque que sofri, na zoada sorriu. — Sim, mesmo que tenha sido pelo ataque que sofreu, ainda assim você preservou a aliança com os anões, e isso deverá significar a diferença entre vitória e derrota. A questão agora é, quanto o tempo levará até o resto do exército dos anões conseguir se juntar a nós? — Oric já ordenou que os guerreiros se preparassem para a partida, disse Ergon. — Provavelmente os clãs levarão alguns dias para juntar suas forças, mas, uma vez reunidos, marcharão imediatamente. — Isso também é bom. Podemos usar o seu apoio assim que for possível. O que me lembra o seguinte. Para quando está prevista sua volta? Daqui a três, quatro dias? Safira balançou as asas, sua respiração quente na nuca de Ergon. Ele olhou-a de relance, e então, escolhendo suas palavras com cuidado, disse. — Isso dependerá de uma questão. A senhora se lembra do que discutimos antes de partir? A zoada mordeu os lábios. — Claro que me lembro, Ergon. Eu... Ela desviou o olhar para o lado da imagem e ouviu quando um homem dirigiu-lhe a palavra, a sua voz, um murmúrio ininteligível para Ergon e Safira. Retornando sua atenção para os dois, a zoada disse. — O pelotão do capitão Edric acaba de voltar. Parece que sofreram muitas baixas, mas nossos sentinelas dizem que Horan sobreviveu. — Ele está ferido, quis saber, Ergon. — Você saberá, sim, que eu descobrir. Mas eu não me preocuparia muito. Horan tem a sorte de um... Mais uma vez, a voz de uma pessoa oculta distraiu na zoada, e ela desapareceu de vista. Ergon se inquietou enquanto esperava. — Minhas desculpas, disse na zoada, o seu semblante reaparecendo na bacia. Estamos nos aproximando de Fenster, e estamos tendo de combater grupos de soldados desordeiros que Lady Loran envia da cidade para nos atacar. — É, Ergon, Safira, precisamos de vocês para essa batalha. Se o povo de Fenster só enxergar homens, anões e urgaus reunidos do lado de fora de seus muros, poderão acreditar que têm uma chance de manter a cidade, e lutarão com muito mais afinco por causa disso. — Eles não podem manter Fenster, é claro, mas ainda necessitam perceber isso. Entretanto, se virem um dragão e um cavaleiro liderando os ataques, perderão a vontade de lutar. Mas... A zoada ergueu a mão, cortando a fala de Ergon. — Existem também outras razões para vocês retornarem. Em decorrência de meus ferimentos no desafio das facas longas, não posso cavalgar na batalha com os Varden, como costumava fazer. — Preciso que você tome o meu lugar, Ergon, para garantir que meus comandos sejam obedecidos a contento e também para amparar os espíritos de nossos guerreiros. E mais boatos de sua ausência já estão circulando pelo acampamento, apesar de todos os nossos esforços para evitá-los. Se Murtag e Thor nos atacarem diretamente em consequência disso, ou se Galbatóricos os enviar para reforçar Fenster, — Bem, mesmo com os elfos ao nosso lado, eu duvido que possamos resistir a eles. Sinto muito, Ergon, mas não posso permitir que volte para El Esmer agora. É muito perigoso. Ergon pressionou suas mãos contra a borda da fria mesa de pedra sobre a qual estava a bacia. — Por favor, na zoada, se não agora, então quando? — Breve. Você precisa ter paciência. — Breve. Ele respirou fundo, apertando a mão com mais força ainda. — Mas quando exatamente? Na zoada, franziu o senho. — Você não pode esperar que eu saiba quando. Primeiro devemos tomar Fenster, depois assegurar o campo. E então a senhora pretende marchar em direção a Belatona ou Drasleona, e então a Urbaim, interrompeu Ergon. E quanto mais próximo chegar de Galbatóricos, mais provável será que Murtag torna ataque, ou quem sabe o próprio rei, e a senhora ficará mais relutante ainda de nos deixar ir. — Na zoada, Safira e eu não possuímos habilidade, o conhecimento nem a força para matar Galbatóricos. A senhora sabe disso. Galbatóricos poderia encerrar essa guerra a qualquer momento se estivesse disposto a sair de seu castelo e enfrentar Osvarden diretamente. — Nós temos de conversar novamente com nossos mestres. Eles podem nos dizer de onde vem o poder de Galbatóricos, e talvez sejam capazes de nos mostrar um ou dois truques que nos permitam derrotá-lo. Na zoada olhou para baixo, estudando as mãos. — Thor e Murtag poderiam nos destruir enquanto vocês estivessem longe. E se nós não formos, Galbatóricos nos destruirá quando chegarmos a Urbaim. A senhora não poderia esperar alguns dias antes de atacar Fenster? — Nós poderíamos, mas quanto mais ficarmos acampados fora da cidade, mais vidas perderemos. Na zoada esfregou as têmporas com as mãos. — Você está pedindo muito em troca de uma recompensa incerta, Ergon. — A recompensa pode ser incerta, disse ela, mas nossa destruição é inevitável, ao menos que tentemos isso. Será? Eu não estou tão certa disso. — Ainda assim... Por um tempo desconfortavelmente longo, na zoada ficou em silêncio, olhando para a borda da imagem. Então balançou uma vez a cabeça, como se confirmando algo para si mesma. — Posso adiar nossa chegada a Fenster por dois ou três dias. Há diversas cidades na área que possamos tomar antes. — Antes que chegarmos lá, poderei passar outros dois ou três dias mandando os Varden construírem os equipamentos para o sítio e prepararem fortificações. — Ninguém achará estranho. Depois disso, porém, terei de seguir para Fenster, porque simplesmente precisaremos de suprimentos. Um exército parado em território inimigo é um exército que passa fome. Posso lidar no máximo seis dias, mas talvez somente quatro. À medida que ela falava, Aragorn fazia vários cálculos rápidos. — Quatro dias não serão suficientes, retrucou ele, e seis talvez também não sejam. Safira levou três dias para voar até Fartendur, e isso sem parar para dormir e sem carregar meu peso. Se os mapas que tenho são confiáveis, é pelo menos tão distante daqui a Elesmera, talvez mais distante ainda, e mais ou menos a mesma distância de Elesmera até Fenster. E comigo nas costas, Safira não será capaz de cobrir a distância com tanta rapidez. — Não, não serei capaz, Safira disse a ele. Aragorn prosseguiu. — Mesmo nas circunstâncias mais favoráveis, levaríamos uma semana para alcançá-la em Fenster, e isso se não permanecêssemos nem um segundo em Elesmera. Uma expressão de profunda exaustão atravessou o rosto de Nazwada. — Vocês têm de voar mesmo até Elesmera? Não seria suficiente uma cristalomancia com seus mentores, uma vez que tenham ultrapassado as proteções ao longo da borda de Duvão de Enverdem? — O tempo que ganhariam poderia ser crucial. — Não sei, poderemos tentar. Nazwada fechou os olhos por um momento. Com uma voz rouca, ponderou. — Talvez eu possa adiar nossa chegada a Fenster por quatro dias. Vá para Elesmera ou não vá. Deixo a decisão para vocês. — Se for, então fique o tempo que for necessário. — Você está certo. A menos que encontre um meio de derrotar Galbatorix, não temos nenhuma esperança de vitória. — Mesmo assim, não se esqueça do tremendo risco que assumiremos, das vidas dos Varden que sacrificarei para ganhar esse tempo para você, e de quantos Varden morrerão se sitiarmos Fenster sem você. Soturno, Eragorn assentiu com a cabeça. — Não me esquecerei. — Espero que não. — Agora vá. — Não perca mais tempo. — Voe, voe, voe mais rápido do que um falcão mergulhando, Safira, e não deixe nada atrapalhar você. Nazwada tocou as pontas dos dedos nos lábios e então pressionou a superfície invisível do espelho, onde ele sabia que ela estava vendo a imagem móvel dele de Safira. — Sorte em sua jornada, Eragorn, Safira. — Se nos encontrarmos novamente, temo que será no campo de batalha. Então ela saiu de vista às pressas e Eragorn liberou seu encantamento e a água na bacia clareou. PASTA 42 PUNIÇÃO Rora estava sentado totalmente impertigado e olhava para além de nazwada, com os olhos fixos numa ruga na lateral do pavilhão da cor de carmim. Sentia que ela o examinava, mas se recusava a encará-la. Durante o silêncio prolongado e monótono que os envolveu, considerou uma quantidade de possibilidades medonhas, e suas têmporas latejavam com uma intensidade febril. Sentia vontade de poder sair do pavilhão sufocante para respirar o ar fresco lá fora. — O que hei de fazer com você, Horen? disse nazwada por fim. — O que a senhora quiser, minha lady? respondeu Horen, impertigando-se ainda mais. Resposta admirável, martelo forte, mas que de modo algum soluciona meu impasse. Nazwada bebericou um pouco de vinho de uma taça. Por duas vezes você desafiou uma ordem direta do capitão Edric, e no entanto, se não tivesse desobedecido, nem ele, nem você, nem os demais de seu grupo, poderiam ter sobrevivido para contar a história. — Contudo, seu sucesso não anula a sua desobediência. Por seu próprio relato, você cometeu a insubordinação conscientemente, e preciso puni-lo se quiser manter a disciplina entre os Varden. — Sim, minha lady, a expressão de nazwada se toldou. — Que inferno, martelo forte! Se você fosse qualquer outra pessoa, e não o primo de Ergon, e se seu estratagema tivesse sido um pouquinho menos eficaz, eu teria mandado enforcá-lo por má conduta. Horen engoliu em seco enquanto imaginava um laço apertando seu pescoço. Com o dedo médio da mão direita, nazwada batia no braço da sua cadeira de espaldar alto com velocidade crescente até que parou para fazer uma pergunta. — Você quer continuar a lutar ao lado dos Varden, Horen? — Sim, minha lady, respondeu ele sem hesitar. — E o que está disposto a suportar para permanecer no meu exército? — Ora, não se permitiu refletir muito sobre as consequências. O que for preciso, minha lady, a tensão no rosto de nazwada se abrandou, e ela concordou em silêncio, parecendo satisfeita. — Esperava que você dissesse isso. A tradição e os precedentes estabelecidos me permitem apenas três opções. A primeira, posso enforcá-lo, mas não o farei por uma infinidade de motivos. A segunda, posso sentenciá-lo a trinta chibatadas e depois dispensá-lo das nossas fileiras. Ou a terceira, posso lhe dar cinquenta chibatadas e mantê-lo sob meu comando. — Cinquenta chibatadas não são muito mais do que trinta, pensou Horen, tentando reunir coragem. Ele umedeceu os lábios. Eu seria açoitado onde todos pudessem ver. As sobrancelhas de nazwada se ergueram um centímetro, se tanto. Seu orgulho não tem nenhum papel nisso, martelo forte. A punição deve ser severa para que outros não se sintam tentados a seguir seu exemplo. E é preciso que sejam em público para que Osvarden, como um todo, tirem proveito da lição. Se tiver a metade da inteligência que parece ter, você saberia, ao desafiar as ordens de Edric, que sua decisão teria consequências e que essas consequências teriam grande probabilidade de ser desagradáveis. A escolha que deve fazer agora é simples. Vai querer permanecer com Osvarden ou vai abandonar seus amigos e sua família para seguir seu próprio caminho? Horen ergueu o queixo com raiva por nazwada questionar sua palavra. Não irei embora, Lady Nazwada. Por maior que seja o número de chibatadas que a senhora designar, elas não poderão doer mais do que a perda da minha casa e do meu pai. Não, disse nazwada baixinho, não poderiam mesmo. Um dos mágicos da duva, Angata, irá supervisionar o seu açoitamento e cuidará de você ao final para se certificar de que o açoite não lhe cause lesões permanentes. No entanto, ele não vai curar totalmente os ferimentos, nem você poderá procurar um mágico por conta própria que cure suas costas. Entendi. Seu açoitamento vai se realizar assim que Jormundur conseguir reunir a tropa. — Até esse momento, você deverá permanecer sob custódia numa tenda junto ao pelourinho. Horen ficou aliviado por não ter de esperar muito. Não queria ser forçado a penar dias a fio com a preocupação do que o aguardava. Minha Lady — ele fez uma reverência — e ela o dispensou com o movimento de um dedo. Girando nos calcanhares, Horen saiu marchando do pavilhão. Dois guardas assumiram posição de cada lado quando surgiu. Sem olhá-lo nem falar com ele, atravessaram o acampamento, conduzindo até que chegaram a uma pequena tenda vazia, perto do pelourinho enegrecido, que ficava numa pequena elevação, pouco adiante dos limites do acampamento. Era uma coluna de uns dois metros de altura, com uma grossa viga transversal perto do topo, a qual eram amarrados os pulsos dos prisioneiros. Filas de arranhões das unhas dos homens açoitados cobriam essa viga. Horen se forçou a olhar para o outro lado e então se abaixou para entrar na tenda. O único móvel ali dentro era um banco de madeira muito gasto. Sentou e se concentrou na respiração, determinado a manter a calma. Com a passagem dos minutos, começou a ouvir o som das botas contra o chão e o retinir das cotas de malha à medida que os Varden se reuniam em torno do pelourinho. Horen imaginou os milhares de homens e mulheres com os olhos fixos nele, até mesmo os moradores de Carvajal. Seu pulso se acelerou e o suor brotou na sua fronte. Após cerca de meia hora, a feiticeira Triana entrou na tenda e fez com que se despisse até estar apenas com as calças, o que deixou Horen embaraçado, se bem que a mulher parecesse não perceber. Triano examinou primeiro e chegou a lançar um encantamento adicional de cura no seu ombro esquerdo, onde o soldado lhe cravar a flecha de uma besta. Depois, ela o declarou apto a continuar e lhe deu uma camisa de ameagem para usar no lugar da antiga. Horen tinha acabado de vestir a camisa pela cabeça quando Catrina entrou na tenda abrindo caminho à força. Quando o viu, Horen se sentiu dominado pela alegria e pelo pavor em doses iguais. Catrina relanciou o olhar entre ele e Triana e então fez uma mesura para a feiticeira. — Posso falar com meu marido a sós, por favor? — Sem dúvida. Eu vou esperar do lado de fora. Assim que Triana saiu, Catrina correu para Horen e se jogou em seus braços. Ele a abraçou com a mesma ferocidade com que ela o abraçava, pois não a via desde que voltara para os Varden. — Ah, como senti sua falta! Sussurrou Catrina no seu ouvido. — E eu a sua! Murmurou ele. Afastaram-se apenas o suficiente para poderem se olhar nos olhos. E então Catrina franziu o senho. — Está errado! — Procurei na zoada e lhe implorei que o perdoasse, ou pelo menos reduzisse a quantidade de chibatadas, mas ela se recusou a atender ao meu pedido. — Eu preferia que você não tivesse feito isso — disse ele, passando as mãos para cima e para baixo nas costas de Catrina. — Por quê? — Porque eu disse a ela que queria ficar com os Varden e não quero voltar atrás na palavra dada. — Mas está errado — repetiu Catrina, agarrando-o pelos ombros. — Corme contou o que você fez, Hora. Você matou duzentos soldados sozinho. E se não fosse pelo seu heroísmo, nenhum dos homens com vocês teria sobrevivido. Na zoada deveria estar lhe dando presentes e louvores, não mandar que seja punido como um criminoso qualquer. — Não importa se isso é certo ou errado — disse ele — é necessário. Se estivesse no lugar de na zoada, eu mesmo teria dado essa ordem. Catrina estremeceu. — Mas cinquenta chibatadas? Por que tantas? Homens já morreram por serem açoitados tantas vezes. Só se tinham o coração fraco. — Não se preocupe. Vai ser preciso mais do que isso para me matar. Um sorriso fraco passou rápido pelos lábios de Catrina. Então um soluço lhe escapou e ela grudou o rosto no peito do marido. Ele a aconchegou nos braços, afagando seus cabelos e tentando tranquilizá-la da melhor maneira possível, mesmo que não se sentisse nem um pouco melhor do que ela. Depois de alguns minutos, Ronald ouviu um corneto açoar do lado de fora da tenda e soube que seu tempo junto estava se encerrando. — Quero que você faça uma coisa por mim — disse ele, soltando-se do abraço de Catrina. — O que? — perguntou ela, enxugando as lágrimas. — Volte para a nossa tenda e só saia depois que o açoitamento terminar. Catrina pareceu chocada com o pedido. — Não, não vou sair do seu lado, não agora. — Por favor, Catrina, você não deveria ver isso. — E você não deveria ter de se submeter a isso — retrucou ela. — Deixe para lá. Sei que você quer ficar ao meu lado, mas vou poder suportar isso melhor se souber que você não está aqui assistindo. — Eu provoquei esse castigo, Catrina, e não quero que também você sofra por causa dele. — Saber o que está acontecendo com você vai me doer de qualquer modo, não importa onde eu esteja — disse ela com expressão tensa. — Mesmo assim, vou fazer o que me pede, mas só porque vai ajudá-lo a atravessar essa tortura. Você sabe que eu preferiria que o meu corpo recebesse o açoit em vez do seu, se isso fosse possível. — E você sabe — e ele beijou nas bochechas — que eu não permitiria que você assumisse meu lugar. Com os olhos cheios de lágrimas novamente, Catrina puxou Roran para mais perto e o abraçou com tanta força que ele teve dificuldade para respirar. Os dois ainda estavam abraçados quando a aba da tenda se abriu e Jormundur entrou com dois falcões da noite. Catrina se afastou de Roran, fez uma mesura para Jormundur e então, sem uma palavra, saiu discretamente da tenda. — Chegou a hora — disse Jormundur, estendendo a mão para Roran. Concordando em silêncio, Roran se levantou e permitiu que Jormundur e os guardas o escoltassem até o Pelourinho, do lado de fora. Fileiras e mais fileiras de Varden se acotovelavam na área em torno do Pelourinho, cada homem, mulher, anão e urgal em pé, com a coluna ereta e os ombros aprumados. Depois de um primeiro olhar para o exército reunido, Roran voltou os olhos para o horizonte distante e fez o que pôde para ignorar os circunstantes. Os dois guardas levantaram os braços de Roran acima da cabeça e prenderam seus pulsos à viga do Pelourinho. Enquanto faziam isso, Jormundur deu a volta para passar diante do tronco e estendeu um tarugo forrado de couro. — Tome, morda isso! disse ele em voz baixa. — Vai evitar que você se machuque. Grato, Roran abriu a boca e deixou que Jormundur encaixasse o tarugo entre seus dentes. O couro curtido tinha um gosto amargo como o de frutos de carvalho. Ouviu-se então uma corneta e um rufar de tambores. Jormundur leu em voz alta as acusações contra Roran e os guardas cortaram a camisa de aneagem que ele usava. Roran estremeceu quando o ar frio envolveu seu torso nu. Um instante antes de ser atingido, Roran ouviu açoites unindo pelo ar. A sensação era de que uma vara de metal incandescente havia sido aplicada de um lado a outro das suas costas. Ele arqueou as costas e mordeu o tarugo. Um gemido involuntário escapou-lhe, se bem que o tarugo abafasse o som tanto que achou que ninguém mais ouviu. — Hum! disse o homem que brandiu o açoite. O choque do segundo golpe fez com que ele gemesse de novo. Daí em diante, porém, permaneceu em silêncio determinado a não aparentar fraqueza diante de todos os Varden. O açoitamento era mais doloroso que os inúmeros ferimentos que Roran havia sofrido nos últimos meses. Mas, depois de cerca de doze golpes, ele desistiu de lutar contra a dor e, se entregando a ela, entrou num transe anevoado. Seu campo de visão se estreitou até que a única coisa que via era madeira gasta à sua frente. Por vezes, sua visão falhava e tudo desaparecia quando ele caía em breves ataques de inconsciência. Depois do que parecia um tempo interminável, Roran ouviu a voz distante e apagada em tuar trinta e o desespero dominou enquanto se perguntava — Como suportarei mais vinte chibatadas? Pensou então em Katrina e no filho por vir e esse pensamento lhe deu forças. Roran acordou para se descobrir deitado de bruxos no cátrio da tenda que ele e Katrina dividiam. Ela estava ajoelhada ao seu lado, afagando seus cabelos e murmurando no seu ouvido enquanto alguém besuntava as listas nas suas costas com uma substância fria e grudenta. Ele se encolheu e se enrijeceu quando a pessoa anônima tocou num ponto especialmente sensível. — Não é assim que eu trataria um paciente meu. Ele ouviu Triana dizer num tom arrogante. — Se você tratar todos os seus pacientes como está tratando Roran, respondeu a outra mulher, ficarei surpresa de qualquer um ter sobrevivido aos seus cuidados. Depois de um instante, Roran reconheceu a segunda voz. Era Angela, a herbolar estranha de olhos brilhantes. — Como? exclamou Triana. Não vou ficar aqui parada para ser insultada por uma vidente insignificante que luta até mesmo para lançar o mais simples dos encantamentos. Sente-se então se quiser, mas esteja você sentada ou em pé, continuarei a insultá-la até admitir que o músculo das costas se prenda aqui e não lá. Roran sentiu um dedo tocá-lo em dois lugares diferentes a pouco mais de um centímetro um do outro. Ora, e Triana saiu da tenda. Catrina sorriu para o marido e pela primeira vez ele percebeu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. — Roran, você está me entendendo? perguntou ela. Está acordado? — Acho, acho que sim, respondeu ele com voz rouca. Seu maxilar doía de ter mordido o tarugo com tanta força por tanto tempo. Ele tossiu e então fez uma careta quando cada uma das cinquenta listas nas suas costas latejou. — Pronto, disse Angela, terminei. É espantoso. Eu não esperava que você e Triana ajudassem tanto, disse Catrina. — Por ordem, de nazoada. — Nazoada? Por que ela ia... — Você vai ter de perguntar a ela. Diga a ele que não se deite de costas se puder evitar. E ele deveria ter cuidado ao se virar de um lado para o outro para não abrir as cascas das feridas. — Obrigado, murmurou Roran. Atrás dele, Angela deu uma risada. — Nem pense nisso, Roran, ou melhor, pense um pouco nisso sim, mas não lhe dê importância excessiva. Além do mais, eu acho engraçado ter cuidado de ferimentos tanto nas suas costas como nas de Elagon. — Muito bem, eu já vou indo. Cuidado com furões. Quando a Herbolária foi embora, Roran fechou os olhos de novo. Os dedos suaves de Catrina afagaram sua testa. — Você teve muita coragem? — disse ela. — Tive? — Teve. Jormundura e todos os outros me disseram que você em nenhum momento gritou e nem pediu que a punição parasse. — Que bom! Ele queria saber até que ponto seus ferimentos eram graves, mas relutava em forçar Catrina a descrever as lesões nas suas costas. Ela, porém, percebeu esse seu desejo. — Angela acredita que com um pouco de sorte você não ficará com cicatrizes muito feias. Seja como for, assim que estiver completamente curado, Ergon ou outro mágico poderá removê-las das suas costas e você ficará como se não tivesse sido açoitado. — Hum... — Quer beber alguma coisa? — ofereceu ela. — Estou com um bule de chá de milefolio quase pronto. — Quero sim, por favor. Quando Catrina se levantou, Horan ouviu outra pessoa entrar na tenda. Abriu o olho e ficou surpreso ao ver Nazwada em pé ao lado do poste de entrada. Apesar das fisgadas de dor nas costas, Horan conseguiu se erguer parcialmente e com a ajuda de Catrina girou para ficar sentado. Apoiando-se na esposa, ele começou a se levantar, mas Nazwada fez um gesto. — Não quero lhe causar mais nenhuma aflição além da que já causei. — Por que a senhora veio aqui, Lady Nazwada? — Quis saber, Catrina. Horan parecia repousar para se recuperar, não passar o tempo conversando quando não é necessário. Horan pôs a mão no ombro esquerdo de Catrina. — Posso falar se for preciso, disse ele. Adentrando a tenda, Nazwada levantou a barra do seu vestido verde e se sentou no pequeno baú de pertences que Catrina havia trazido de Carvajal. — Tenho outra missão para você, Horan. Ela começou a dizer depois de arrumar as pregas da saia. Um pequeno ataque surpresa semelhante àqueles dos quais participou. — E quando vou partir? Perguntou ele confuso por Nazwada ter lhe dado ao trabalho de vir informá-lo em pessoa de uma missão tão simples. — Amanhã. Catrina regalou os olhos. — A senhora enlouqueceu? — Catrina, murmurou Horan procurando acalmá-la. — A última missão em que a senhora o enviou quase o matou e agora ele acaba de ser açoitado a um ponto em que por um triz não perdeu a vida. — A senhora não pode lhe ordenar que volte ao combate tão cedo. Ele não duraria mais que um minuto contra os soldados de Gabatórix. — Posso e devo, respondeu Nazwada com tanta autoridade na voz que Catrina se calou e esperou ouvir a explicação da líder, apesar de Horan poder ver que sua raiva não havia diminuído. Olhando para ele intensamente, Nazwada prosseguiu. — Horan, como você pode estar a par ou não, nossa aliança com os Urgaus está à beira de um colapso. — Um dos nossos assassinou três Urgaus enquanto você estava a serviço do Capitão Edric, que talvez seja do seu agrado saber, não é mais capitão. Seja como for, mandei enforcar o pobre desgraçado que matou os Urgaus, mas desde então nossas relações com os guerreiros de Garzog se tornaram cada vez mais precárias. — E o que isso tem a ver com Horan quis saber, Catrina. Nazwada crispou os lábios antes de responder. — Preciso convencer os Varden a aceitar a presença dos Urgaus sem mais derramamento de sangue. E a melhor forma de fazer isso é mostrando aos Varden que nossas duas raças podem trabalhar juntas na busca pacífica de um objetivo comum. — Para esse fim, o grupo com o qual você viajará conterá humanos e Urgaus em números iguais. — Mas isso ainda não, Catrina começou a dizer. — Eu estou pondo todos eles sob seu comando, martelo forte. — Meu comando, perguntou Horan pasmo. — Por quê? — Porque você, explicou ela com um sorriso sem alegria. Fará o que tiver de fazer para proteger seus amigos e família. Nisso, você é como eu, apesar de minha família ser maior que a sua, pois considero todos os Varden e meus parentes. — Além disso, por ser primo de Ergon, não posso permitir que volte a cometer insubordinação, pois, se isso acontecer, não terei escolha a não ser executá-lo ou expulsá-lo dos Varden, e não desejo nenhum desses acontecimentos. portanto, estou lidando seu próprio batalhão para que não tenha superior ao qual possa desobedecer, com exceção de mim. Se desconsiderar minhas ordens, é melhor que seja para matar Galbatorix. Nenhum outro motivo o salvará de destino pior do que as chibatadas que recebeu hoje. E estou lhe dando esse comando, porque você já provou ser capaz de convencer outros a segui-lo, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Mais do que ninguém, você tem condições de manter o controle sobre um grupo de Urgaus e humanos. Eu mandaria Ergon se pudesse, mas como ele não está aqui, a responsabilidade será sua. Quando os Varden souberem que o próprio primo de Ergon, Hora Martelo Forte, aquele que matou quase duzentos soldados sozinho, seguiu numa missão com Urgaus, e que a missão foi um sucesso, poderemos ainda manter os Urgaus como nossos aliados durante toda esta guerra. Foi por isso que mandei Angela e Triana curarem suas lesões mais do que seria costumeiro. Não para poupá-lo da punição, mas porque preciso de você em condições para comandar. Agora, o que me diz Martelo Forte, posso contar com você? Hora olhou para Katrina, sabia que ela desejava desesperadamente que dissesse a Nazwada que se sentia incapaz de comandar um ataque surpresa. Baixando os olhos para não precisar ver a aflição da esposa, Hora pensou no imenso exército que os Varden enfrentavam e então respondeu no murmúrio rouco, Pode contar comigo, Lady Nazwada. PASTA 43 Entre as nuvens De Trojan, Safira voou os oito quilômetros até o portão interno de Fatendur. Em seguida, ela e Ergon entraram no túnel que conduzia ao leste por vários quilômetros subterrâneos. Ergon poderia ter corrido a extensão do túnel em mais ou menos dez minutos, mas como a altura do teto impedia Safira de voar ou de saltar, ela não teria sido capaz de acompanhá-lo, de modo que ele foi obrigado a limitar sua velocidade a uma caminhada mais intensa. Uma hora mais tarde, emergiram no vale Oddej, que ia de norte a sul. Aninhado entre os pés da montanha no topo do estreito vale repleto de samambaias, ficava Fernoth Merna, um lago de razoáveis proporções que parecia uma gota de tinta preta entre as gigantescas montanhas da cadeia Beor. Da extremidade norte do lago fluía o Ragnidarm, que serpenteava a vale acima até se juntar com o As-Ragnid nos flancos de Moldum, a Orgulhosa, a montanha mais ao norte dos Beor. Deixaram Trojan bem antes da alvorada, e embora o túnel houvesse diminuído a velocidade da dupla, ainda era cedo. A tosca faixa de céu acima estava bloqueada por leves raios amarelados por onde a luz do sol penetrava entre os picos das imensas montanhas. No vale abaixo, cristas de pesadas nuvens grudavam-se aos flancos de formações rochosas com enormes cobras cinzentas. Pequenas nuvens de névoa branca vagavam da superfície cristalina do lago. Eragon e Safira pararam na beira de Fernuth Merna para beber água e reabastecer os sacos de pele para o trecho seguinte da viagem. A água vinha da neve congelada do alto das montanhas. Era tão gelada que fazia os dentes de Eragon doerem. Ele fechou os olhos e bateu com os pés no chão, gemendo quando uma pontada de dor ocasionada pelo gelo atravessou sua cabeça. À medida que o latejar foi diminuindo, ele olhou para o lago. Entre as cortinas de névoa em movimento, avistou as ruínas de um amplo castelo construído sobre uma pedra cortada nas montanhas. espessas ramificações. de era estrangulavam as paredes decretas, mas fora isso, a estrutura parecia sem vida. Eragon estremeceu. O edifício abandonado tinha uma aparência gourenta, calamitosa, como se fosse a carcaça decadente de alguma fera maligna. — Pronto? — Safira perguntou. — Pronto, ele respondeu e montou na cela. De Fernoth-Merna, Safira voou para o norte, seguindo o Vale Oldred para fora das montanhas Beor. O vale não dava diretamente em Elesmera, que ficava mais ao norte, mas não tinha outra escolha a não ser permanecer ali, já que as passagens entre as montanhas tinham mais de oito quilômetros de altura. Safira voava na altitude máxima suportada por Éragon, porque era mais fácil para ela ultrapassar longas distâncias na atmosfera rarefeita das grandes altitudes do que em meio ao ar denso próximo ao solo. Éragon protegia-se contra as temperaturas geladas, vestindo diversas camadas de roupa e escudando-se do vento, com um encanto que dividia a corrente de ar gelado de modo que fluísse do lado sem lhe causar nenhum desconforto. Montar Safira era tudo menos relaxante, mas, quando ela mantinha um ritmo lento e estável, Éragon não precisava se concentrar e manter o seu equilíbrio como era obrigado a fazer quando ela dava uma guinada, mergulhava ou empreendia alguma manobra mais elaborada. A maior parte do tempo ele dividia conversando com Safira, pensando nos eventos das últimas semanas e estudando a eternamente mutante paisagem abaixo. Você usou magia sem a língua antiga quando os anões o atacaram, disse Safira. É muito perigoso fazer isso. Eu sei, mas eu não tinha tempo para pensar nas palavras. Além do mais, você nunca usa a língua antiga para lançar encantos. Isso é diferente, eu sou um dragão. Nós não precisamos da língua antiga para demonstrar nossas intenções. Sabemos o que queremos e não mudamos de opinião tão facilmente quanto elfos ou humanos. O sol alaranjado estava um palmo acima do horizonte quando Safira atravessou a boca do vale por sobre as planícies reovadas e vazias que acompanhavam as montanhas Beor. Esticando-se na cela, Ergon olhou naquela direção e balançou a cabeça, maravilhado pela grande quantidade de quilômetros que haviam viajado. Se ao menos tivessem podido voar para El Esmera naquela primeira vez, ele disse, teríamos tido muito mais tempo para passar com Oromis e Glider. Safira indicou sua concordância com um leve balançar de cabeça. Ela voou até o sol se pôr, as estrelas cobrirem o céu e as montanhas virarem uma mancha escura atrás deles. Teria continuado até de manhã, mas Ergon insistiu para que parassem e descansassem. Você ainda está cansada da viagem a Fartendur. Nós podemos viajar à noite amanhã e também no dia seguinte, mas agora devemos dormir. Embora Safira não gostasse da proposta, concordou e aterrissou perto de alguns salgueiros ao longo de um córrego. Assim que desmontou, Ergon descobriu que suas pernas estavam tão rígidas que teve dificuldades para permanecer de pé. Retirou a cela de Safira e então esticou seu saco de dormir próximo a ela e se enroscou com as costas grudadas no corpo quente do dragão. Ele não necessitava de uma tenda, pois ela o abrigava com uma das suas asas como um falcão protegia sua cria. Os dois mergulharam em seus respectivos sonhos que misturavam-se de uma maneira estranha e maravilhosa, já que as suas mentes permaneciam ligadas mesmo durante o sono. Assim que o primeiro sinal de luz surgiu a leste, Ergon e Safira seguiram seu caminho planando bem acima das planícies verdejantes. Um forte vento de proa começou a soprar no meio da manhã, o que diminuiu a velocidade de Safira pela metade. Por mais que se esforçasse, ela não conseguia se alçar acima do vento. Durante todo o dia lutou contra a forte corrente de ar. Era um trabalho árido, e embora Ergon lhe desse o máximo de força que ousava dar, a tarde sua exaustão já era profunda. Ela rodopiou para baixo e aterrissou sobre uma pequena elevação na planície relvada e ficou sentada com as asas dobradas no chão, arquejando e tremendo. Nós deveríamos ficar aqui nesta noite, Ergon disse. Não. Safira, você não está em condições de continuar a viagem. Vamos acampar aqui até você melhorar. Quem sabe o vento não diminui durante a noite. Ele ouviu a aspereza úmida da língua quando ela lambeu os veixos e depois o sobe e desce dos pulmões quando ela recomeçou a arquejar. Não. Nessas planícies o vento pode soprar por semanas ou até meses a fio. Não podemos esperar a calmaria. Mas eu não vou desistir apenas porque estou sentindo dor, Ergon. Muitas coisas estão em jogo. Então deixe-me lhe dar energia de Aren. Tem mais do que suficiente no anel para sustentar você daqui a Duvalden Não, ela repetiu. Poupe Aren para quando nós não tivermos mais nenhum recurso. Eu posso descansar e me recuperar na floresta. Aren toda vida talvez não seja útil a qualquer momento. Você não deveria desperdiçá-lo simplesmente para melhorar meu desconforto. Mas eu odeio ver você sofrendo tanto. Um leve rosnado escapou dela. Meus ancestrais e os dragões selvagens não recuariam por causa de uma brisa infantil como essa e nem eu recuarei. E com isso ela saltou de volta para o ar carregando Ergon consigo enquanto se preparava para encarar novamente o vento. À medida que o dia se encaminhava para o fim e o vento ainda soprava em torno deles, afrontando Safira como se o destino estivesse determinado a impedir que chegassem a Duvalden Varden, Ergon pensou na Ananglumla e na fé que ela nutria pelos seus deuses anões. E pela primeira vez em sua vida sentiu desejo de rezar, retirando-se de seu contato mental com Safira, que estava tão cansada e preocupada que nem reparou, Ergon sussurrou — Gunthera, rei dos deuses, se existirdes e se puderdes me ouvir e se tiverdes o poder então, por favor, acalmai o vento. Sei que não soa não, mas o rei Hotgar me adotou em seu clã e imagino que isso me dá o direito de vos dirigir numa oração. Gunthera, por favor, nós temos de chegar a Duvalden Varden o mais rápido possível, não apenas pelo bem dos Varden, mas também pelo bem de seu povo, os Knurlan. Por favor, eu vos rogo, acalmai o vento. Safira não aguentará muito mais. Então, sentindo-se levemente tolo, Ergon estendeu-se na direção da consciência de Safira, encolhendo-se em solidariedade ao sentir seus músculos queimando. Mais tarde, naquela noite, quando tudo estava frio e negro, o vento ficou moderado e em seguida se transformou em uma confortável lufada. Quando a manhã chegou, Ergon olhou para baixo e avistou a dura e seca paisagem do deserto Hadarac. Maldição, lamentou ele, porque não haviam ido tão longe quanto esperava. Não chegaremos à Elesmera hoje, não é? Não, a não ser que o vento decida soprar na direção oposta e nos carregue até lá em suas costas. Safira laborou em silêncio por mais alguns minutos e depois acrescentou. Entretanto, tirando qualquer outra surpresa desagradável, nós devemos chegar a Duvaldenwarden ao anoitecer. Ergon gemeu. Eles aterrissaram apenas duas vezes naquele dia. Uma vez, enquanto estavam no solo, Safira devorou uma parelha de patos que capturara e matara com uma rajada de fogo. Além disso, ela não comeu nada. Para poupar tempo, Ergon comia suas refeições na cela mesmo. Como Safira havia previsto, Duvaldenwarden ficou à vista assim que o sol começou a se pôr. A floresta apareceu diante deles com uma interminável extensão de verde. Árvores milenares, carvalhos, faias e bordos dominavam as partes externas mais para dentro. No entanto, Ergon sabia, davam lugar aos proibitivos pinheiros que formavam o grosso da floresta. A madrugada já se instalara no campo quando chegaram à fronteira de Duvaldenwarden e Safira deslizou para uma suave aterrissagem abaixo dos galhos espalhados de um gigantesco carvalho. Dobrou as asas e se sentou por um instante cansada demais para prosseguir. Sua língua carmesim pendia da boca. Enquanto ela descansava, Ergon ouvia o farfalhar das folhas, o piar das corujas e o churrear dos insetos noturnos. Quando já estava suficientemente recuperada, Safira seguiu em frente, passou entre dois gigantescos carvalhos cobertos de musgo e assim cruzou Duvaldenwarden andando. Os elfos haviam tornado possível para qualquer um ou qualquer coisa entrar andando na floresta por meio de magia e como os dragões não contavam apenas com seus corpos para voar, Safira não poderia entrar enquanto estivesse no ar ou suas asas falhariam e ela cairia do céu. Aqui já deve ser suficiente, supôs Safira parando em uma pequena campina a vários metros do perímetro da floresta. Ergon desafivelou as correias das suas pernas e deslizou pelo flanco do dragão. Deu uma busca pela campina até encontrar uma faixa de terra nua. Com suas mãos cavou um buraco raso de mais ou menos cinquenta centímetros de diâmetro. Convocou um pouco de água para encher o buraco e então proferiu o encanto da cristalomancia. A água tremeluziu e adquiriu um suave brilho amarelado quando Ergon identificou o interior da cabana de Oromis. O elfo de cabelos cor de prata estava sentado à mesa na cozinha lendo um pergaminho esfacelado. Oromis levantou o olhar para Ergon e balançou a cabeça em um reconhecimento desprovido de surpresa. Mestre chamou Ergon e contorceu a mão na frente do peito. Saudações Ergon tenho estado à sua espera onde você está? Safira e eu acabamos de alcançar do Valdem Varden. Mestre eu sei que prometemos retornar a Elasmera mas os Varden estão apenas alguns dias da cidade de Fenster e são vulneráveis sem a nossa presença. não temos não temos tempo para voar até aí o senhor poderia responder as nossas perguntas aqui através da cristalomancia Oromis recostou-se em sua cadeira o seu rosto anguloso grave e pensativo não instruirei vocês a distância Ergon posso adivinhar algumas das coisas que desejam perguntar a mim e esses são assuntos que devemos discutir frente a frente por favor mestre Simurtag e Thor não Ergon entendo o motivo de sua urgência mas seus estudos são tão importantes quanto proteger os Varden talvez até mais importantes nós devemos proceder adequadamente ou nada será feito Ergon suspirou e se inclinou à frente sim mestre Oromisa sentiu com a cabeça Glaedir e eu estamos esperando por vocês vou em segurança e com rapidez temos muito o que conversar sim mestre sentindo-se entorpecido e exausto Ergon encerrou o assunto a água foi tragada pelo solo ele segurou a cabeça nas mãos mirando a faixa de terra molhada entre seus pés a respiração pesada de safira estava audível ao seu lado acho que temos de seguir viagem ele concluiu sinto muito a respiração fez uma pausa por um momento enquanto o dragão lambiu os beiços está tudo bem não vou ter um colapso ele levantou olhar para ela tem certeza tenho apesar de relutante Ergon levantou se montou em suas costas já que estamos indo para el esmera ele disse apertando as correias em volta das pernas nós deveríamos visitar a árvore menoa novamente quem sabe não descobrimos finalmente o que solembum quis dizer uma nova espada seria certamente bem vinda quando Ergon encontrar a solembum pela primeira vez em terra o menino gato disser a ele quando chegar a hora e você precisar de uma arma olha embaixo das raízes da árvore menoa depois quando tudo parecer perdido e o seu poder não for suficiente vá até a pedra Kutian e diga o seu nome para abrir o cofre das almas Ergon ainda não sabia onde ficava a pedra de Kutian mas durante sua primeira estada em El Esmera ele e Safira tiveram inúmeras chances de examinar a árvore menoa não haviam descoberto nenhuma pista que indicasse o paradeiro exato da suposta arma musgo terra cascas de árvore e ocasionais formigas eram as únicas coisas que haviam encontrado entre as raízes da árvore menoa e nada disso indicava onde deveriam escavar Solembum pode não ter tido a intenção de dizer espada Safira apontou meninos gatos adoram charadas quase tanto quanto os dragões se ela existe essa arma deve ser um pedaço de pergaminho com um encanto escrito ou um livro ou uma pintura ou um pedaço afiado de pedra ou qualquer outra coisa perigosa seja lá o que for espero que encontremos quem sabe quando teremos outra chance de voltar a elesmera Safira jogou para o lado uma árvore caída que aparecera diante de si se agachou e abriu as asas aveludadas os maciços músculos dos ombros entumecendo com os movimentos Eragun deu um berro e agarrou a parte da frente de sua cela quando ela se movimentou para a frente e para cima com inesperada força erguendo-se acima do topo das árvores com um único e vertiginoso impulso rodando por cima do mar de galhos de diversos tamanhos e formatos Safira orientou-se para a direção noroeste e seguiu para a capital dos elfos as batidas de suas asas lentas e pesadas pasta 44 marradas o ataque o ataque ao comboio de suprimentos transcorreu quase exatamente como Horen tinha planejado três dias depois de deixarem o contingente principal dos Varden ele e os outros cavaleiros desceram pela beira de uma ravina e atingiram de lado a fileira de carroções enquanto isso os urgaus saltaram de onde estavam escondidos atrás de rochas espalhadas no leito da ravina para tracar o comboio pela frente forçando-o a parar os soldados e carroceiros lutaram com bravura mas a emboscada os tinha apanhado enquanto estavam sonolentos e desorganizados e a força de Horen logo os dominou nenhum dos humanos ou urgaus morreu no ataque e somente três sofreram ferimentos dois humanos e um urgal Horen matou alguns soldados por si mesmo mas na maior parte do tempo manteve-se recuado concentrando-se em dirigir o ataque como agora era sua responsabilidade ainda estava se sentindo pouco ágil e dolorido pelo açoitamento que tinha suportado e não queria se esforçar mais do que necessário para não romper a teia de cascas de ferida que cobria suas costas até aquele momento Horen não tivera dificuldade para manter a disciplina entre os vinte humanos e vinte urgaus apesar de ser óbvio que nenhum dos dois grupos se gostava e nem confiava um no outro atitude compartilhada por Horen pois encarava os urgaus com a mesma suspeita e repulsa que teria qualquer homem que tivesse crescido nas proximidades da espinha haviam conseguido trabalhar juntos durante os três últimos dias praticamente sem que uma voz se levantasse Horen sabia que o fato dos dois grupos terem conseguido cooperar tão bem tinha muito pouco a ver com sua capacidade de comandante na zoada em Nargarsvog tiveram extremo cuidado ao escolher os guerreiros que deveriam seguir com ele selecionando apenas aqueles com reputação de agilidade com a espada bom discernimento e acima de tudo de índole calma e constante contudo contudo depois de encerrado o ataque ao comboio de suprimentos quando seus homens estavam ocupados arrastando os corpos dos soldados e dos carroceiros para formar uma pilha e Horen cavalgava para cima e para baixo pela linha de carroções supervisionando o trabalho ele ouviu um grito de agonia de algum ponto perto da outra extremidade do comboio pensando que talvez outro contingente de soldados tivesse por acaso chegado ali Horen gritou para Karn e alguns outros virem se juntar a ele e tocou os flancos de fogo na neve com as esporas para galopar até a retaguarda dos carroções quando Urgaus haviam amarrado um soldado inimigo ao tronco encarquilhado de um salgueiro e estavam se divertindo com espetadas e cutucões das suas espadas praguejando Horen desmontou de fogo na neve e com um único golpe do martelo encerrou a agonia do homem um turbilhão de poeira envolveu o grupo quando Karn e mais quatro guerreiros chegaram a galope ao salgueiro puxaram as rédeas das montarias e entraram em forma de cada lado de Horen mantendo as armas preparadas o Urgal Maior um guerreiro chamado Yarbog deu um passo à frente partelo forte porque você interrompeu nossa diversão ele ainda teria dançado para nós por muitos minutos enquanto estiverem sob meu comando disse Horen com a voz contida vocês não torturarão cativos sem motivo entenderam? muitos desses soldados foram forçados a servir Galbatorix a contragosto muitos deles são nossos amigos parentes ou vizinhos e embora devamos lutar contra eles não quero que sejam tratados com crueldade se não fosse pelos caprichos do destino qualquer um de nós humanos poderia estar aí no lugar desses homens nossos inimigos não são eles Galbatorix sim da mesma forma que o inimigo de vocês a fronte pesada do Urgal se enfarruscou quase escondendo seus olhos amarelos fundos mas você ainda os mata não mata porque não podemos nos divertir enquanto pulam e dançam primeiro Roland se perguntou se o crânio do Urgal seria espesso demais para quebrar com o martelo porque isso é errado no fim de tudo ele lutou para reprimir a raiva e então apontou para o soldado morto e se ele fosse alguém da sua própria raça que tivesse sido dominado pelo espectro de Durza você também o teria atormentado? claro que sim respondeu Iarborg iam querer que nós lhe fizéssemos cócegas com as nossas espadas para terem oportunidade de provar sua bravura antes de morrer não é assim com os humanos sem chifres ou vocês não conseguem aguentar dor? ora não sabia ao certo qual era a gravidade entre os Urgaus do insulto de chamar alguém de sem chifres mas mesmo assim não tinha a menor dúvida de que questionar a coragem de alguém era uma ofensa tão forte entre os Urgaus quanto entre os humanos se não era maior qualquer um de nós poderia suportar mais dor sem gritar do que você Iarborg respondeu ele segurando melhor o machado e o escudo agora a menos que você queira experimentar uma agonia tamanha que nem possa imaginar entregue-me sua espada então desamarre o pobre desgraçado e o carregue até onde estão os outros corpos depois vá cuidar dos cavalos de carga ficarão sob sua responsabilidade até chegarmos de volta aos Varden sem esperar que o Urgaus obedecesse Hora se virou e segurou as rédeas de fogo da neve preparando-se para montar de novo no garanhão não rosnou Iarborg com o pé no estribo Hora ficou paralisado e praguejou consigo mesmo em silêncio tivera esperança de que uma situação exatamente como essa não surgisse durante a incursão não perguntou ele dando meia volta você está se recusando a obedecer as minhas ordens não respondeu Iarborg arreganhando os lábios para mostrar as presas curtas eu estou desafiando pela liderança dessa tribo Martelo Forte e Urgal jogou para trás a cabeça enorme dando um berro tão forte que os outros humanos e Urgaus pararam o que estavam fazendo e correram em direção ao Salgueiro até que todos os 40 estavam reunidos em torno de Iarborg e Hora quer que cuidemos da criatura para você perguntou Karr com a voz vibrante desejando que não houvesse tantos espectadores Roran abanou a cabeça não eu vou lidar com ele sozinho apesar das suas palavras estava feliz por ter seus homens ao lado diante da fileira de Urgaus volumosos de pele cinzenta os humanos eram menores que os Urgaus mas todos com exceção de Roran estava a cavalo o que lhes daria uma ligeira vantagem se houvesse uma luta entre os dois grupos se isso viesse a ocorrer a magia de Karr seria de pouca utilidade pois os Urgaus tinham o seu próprio feiticeiro um xamã cujo nome era de Zagra e que pelo Roran vira de Zagra era dos dois o mágico mais poderoso embora não fosse tão conhecedor dos matizes da sua arte secreta não é costume dos Varden conferir a liderança baseada em lutas por combate se você quiser lutar lutarei mas com isso você não ganhará nada se eu perder Karr assumirá o comando e você responderá a ele em vez de mim ora retrucou Yarborg não estou desafiando pelo direito de liderar sua própria raça eu desafio pelo direito de liderar a nós os guerreiros da tribo de Bolvek você não se provou para nós martelo forte portanto não pode reivindicar a posição de chefe se você perder eu me tornarei o chefe aqui e nós não ergueremos o queixo para você Karr nem para nenhuma outra criatura fraca demais para conquistar nosso respeito Rora avaliou a situação antes de aceitar o inevitável mesmo que lhe custasse a vida ele precisava manter a sua autoridade sobre os Urgaus para que os Varden não os perdessem como aliados na minha raça disse Rora depois de respirar fundo o costume é que a pessoa desafiada escolha a hora e o lugar para a luta além das armas que os dois adversários irão usar a hora é agora martelo forte afirmou Yarborg com um risinho no fundo da garganta o lugar é aqui e na minha raça nós lutamos de tanga e sem armas não se pode dizer que isso seja justo tendo em vista que eu não tenho chifre salientou Rora você permite que eu use meu martelo para compensar essa falta e Yarborg pensou um pouco antes de responder você pode ficar com o elmo e o escudo mas sem martelo não se permitem armas na luta para decidir quem será o chefe entendo bem se não posso usar o meu martelo desisto do elmo e do escudo quais são as regras do combate e como decidiremos quem é o vencedor existe apenas uma regra martelo forte quem foge abandona a disputa é banido da tribo vence quem forçar o adversário a se submeter mas como eu nunca me submeterei lutaremos até a morte Roran assentiu pode ser que seja essa a intenção dele mas se eu tiver alguma condição não o matarei podemos começar Bradó batendo com o martelo no escudo seguindo suas instruções os homens e Urgaus abriram um espaço no meio da ravina e ali demarcaram um quadrado de doze passos de lado Roran e Arbog então se despiram dois Urgaus besuntaram o corpo de Arbog com gordura de urso enquanto Carne e Loften outro humano faziam o mesmo com Roran passem o máximo que puderem nas minhas costas sussurrou Roran ele queria que as feridas estivessem tão úmidas quanto fosse possível para reduzir ao mínimo as possíveis rachaduras porque você reguzou o escudo e o elmo que saber carne inclinando-se perto dele só iriam me atrapalhar eu preciso ser veloz como uma lebre assustada se quiser evitar ser esmagado por ele enquanto Carne e Loften aplicavam a gordura nos seus braços e pernas Roran examinava o adversário procurando qualquer vulnerabilidade que o ajudasse a derrotar o Urgal e Arbog tinha bem mais de um metro e oitenta de altura tinha as costas largas o tórax volumoso os braços e pernas de músculos bem definidos o pescoço era grosso como de um touro para suportar o peso da cabeça e dos chifres recurvos três cicatrizes inclinadas marcavam o lado esquerdo da sua cintura onde algum animal havia lhe fincado as garras cerdas negras cresciam espalhadas por todo o seu couro pelo menos não é um culo pensou Roran tinha confiança na própria força mas mesmo assim não acreditava que conseguisse dominar e Arbog pela mera força era raro o homem que poderia ter esperança de se equiparar ao poderio físico de um Urgal macho saudável além disso Roran sabia que as grandes unhas pretas de Arbog suas presas seus chifres e sua pele corácea dariam ao Urgal vantagens consideráveis no combate desarmado que estavam prestes a travar se eu tiver como vencer vencerei decidiu Roran pensando em todos os golpes baixos que poderia usar porque lutar com Arbog não seria como lutar contra Ergon ou qualquer outro homem de Carvajal pelo contrário Roran tinha certeza de que seria com uma briga feroz e incontrolável entre duas feras repetidamente seus olhos voltaram aos chifres imensos de Arbog pois sabia que era uma característica mais perigosa de seu adversário com eles Urgal podia dar marradas e perfurar Roran livremente e também protegeriam os lados da cabeça de Arbog de quaisquer golpes que Roran pudesse dar com as mãos desarmadas embora limitassem a visão periférica do Urgal ocorreu então a Roran que exatamente como os chifres eram o maior dom natural de Arbog igualmente poderiam ser sua ruína Roran girou os ombros e ficou saltando na ponta dos pés ansioso para que a luta terminasse quando tanto Arbog como Roran estavam cobertos de gordura de urso seus ajudantes se retiraram e eles entraram nos limites da área do chão marcada com espeques Roran mantinha os joelhos parcialmente flexionado pronto para saltar em qualquer direção a menor menção de movimento por parte de Arbog o solo rochoso estava frio duro e áspero debaixo das solas dos seus pés descalços um leve sopro de vento agitou os galhos do salgueiro ali perto um dos bois atrelados aos carroções escarvou um tufo de capim com os arreios rangendo e Arbog deu um berro assustador e investiu contra Roran cobrindo a distância entre eles em três passos retumbantes Roran esperou até que Arbog estivesse praticamente em cima dele para apurar para a direita no entanto subestimou a velocidade de Arbog com a cabeça baixa Urgal lhe deu uma chifrada no ombro esquerdo atirando indefeso para o outro lado do quadrado pedras pontudas feriram o lado do corpo de Roran quando ele bateu no chão latejos de dor percorreram suas costas marcando o trajeto dos lanhos parcialmente curados ele deu um grunhido e rolou para ficar em pé sentindo que algumas cascas se partiam e expunham a carne viva ao ar penetrante pequenos seixos de terra se grudaram a película de gordura no seu corpo andou na direção de Arbog sem levantar os pés do chão nem desviar os olhos do Urgal que rosnava mais uma vez e Arbog vestiu contra ele e mais uma vez Roran tentou pular para escapar dessa vez a manobra deu certo e Urgal não o pegou por uma questão de centímetros dando meia volta e Arbog vestiu contra Roran pela terceira vez e novamente Roran conseguiu escapar e Arbog então mudou de tática avançando de lado como um caranguejo lançou as mãos enormes em forma de gancho para agarrar Roran e o puxar para o seu abraço fatal Roran se encolheu e recuou não importava o que acontecesse precisava evitar cair nas garras de Arbog com sua força colossal Urgal poderia acabar com ele de imediato os homens e Urgal reunidos em torno do quadrado estavam calados com a expressão impassível enquanto observavam Roran e Arbog se enfrentando de um lado para o outro na terra batida por alguns minutos Roran e Arbog trocaram golpes rápidos de raspão sempre que possível Roran evitava se aproximar demais do Urgal tentando cansá-lo de longe mas à medida que a luta se prolongava e Arbog não parecia mais cansado do que no início Roran concluiu que o passar do tempo não lhe era favorável se quisesse ganhar precisaria terminar a luta sem demora na tentativa de fazer com que Arbog atacasse novamente pois sua estratégia dependia disso Roran se retirou para o canto do quadrado de onde seu opositor estava mais distante e começou a provocá-lo Rá você é gordo e vagaroso como uma vaca leiteira será que não consegue me apanhar e Arbog ou suas pernas são feitas de banha você deveria era cortar fora esses seus chifres de vergonha por deixar um humano fazer de palhaço o que vão pensar suas futuras parceiras quando souberem disso você vai lhes contar e Arbog abafou as palavras de Roran com um rugido Urgal saltou na sua direção virando-se ligeiramente para jogar todo o seu peso sobre Roran saindo da frente com um pulo Roran estendeu as mãos para tentar pegar a ponta do chifre direito de Arbog mas errou o alvo e caiu aos tropeções no centro do quadrado ralando os dois joelhos praguejou quando se pôs em pé de novo friando sua investida desabalada exatamente antes que a Inésio levasse para fora dos limites do quadrado e Arbog se voltou procurando por Roran com seus pequenos olhos amarelos arra gritou Roran mostrando a língua e fazendo todos os gestos grosseiros que conseguiu imaginar você não conseguiu duas unhas de Arbog escavaram sucos sangrentos de um lado ou outro das suas costelas quando Roran deu uma guinada para a esquerda mas ele ainda conseguiu segurar um dos chifres do Urgal e se pendurar nele Roran agarrou também o outro chifre antes que Arbog conseguisse atirá-lo longe usando os chifres como alças Roran forçou a cabeça de Arbog para um lado e com o esforço de todos os músculos jogou o Urgal ao chão esse movimento fez com que as costas de Roran irrompessem num protesto furioso assim que o tórax de Arbog tocou na terra Roran pôs um joelho no alto do seu ombro direito imobilizando e Arbog bufou e corcoveou tentando se livrar do aperto de Roran mas o homem se recusou a soltá-lo ele empurrou os pés contra uma rocha e torceu a cabeça do Urgal até onde conseguiu puxando com tanta força que teria quebrado o pescoço de qualquer humano a gordura nas palmas das mãos tornava mais difícil que se segurasse com firmeza aos chifres do adversário e Arbog relaxou por um instante e depois se ergueu sustentado apenas pelo braço esquerdo levantando Roran junto e esgravatando o chão com as pernas no esforço de conseguir uma posição a partir da qual pudesse ficar em pé Roran amarrou a cara e se debruçou sobre o pescoço e ombro de Arbog depois de alguns segundos o braço esquerdo de Arbog cedeu e ele voltou a cair de barriga no chão tanto Roran como Arbog arfavam como se tivessem apostado uma corrida onde os dois se tocavam as cerdas do coro do urgal picavam Roran como pedaços de arame duro a poeira recobriu seus corpos filetes de sangue escorriam dos arranhões nas costelas de Roran e das suas costas doloridas e Arbog voltou a escoiciar e a se debater assim que recuperou o fôlego saltando na terra com um peixe fisgado pelo anzol Roran precisou recorrer todas as suas forças mas conseguiu mantê-lo preso procurando não se importar com as pedras que cortavam seus pés e pernas sem conseguir se livrar e Arbog relaxou os membros e começou a flexionar o pescoço sem parar no esforço de levar os braços de Roran a exaustão ficaram ali lutando sem que nenhum dos dois conseguisse mover o outro mais do que alguns centímetros uma mosca zumbiu acima deles e pousou nos tornozelos de Roran pois mugiram depois de quase dez minutos o suor encharcava o rosto de Roran ele parecia não conseguir ar suficiente para encher os pulmões a dor nos seus braços era lancinante as riscas nas suas costas davam a sensação de que estavam prestes a se rasgar suas costelas latejavam onde Arbog tinha lhe fincado as garras Roran sabia que não aguentaria muito mais maldição pensou será que ele não vai desistir nunca nesse exato momento a cabeça de Arbog estremeceu quando um músculo no seu pescoço se travou e Arbog deu um grunhido o primeiro som que emitia em mais de um minuto pode me matar martelo forte murmurou ele para ninguém ouvir não consigo sobrepujá-lo não rosnou Roran num tom igualmente baixo ajeitando as mãos no chifre de Arbog se você quer morrer procure outra pessoa que o mate lutei pelas suas regras agora você vai aceitar a derrota de acordo com as minhas diga a todos que você se submete a mim diga que foi um erro você me desafiar faça isso e eu o solto se não fizer eu o manterei aqui até que mude de ideia por mais tempo que demore a cabeça de Arbog se agitou debaixo das mãos de Roran quando Urgal tentou mais uma vez se libertar ele bufou soprando uma pequena nuvem de poeira no ar eu não aguentaria tanta vergonha martelo forte pode me matar resmungou e Arbog não pertenço a sua raça e não vou obedecer aos seus costumes retrucou Roran se está tão preocupado com a sua honra diga a quem quiser saber que você foi derrotado pelo primo de Erag um matador de espectros sem dúvida não pode haver vergonha nisso quando alguns minutos se passaram e Arbog ainda não tinha respondido Roran lhe deu mais um puxão nos chifres e rosnou e então levantando a voz para que todos os homens de Urgaus ouvissem e Arbog disse Gar que esvavo que me amaldiçoe eu me entrego não deveria ter proposto esse desafio a você martelo forte você é digno de ser chefe e eu não em uníssono os homens deram vivas e gritaram batendo nos escudos com o botão do punho das espadas os Urgaus se mexeram sem sair do lugar e nada disseram satisfeito Roran soltou os chifres de Arbog e se afastou do Urgaus cinzento rolando pelo chão sentindo-se quase como se tivesse sofrido outro açoitamento levantou-se devagar e saiu mancando do quadrado para o lugar onde Carno o aguardava Roran se encolheu quando Carr jogou um cobertor sobre seus ombros e o tecido roçou na pele machucada com um sorriso o feiticeiro lhe passou um odre de vinho depois que ele o derrubou tive certeza de que o mataria a esta altura eu já devia ter aprendido a nunca descartar a sua força não é Roran? ora esta foi simplesmente a melhor luta que vi em toda a minha vida você deve ser o único homem na história a ter lutado corpo a corpo com o Urgal pode ser que não disse Roran entre goles do vinho mas eu talvez seja o único que sobreviveu ele deu um sorriso e Carn riu Roran olhou para o lado dos Urgaus que estavam reunidos em torno de Arborg conversando com ele em grunidos baixos enquanto dois limpavam a banha e a sujeira dos membros de Arborg embora parecesse estar sob controle os Urgaus não davam a impressão de estar com raiva nem com ressentimento até onde Roran fosse capaz de avaliar e teve confiança de que não enfrentaria mais problemas com eles apesar da dor dos ferimentos Roran estava feliz com o resultado do confronto não será a última luta entre nossas duas raças pensou ele mas desde que voltemos em segurança para os Varden os Urgaus não romperão a aliança conosco pelo menos não por minha causa depois de tomar um último gole Roran rolhou o Odre devolveu a Kar muito bem gritou agora vamos parar com essa choradeira e tratar de acabar a lista que está nos carroções Loften reúna os cavalos dos soldados se não tiverem fugido para muito longe daqui Dursgra cuide dos bois rápido Thorne e Murtag podem passar voando por aqui agora mesmo vamos depressa e Kar onde é que foi parar a minha roupa queria acertar uma árvore nem que ela estivesse bem no seu nariz morra inseto humano rugiu Yarborg investindo contra Roran com os braços estendidos pasta 45 genealogia no quarto dia após deixar Fartendur Eragon e Safira chegaram a Elesmera a luz do sol brilhava no céu quando a primeira das construções da cidade uma estreita torre retorcida com janelas brilhantes entre três altos pinheiros e que crescia em meio ao emaranhado de galhos pôde ser vista além da torre revestida de casca de árvore Eragon avistou a aparentemente casual coleção de clareiras que marcava a localização da cidade espalhada à medida que Safira voava por sobre a incerta superfície da floresta Eragon lutava com sua mente em busca da consciência de Gilderian o sábio que na posição de portador da chama branca de Vandio proteger a Elesmera dos inimigos dos elfos por mais de dois mil e quinhentos anos projetando seus pensamentos em direção à cidade Eragon disse na sua língua antiga Gilderian ela podemos passar uma voz profunda e calma soou na mente de Eragon vocês podem passar Eragon matador de espectros e Safira escamas brilhantes contanto que mantenham a paz vocês são bem-vindos a ficar em Elesmera Obrigado Gilderian Elda disse Safira Suas garras arranhavam as coroas das árvores de folhas escuras e pontudas que chegavam a noventa metros de altura à medida que ela planava sobre a cidade de Pinheiros e seguia na direção do declive de terra do outro lado de Elesmera Em meio ao entrelaçamento de galhos abaixo Eragon identificava de relance as formas graciosas das construções de madeira viva leitos coloridos de flores córregos sinuosos o brilho avermelhado de uma lanterna sem chama e uma ou duas vezes o tênue lampejo do rosto de um elfo olhando para cima Inclinando as asas Safira sobrevoou esse declive até alcançar os rochedos de Taunaer que mergulhavam trezentos metros até a floresta na base do penhasco branco e se estendia por quase cinco quilômetros em cada direção Então virou a direita e voou para o norte ao longo da crista de pedra adejando duas vezes para manter a velocidade e a altitude Uma clareira coberta de relva apareceu na borda do penhasco Contrastando com a paisagem das árvores circo-vizinhas ficava uma modesta casa de um andar que brotava de quatro diferentes pinheiros Um gorgolejante e borbulhante córrego percorria a floresta musgosa e passava abaixo das raízes de uma das árvores antes de desaparecerem do Valdemvarden novamente E enroscado perto da casa estava o dragão dourado Glaedir gigantesco cintilante Seus dentes de marfim tão espessos quanto o tórax de érgo Suas garras como foices Suas asas dobradas macias como camurça Seu rabo musculoso quase tão longo quanto todo o comprimento de safira e as estrias de seu olho visível resplandecentes como os raios dentro de uma estrela de safira O coto de sua perna dianteira estava oculto do outro lado de seu corpo Uma pequena mesa redonda e duas cadeiras haviam sido colocadas na frente de Glaedir Oromise estava sentado na cadeira mais próxima do dragão os cabelos cor de prata do elfo brilhando como metal à luz do sol Eragorn inclinou-se na cela quando safira começou a se preparar para descer diminuindo a velocidade ela aterrissou como um solavanco por sobre um relvado e correu por vários metros revolvendo as asas até conseguir parar definitivamente os dedos de Eragorn estavam ineptos devido à exaustão ele afrouxou os nós que amarravam as correias em volta de suas pernas e então tentou descer pela dianteira de safira assim que se abaixou seus joelhos dobraram e ele caiu levantou as mãos para proteger o rosto e aterrissou no chão de quatro arranhando a tíbia numa pedra oculta na grama gemeu de dor e sentindo-se rígido como um velho começou a se levantar uma mão apareceu em seu campo de visão Eragorn olhou para cima e viu Oromise em pé diante dele um leve sorriso sobre o rosto atemporal na língua antiga Oromise os cumprimentou bem-vindo a elesmera Eragorn Finharel e você também safira escamas brilhantes bem-vinda bem-vindos ambos Eragorn tomou a sua mão e Oromise o puxou sem nenhum esforço aparente a princípio Eragorn não foi capaz de encontrar a sua língua pois quase não falaram em voz alta desde que haviam deixado Fartendur e porque a fadiga embaçara sua mente tocou os dois primeiros dedos na mão direita nos lábios e também na língua antiga disse que a boa sorte reine sobre você Oromise Elda e contorceu a mão sobre o externo fazendo gestos de cortesia e respeito comum aos elfos que as estrelas elem por você Eragorn respondeu Oromise então Eragorn repetiu a cerimônia com Glaedir como sempre o toque da consciência sanguínea do dragão maravilhou e humilhou o cavaleiro safira não soldou nem Oromise nem Glaedir permaneceu onde estava o seu pescoço inclinado para baixo até o nariz tocar o solo seus ombros e ancas estavam tremendo como se estivesse com frio uma espuma seca e amarelada estava incrustrada nos cantos de sua boca aberta sua língua farpada pendia mole do meio das presas a título de explicação Eragorn começou a dizer nós tivemos de encarar um vento de proa no dia seguinte a nossa partida de Fartendur e ele ficou em silêncio quando Glaedir ergueu sua gigantesca cabeça e a balançou cruzando a clareira até ficar de frente para Safira que não fez nenhuma tentativa de reconhecer sua presença então Glaedir respirou na frente dela dedos de chama queimando por entre as cavidades das narinas uma sensação de alívio tomou conta de Ergon quando ele percebeu a energia sendo absorvida por Safira acalmando seus temores e fortalecendo seus membros as chamas nas narinas de Glaedir desapareceram com uma nuvenzinha de fumaça eu fui a caça hoje de manhã ele disse sua voz mental ressoando através do organismo de Ergon você encontrará o que sobrou de minha caça perto das árvores com o galho branco no final do campo coma o que quiser gratidão emanou de Safira arrastando seu rabo enfraquecido pela grama ela rastejou até a árvore que Glaedir havia indicado e então se sentou e começou a despedaçar a carcaça de um servo venha disse Oromis e fez um gesto na direção da mesa e das cadeiras sobre a mesa estava uma bandeja com uma tigela de frutas e nozes metade de um queijo um pedaço de pão uma garrafa de vinho e dois copos de cristal assim que Ergon se sentou o mestre indicou a garrafa gostaria de uma bebida para lavar a poeira da sua garganta sim por favor respondeu Ergon com um movimento elegante Oromis estampou a garrafa e encheu os dois copos deu um para Ergon e depois se recostou em sua cadeira arrumando sua túnica branca com os longos e lisos dedos Ergon bebericou o vinho era suave e tinha gosto de cerejas e ameixas mestre eu um dedo levantado de Oromis o interrompeu a menos que seja insuportavelmente urgente eu esperaria Safira se juntar a nós para discutirmos o assunto que os trouxe até aqui está de acordo? após um instante de hesitação Ergon assentiu e se concentrou em comer saboreando as frutas secas Oromis parecia contente de estar sentado ao seu lado em silêncio bebendo seu vinho e olhando ao longe os rocheiros de Telaner atrás dele Glaedir observava os acontecimentos como se fosse uma estátua de ouro viva quase uma hora se passou até que Safira tivesse terminado a sua refeição rastejado para o córrego e bebido água por mais uns dez minutos gotas ainda estavam em suas mandíbulas quando ela deu as costas para o córrego e com um suspiro se espreguiçou ao lado de Ergon com as pálpebras pesadas bocejou seus dentes brilhando então trocou saudações com Oromis e Glaedir falem o quanto quiserem disse ela todavia não esperem que eu diga muita coisa eu cairei no sono a qualquer momento se você dormir nós esperaremos que você acorde para continuar disse Glaedir isso é muito gentil respondeu Safira e suas pálpebras ficaram mais baixas ainda mas vinho perguntou Oromis e ergueu o decantador alguns centímetros sobre a mesa quando Ergon balançou a cabeça Oromis baixou o decantador e então juntou as pontas dos dedos suas unhas arredondadas tão polidas contou Palinas não precisa me dizer o que aconteceu com você nestas últimas semanas Ergon desde que Isla Zandi saiu da floresta a área tem deixado informada a respeito das notícias da região e a cada três dias a rainha envia um corredor de nosso exército de volta do Valdenvarden assim estou sabendo de um duelo com Murtag e Thorna Campinardente estou sabendo de sua viagem a Helgrim e de como puniu o açougueiro da aldeia e estou sabendo que participou do conselho de clãs dos anões de Fartendur e do resultado da eleição seja lá o que queira dizer pode fazê-lo sem ter medo de precisar me informar a respeito de seus feitos recentes Ergon rolou uma meixa gorda na palma da mão você sabe de Elva e do que aconteceu quando eu tentei libertá-la de minha maldição sim até isso você pode não ter removido a totalidade do encanto mas pagou sua dívida com a criança e é isso que cavaleiro de dragão deve fazer cumprir suas obrigações não importa o quão pequenas ou difíceis possam ser ele ainda sente a dor dos que estão ao seu redor mas agora é por opção dela disse Oromis sua magia não mais a força proceder assim você não veio até aqui atrás de minha opinião a respeito de Elva o que está pesando em seu coração Ergon pergunte o que quiser e prometo que responderei a todas as suas perguntas utilizando o máximo de meus conhecimentos e se retrucou Ergon eu não soubera a pergunta certa a fazer um brilho apareceu nos olhos cinzentos de Oromis ah você está começando a pensar como um elfo você deve confiar em nós como os mentores que ensinarão a você e a Safira as coisas sobre as quais são ignorantes e deve igualmente confiar em nós para decidir quando será apropriado lidar com esses assuntos pois existem muitos elementos de seu treinamento que não deveriam ser mencionados antes do momento certo Ergon colocou o mirtilo precisamente no centro da bandeja e com uma voz tranquila porém firme disse parece que há muitas coisas sobre as quais não falou por um momento os únicos sons audíveis eram o farfalhar dos galhos o borbulhar do córrego e a tagarelice distante dos esquilos se tem algo a reclamar conosco Ergon então dê voz às questões e não fique mastigando sua raiva como se ela fosse um osso velho propôs Glaedir Safira mudou de posição e Ergon imaginou ter ouvido um rosnado de sua parte olhou na sua direção e então lutando para controlar as emoções em seu ser perguntou na última vez em que estive aqui vocês sabiam quem era meu pai? Oromisa sentiu sabíamos e vocês sabiam que Murtag era meu irmão? Oromisa sentiu novamente sabíamos mas então por que não me disseram? exclamou Ergon e ficou de pé derrubando a cadeira deu um soco nos quadris distanciou-se um pouco a passos largos e mirou as sombras no emaranhado das árvores da floresta girando de volta sua raiva ficou maior ainda ao ver que Oromis parecia tão calmo quanto antes vocês nunca me contariam mantiveram em segredo a verdade sobre minha família porque tinham medo que isso pudesse me distrair do treinamento ou foi porque tinham medo de que eu ficasse igual ao meu pai um pensamento pior ainda ocorreu a Ergon ou será que nem mesmo consideravam isso suficientemente importante para me contar e quanto a Brown ele sabia ele escolheu se esconder em Carvajal por minha causa porque eu era o filho do seu inimigo vocês não podem esperar que eu acredite que tenha sido coincidência eu e ele vivermos apenas alguns quilômetros um do outro e que Aria simplesmente tem enviado o ovo de safira para mim na espinha por puro acaso o que Aria fez foi um acidente asseverou Oromis ela não sabia nada sobre você naquela época Ergon segurou com firmeza o cabo de sua espada anã cada músculo em seu corpo rígido como ferro quando Brown viu Safira pela primeira vez me lembro de que ele disse alguma coisa para si mesmo a respeito de não ter certeza se isso era uma farsa ou uma tragédia naquele momento pensei que ele estivesse se referindo ao fato de um cavaleiro comum como eu ter se tornado o primeiro novo cavaleiro em mais de cem anos mas não foi isso que quis dizer foi ele estava imaginando se era uma farsa ou uma tragédia o filho mais jovem de Morzan tomar o manto dos cavaleiros foi para isso que você e Brown me treinaram para não ser nada além de uma arma contra Galbatórix para que eu pudesse espiar a vilania perpetrada por meu pai e isso é tudo que represento para vocês um equilíbrio na correlação de forças antes que Oromis pudesse responder Ergon praguejou e continuou toda a minha vida tem sido uma mentira desde o momento em que eu nasci ninguém além de Safira desejou minha existência nem minha mãe nem Gero nem tia Miriam nem mesmo Brown Brown demonstrou interesse em mim apenas por causa de Morzan e Safira sempre fui um inconveniente o que quer que pensem de mim saibam eu não sou meu pai nem meu irmão e me recuso a seguir as pegadas dos dois colocando as mãos na beira da mesa Ergon se inclinou para a frente não vou trair os elfos ou os anões ou os Varden para Galbatóris se é isso que preocupa vocês farei o que devo fazer mas de agora em diante vocês não tem nem minha lealdade nem minha confiança eu não vou o chão e o ar tremeram quando Glaedir rosnou seu lábio superior recuando para revelar toda a extensão de suas presas você tem mais motivos para confiar em nós do que qualquer outra pessoa Fedelho advertiu ele sua voz trovejando na mente de Ergon se não fosse por nossos esforços você já estaria morto há muito tempo então para a surpresa de Ergon Safira disse para Oromise e Glaedir contem para ele e ele ficou alarmado ao sentir a preocupação nos pensamentos dela Safira ele perguntou confuso contar o que? ela o ignorou essa discussão não tem propósito não prolonguem mais ainda o desconforto de Ergon uma das sobrancelhas puxadas de Oromise ergueu você sabe? sei você sabe o que? berrou Ergon a ponto de arrancar a espada da bainha e ameaçar a todos até que se explicassem com um dedo magro Oromise apontou na direção da cadeira caída sente-se como Ergon permaneceu em pé enraivecido demais e excessivamente ressentido para obedecer Oromise suspirou compreendo que isso seja difícil para você Ergon mas se insiste em fazer perguntas e depois se recusa a ouvir as respostas frustração será sua única recompensa agora sente-se por favor de modo que possamos conversar a respeito disso de uma maneira civilizada com um olhar de ódio Ergon endireitou a cadeira e se jogou sobre ela por que quis saber ele por que vocês não me disseram que meu pai era Morzan o primeiro renegado em primeiro lugar seremos afortunados se você tiver qualquer semelhança com o seu pai o que realmente acredito que tenha e como eu estava começando a dizer antes que me interrompesse Murtag não é seu irmão mas sim meio irmão o mundo pareceu rodopiar em volta de Ergon a sensação de vertigem era tão intensa que ele teve de agarrar a beira da mesa para se equilibrar meu meio irmão mas então quem Oromis pegou uma mora da tigela a contemplou por alguns instantes e então a comeu Glahedir e eu não quisemos esconder isso de você mas não tivemos outra escolha nós dois prometemos com os mais fervorosos juramentos que jamais lhe revelaríamos a identidade de seu pai ou a de seu meio irmão nem discutiríamos a sua linhagem a menos que você tivesse descoberto a verdade por conta própria ou a menos que a identidade de seus parentes o colocasse em perigo o que transcorreu entre você e Murtag durante a batalha de Campina Ardente satisfaz tão suficientemente esses requisitos que agora podemos falar francamente sobre esse assunto Ergon tremia e mal conseguia conter a emoção Oromis Elda se Murtag é meu meio irmão então quem é meu pai olhe em seu coração Ergon Glahedir sugeriu você já sabe quem ele é e já sabe há muito tempo Ergon balançou a cabeça eu não sei eu não sei por favor uma nuvenzinha de fumaça e chama escapou das narinas de Glahedir quando ele resfolegou não é óbvio seu pai é Bronn pasta 46 assina de dois amantes Ergon ficou boquiaberto com o dragão dourado mas como exclamou antes que Glahedir e Oromis pudessem responder ele rodopiou na direção de Safira e com a mente e com a voz perguntou você sabia você sabia e ainda assim deixou acreditar esse tempo todo que Morza era meu pai mesmo que mesmo que eu eu com o peito pulsando Ergon gaguejou e baixou o tom de voz incapaz de falar com coerência involuntariamente lembranças de Bronn inundavam arrebatando seus outros pensamentos ponderou novamente o significado de cada palavra e expressão de Bronn e nesse instante uma sensação de verdade tomou conta de Ergon ele ainda queria explicações mas não precisava delas para determinar a veracidade das afirmações de Glahedir pois em seu âmago Ergon sentiu a verdade do que o dragão havia dito sobressaltou-se quando Oromiso tocou no ombro Ergon você precisa se acalmar disse o elfo com uma voz suave lembre-se das técnicas de meditação que lhe ensinei controle sua respiração e consente-se em deixar a tensão escapar de seus membros em direção ao chão sim, assim mesmo agora mais uma vez respire profundamente as mãos de Ergon aquietaram-se e as batidas de seu coração ficaram mais lentas à medida que ele seguiu as instruções de Oromis uma vez clareados seus pensamentos olhou novamente para Safir e perguntou com uma voz suave você sabia? Safir ergueu a cabeça do chão ó Ergon eu quis contar para você era muito doloroso ver como as palavras de Murtag o atormentavam e ainda assim era incapaz de ajudá-lo eu tentei eu tentei muitas vezes mas assim como Oromis e Glaedir também jurei na língua antiga que ocultaria de você identidade secreta de Brown e eu não podia quebrar meu juramento quando ele contou para você perguntou Ergon tão agitado que continuava falando em voz alta um dia após os urgaus os atacarem nas cercanias de Ter enquanto você ainda estava inconsciente também foi nessa ocasião que ele contou para você como contratar os Varden e Gile foi antes de eu saber o que Brown desejava dizer ele me fez jurar jamais falar sobre isso com você a menos que você descobrisse por conta própria infelizmente eu aceitei e disse mais alguma coisa demandou Ergon a sua raiva surgindo novamente existe algum outro segredo que eu devesse saber tal como Murtag não ser o meu único irmão ou talvez a maneira de derrotar Galbatorix durante os dois dias que Brown e eu passamos caçando os urgaus ele repassou para mim os detalhes de sua vida para que caso ele morresse ou algum dia você descobrisse a sua relação com ele você pudesse saber o tipo de homem que ele havia sido e o motivo pelo qual agira de forma que agiu Brown também mandou um presente para você um presente uma lembrança dele falando a você como meu pai e não como Brown contador de histórias contudo antes de Safira compartilhar essa lembrança com você disse Oromis e Ergon percebeu que ela permitira que o elfo ouvisse suas palavras seria melhor acho eu se você soubesse como isso veio acontecer você pode me ouvir Ergon ele hesitou sem saber ao certo o que queria e então assentiu erguendo seu copo de cristal Oromis bebeu vinho e então recolocou o copo sobre a mesa como você sabe tanto Brown quanto Morzan foram meus aprendizes Brown que era três anos mais novo tinha tanta autoestima por Morzan que permitia a ele subjugá-lo lhe dar ordens e tratá-lo de maneira vergonhosa com uma voz rascante Ergon comentou é difícil imaginar Brown permitindo alguém lhe dando ordens Oromis inclinou a cabeça com um movimento rápido semelhante ao de um pássaro no entanto era assim que acontecia Brown amava Morzan como um irmão apesar do seu comportamento somente quando Morzan entregou os cavaleiros para Galbatóris e os renegados mataram Safira o dragão de Brown ele percebeu a verdadeira natureza da personalidade de Morzan por mais forte que fosse a feição de Brown por Morzan foi como uma vela acesa diante do fogo de um inferno em comparação com o ódio que a substituiu Brown jurou lutar contra Morzan sempre e em quaisquer oportunidades desfazer suas conquistas e reduzir suas ambições a meros lamentos amargos chamei sua atenção para o perigo de um caminho tão cheio de ódio e violência mas ele estava enlouquecido pela mágoa da morte de Safira e não me dava ouvidos nas décadas que se seguiram seu ódio jamais enfraqueceu nem ele arrefeceu seus esforços para derrotar Galbatórix matar os renegados e acima de tudo fazer com que Morzan pagasse a dor que ele sofrera Brown tinha uma consciência persistente seu nome era um pesadelo para os renegados e um baluarte de esperança para aqueles que ainda possuíam o espírito para resistir ao império Oromiz olhou na direção da linha branca do horizonte e deu outro gole no vinho tenho bastante orgulho do que ele conseguiu por conta própria e sem ajuda de seu dragão é sempre estimulante para um professor ver um de seus alunos obtendo êxito seja lá como for mas estou fazendo uma digressão então mais ou menos aos 20 anos os Varden começaram a receber relatórios de seus espiões no império acerca das atividades de uma misteriosa mulher conhecida apenas como mão negra minha mãe apontou Murtag sua mãe e também de Murtag continuou Oromiz a princípio os Varden não sabiam nada a respeito dela salvo que era extremamente perigosa e leal ao império com o passar do tempo e depois de muito sangue derramado ficou claro que servia a Morsan e somente a Morsan e que ele passara a depender dela para dar prosseguimento a seus interesses no império ao saber disso Brown fez um plano para matar mão negra e assim copiar Morsan como os Varden não tinham como prever onde sua mãe poderia aparecer novamente Brown viajou para o castelo de Morsan e espionou até ser capaz de vislumbrar um meio de se infiltrar na fortaleza onde ficava o castelo de Morsan fica não ficava o castelo ainda está em pé Galbatorix utiliza agora fica situado na base das colinas da espinha perto do litoral noroeste do lago Leona bem escondido do resto da região Geod me disse que Brown penetrou no castelo fingindo ser um dos criados comentou Ergon ele fez isso sim e não foi uma tarefa das mais fáceis Morsan havia impregnado sua fortaleza com centenas de encantamentos designados para protegê-lo de seus inimigos também forçar a todos os que o serviam a fazer juramentos de lealdade e frequentemente com seus verdadeiros nomes entretanto depois de muitas tentativas Brown conseguiu achar uma falha nas proteções de Morsan que o permitiu assumir a posição de um jardineiro da propriedade e foi com esse disfarce que ele encontrou sua mãe pela primeira vez olhando de relance para suas mãos Ergon observou e então ele a seduziu para ferir Morsan suponho de forma alguma retrucou Oromis e isso talvez tenha sido a sua intenção inicialmente mas aconteceu algo que nenhum dos dois previra apaixonaram-se um pelo outro qualquer afeição que sua mãe pudesse ter tido por Morsan já havia desaparecido naquele momento expulsa pelo cruel tratamento que ele impunha ela e a criança recém-nascida Murtag eu não sei a exata sequência dos eventos e em algum momento no entanto Brown revelou sua verdadeira identidade a sua mãe em vez de traí-lo ela começou a alimentar os Varden com informações a respeito de Galbatorix Morsan e o resto do império mas Morsan não havia obrigado a fazer o juramento de lealdade a ele na língua antiga como ela pôde se voltar contra ele questionou Ergon um sorriso apareceu nos lábios finos de Oromis ela pôde porque Morsan lhe permitiu um pouco mais de liberdade do que aos outros criados de modo que pudesse usar a própria genialidade e iniciativa enquanto realizava as tarefas para ele em sua arrogância Morsan acreditava que seu amor por ele garantiria sua lealdade mais do que qualquer juramento e ela também não era mais a mesma mulher que se unir a Morsan tornar-se mãe e conhecer Brown alteraram sua personalidade de tal forma que seu verdadeiro nome foi modificado o que a liberou dos compromissos anteriores se Morsan tivesse sido mais cuidadoso se por exemplo tivesse lançado um encantamento para alertá-lo quando ela falhasse em cumprir suas promessas perceberia o momento em que perdeu o controle sobre ela mas essa sempre foi a fraqueza de Morsan inventava um encantamento sagaz mas então este falhava porque com sua impaciência ele deixava escapar algum detalhe crucial Eragon franziu o senho por que minha mãe não abandonou Morsan assim que teve a chance depois de tudo que havia feito em nome de Morsan ela sentiu que era sua obrigação ajudar os Varden porém mais importante do que isso ela não podia deixar Murtag com o pai ela não podia levá-lo com ela se estivesse dentro de suas possibilidades tenho certeza de que teria feito isso Morsan percebeu que a criança proporcionava grande controle sobre sua mãe ele a forçou a entregar Murtag a uma de leite e só permitia que ela o visitasse em intervalos irregulares o que Morsan não sabia era que durante esses intervalos ela também visitava Bron Oromis virou-se para observar um par de andorinhas dando pinotes no céu azul de perfil sua fisionomia oblíqua e delicada lembrava a Era como um falcão ou um gato ainda mirando as andorinhas Oromis recomeçou nem mesmo sua mãe poderia prever para onde Morsan mandaria nem quando eu poderia retornar ao castelo portanto Bronn tinha de permanecer na propriedade de Morsan durante grandes espaços de tempo se desejasse vê-la por quase três anos Bronn trabalhou como um dos jardineiros de Morsan vez por outra conseguia escapar para enviar uma mensagem aos Varden ou para se comunicar com seus espiões espalhados pelo império mas além disso ele não saía dos limites do castelo três anos ele não ficava com medo de Morsan reconhecê-lo Oromis baixou os olhos do céu retornando-os para Ergon Bronn era extremamente habilidoso em se disfarçar e já haviam se passado muitos anos desde que ele e Morsan ficaram frente a frente ah Ergon girou o copo entre os dedos estudando como a luz se refratava através do cristal então o que aconteceu? então um dos agentes de Bronn em Term fez contato com um jovem acadêmico chamado George que desejava se juntar aos Varden e que afirmava ter descoberto evidência de um túnel secreto até aquele momento que levava a porção do castelo de Urubain construída pelos elfos Brown acertadamente sentiu que a descoberta de George era importante demais para ser ignorada assim fez as malas desculpou-se com seus companheiros de serviço e partiu para Term com toda a pressa do mundo e minha mãe havia partido um mês antes em uma das missões de Morsan Ergon lutava para montar uma história coerente a partir dos relatos fragmentados que ouvira de várias pessoas quer dizer então que Brown se encontrou com George e assim que ficou convencido de que o túnel era real fez um plano para um dos Varden tentar roubar os três ovos de dragão que estavam em posse de Galbatorix em Urubain o rosto de Oromis ficou nebuloso infelizmente por motivos que jamais foram totalmente esclarecidos o homem que selecionaram para a tarefa um tal de Efring de Fornos conseguiu surrupiar apenas um ovo o de safira do tesouro de Galbatorix e assim que ficou de posse dele fugiu não só dos Varden como também dos criados de Galbatorix por causa dessa traição Brown precisou passar os sete meses seguintes caçando o Refring em várias direções e em toda a região numa desesperada tentativa de recapturar Safira e durante essa época minha mãe viajou em segredo para Carvajal onde eu nasci cinco meses depois Oromis concordou você foi concebido pouco antes de sua mãe seguir para sua última missão em decorrência disso Brown não sabia nada respeito da condição de Selena enquanto procurava Refring e o ovo de Safira quando Brown e Morsan finalmente se enfrentaram em Gillet Morsan perguntou a Brown se ele havia sido responsável pelo desaparecimento de sua mão negra é compreensível que Morsan suspeitasse do envolvimento de Brown já que ele havia sido o mentor das mortes de vários renegados Brown é claro imediatamente concluiu que alguma coisa terrível havia acontecido com sua mãe mais tarde ele me contou que foi essa conclusão que lhe deu a força e a coragem de que necessitava para matar Morsan e seu dragão assim que morreram Brown pegou o ovo de Safira do cadáver de Morsan pois Morsan já havia localizado o Refring e tomado o ovo e saiu da cidade detendo-se o suficiente para esconder o ovo onde sabia que os Varden acabariam por encontrá-lo então foi por isso que Jod achava que Brown havia morrido em Gillet concluiu Aragorn novamente Oromis concordou afringido pelo medo Brown não ousou esperar por seus companheiros mesmo sua mãe estando viva e bem Brown preocupava-se com a possibilidade de Galbatorix decidir fazer de Selene sua própria mão negra e com o fato dela nunca mais ter a chance de escapar de seu trabalho para o império Aragorn sentiu algumas lágrimas escorrendo pelos olhos como Brown deve tê-la amada a ponto de deixar todos para trás assim que soube que ela estava em perigo de Gillet Brown cavalgou direto para a propriedade de Morsan parando apenas para dormir entretanto apesar de tudo sua velocidade não foi suficiente quando alcançou o castelo descobriu que sua mãe havia retornado duas semanas antes doente e exausta devido a misteriosa viagem que empreendera os curandeiros de Morsan tentaram salvá-la mas apesar dos esforços ela ingressou no vazio poucas horas antes de Brown chegar ao castelo ele nunca mais a viu perguntou Ergon com a garganta apertada nunca mais Orumi fez uma pausa e sua expressão ficou mais suave na minha opinião perdê-la foi quase tão difícil para Brown quanto a morte de seu dragão e apagou muito do fogo que tinha na alma contudo ele não desistiu nem enlouqueceu como ocorrera durante o período em que os renegados assassinaram a homônima de Safira ao contrário ele decidiu descobrir a razão da morte de sua mãe e punir os responsáveis se pudesse questionou os curandeiros de Morzan e forçou-os a descrever as enfermidades de sua mãe pelo que disseram e também pelos rumores que ouviu entre os criados da propriedade Brown chegou à verdade sobre a gravidez de sua mãe de posse dessa esperança ele cavalgou para o único local que lhe veio à cabeça a casa de Selena em Carvajal e lá descobriu você aos cuidados de sua tia e de seu tio mas Brown não ficou em Carvajal assim que se certificou de que lá ninguém sabia que sua mãe havia sido mão negra e que você não estava sob perigo eminente Brown retornou em segredo para Fartendur onde se revelou para Deynor o líder dos Varden na época Deynor ficou muito surpreso em vê-lo pois até aquele momento todos acreditavam que Brown havia perecido em gilet Brown convenceu Deynor a manter a sua presença em segredo para todos exceto para um seleto grupo e então Ergon ergueu um dedo mas por que por que fingir estar morto Brown queria viver o suficiente para ajudar a instruir o novo cavaleiro e sabia que a única maneira de não ser assassinado em retaliação à morte de Morzan seria Galbatorix acreditar que ele já estava morto e enterrado e Brown também esperava evitar atrair atenções indesejadas a Carvajal pretendia se estabelecer lá para ficar perto de você o que aliás conseguiu mas estava determinado a impedir que o império descobrisse sua existência em decorrência disso enquanto estava em Fartendur ajudou Osvarden a negociar o acordo com a rainha Eslazande acerca de como os elfos e os humanos compartilhariam a custódia do ovo e de como o novo cavaleiro seria treinado sei quando o ovo gerasse um dragão então Brown acompanhou Arya quando ela levou o ovo de Fartendur até Elesmera quando chegou contou a minha Glaedir o que eu acabei de contar a você de modo que a verdade sobre seus pais não fosse esquecida caso ele morresse essa foi a última vez que eu o vi daqui Brown retornou a Carvajal onde se apresentou como bardo e contador de histórias o que aconteceu daí em diante você sabe melhor do que eu Oromis ficou em silêncio e por um instante ninguém disse nada mirando o chão Eragon revisava tudo que Oromis havia lhe contado e tentava organizar seus sentimentos por fim comentou então Brown é realmente meu pai e não Morza quero dizer se minha mãe era companheira de Morza então ele diminuiu o tom de voz constrangido demais para continuar você é filho de seu pai afirmou Oromis e seu pai é Brown não há dúvida nenhuma sobre isso nenhuma dúvida mesmo Oromis balançou a cabeça nenhuma uma sensação de vertigem tomou conta de Ergon e ele percebeu que estava prendendo a respiração expirou acho que entendo porque fez uma pausa para encher os pulmões porque Brown não falou nada sobre isso antes de eu achar o ovo de Safira mas por que não me contou depois e por que obrigou você e Safira a jurarem segredo ele não queria me reconhecer como seu filho não posso fingir que sei os motivos de todos os atos de Brown Ergon entretanto estou certo disso Brown não desejava outra coisa além de chamá-lo de filho e criá-lo e educá-lo mas não ousava revelar o seu parentesco para evitar que o império descobrisse e tentasse causar algum mal a ele através de você sua prudência também foi assegurada olhe como Galbatorix lutou para capturar o seu primo de modo que pudesse usar Horan para forçar você a se render Brown poderia ter contado ao meu tio protestou Ergon Gero não teria entregado Brown ao império pense Ergon se você estivesse vivendo com Brown e se notícias de que ele estava vivo tivessem chegado ao ouvido dos espiões de Galbatorix vocês dois teriam que fugir de Carvajal para salvar suas vidas mantendo a verdade oculta de você Brown esperava protegê-lo desses perigos ele não obteve sucesso de um jeito ou de outro nós somos obrigados a fugir de Carvajal sim disse Oromis o erro de Brown de fato embora eu ache que tenha trazido mais bem do que mal foi não conseguir suportar ficar totalmente separado de você se tivesse tido a força de cancelar a volta a Carvajal você jamais teria encontrado o ovo de safira os rasa que não teriam matado seu tio e muitas coisas que não aconteceram teriam acontecido e muitas coisas que estão acontecendo não estariam mas ele não pôde arrancar você do coração Aragorn trincou os dentes quando um tremor percorreu seu corpo e depois que ele soube que safira nascera para mim Oromis hesitou e sua expressão calma ficou um pouco perturbada não tenho certeza Aragorn pode ter sido pelo fato de Brown ainda estar tentando protegê-lo dos seus inimigos e ele não lhe contou nada pelos mesmos motivos pelos quais não o levou diretamente para Osvarden porque você não estaria suficientemente preparado para isso Talvez ele estivesse planejando contar pouco antes de você partir para Osvarden Se eu tivesse de adivinhar contudo diria que Brown segurou a língua não porque estivesse envergonhado de você mas porque se acostumara a viver com seus segredos e execrava a possibilidade de abandoná-los e porque e isso não passa de especulação não tinha certeza de como você reagiria à revelação por sua vez você não estava assim tão informado a respeito de Brown antes de sair de Carvajal com ele é bem possível que ele tivesse medo de você o odiar caso contasse para você que era seu pai odiá-lo exclamou Ergon eu não o teria odiado embora talvez eu não tivesse acreditado nele e você teria confiado nele depois de tal revelação Ergon mordeu a parte de dentro da bochecha não eu não teria Oromis continuou Brown fez o melhor que pôde em meio a circunstâncias incrivelmente difíceis antes de tudo era sua responsabilidade mantê-los vivos e ensinar e aconselhar você Ergon para que não usasse o seu poder de modo egoísta como Galbatorx o fizera isso Brown conseguiu com distinção ele pode não ter sido o pai que você desejava mas deixou para você uma herança que qualquer filho invejaria não foi nada mais do que ele teria feito por quem quer que viesse a ser o novo cavaleiro isso não diminui em nada a importância apontou Oromis mas você está enganado Brown fez mais por você do que teria feito por qualquer outra pessoa basta pensar em como ele se sacrificou para salvar sua vida e verá a verdade do que estou afirmando com a unha do indicador direito Ergon cutucava a borda da mesa seguindo um tênue suco formado por um dos anéis na madeira e foi realmente um acidente Arya ter enviado Safira para mim sim, confirmou Oromis mas não foi completamente coincidência em vez de transportar o ovo para o pai a Arya fez com que ele aparecesse diante do filho como isso foi possível se ela não tinha nenhum conhecimento ao meu respeito os ombros finos de Oromis subiram e desceram apesar de milhares de anos de estudo nós ainda não conseguimos prever ou explicar todos os efeitos da magia Ergon continuou passando o dedo pelo pequeno suco na mesa eu tenho um pai pensou eu o vi morrendo e não fazia a menor ideia do que ele representava para mim meus pais disse ele tiveram a oportunidade de se casar eu sei porque você está perguntando isso Ergon e não sei se minha resposta o deixará satisfeito casamento não é um costume élfico e as sutilezas do processo frequentemente me escapam ninguém uniu as mãos de Selene e Brown em casamento mas sei que se consideravam marido e mulher se for inteligente você não se preocupará com o fato de outras pessoas de uma raça o chamarem de bastardo ficará sim contente de saber que é filho de seus pais e que ambos deram suas vidas para que você pudesse viver Ergon ficou surpreso ao perceber como estava calmo durante toda a sua vida especular a respeito da identidade de seu pai quando Murtag afirmara que era Morza a revelação o chocara tanto como a notícia da morte de Gero a contra afirmação de Glodir dizendo que ele era filho de Brown também o deixara perplexo mas o choque parecia não ter durado talvez porque dessa vez a notícia não tivesse sido tão perturbadora calmo como estava Ergon imaginou que ainda demoraria muitos anos até que tivesse certeza de seus sentimentos em relação a seu pai e sua mãe seu pai era um cavaleiro e minha mãe era companheira de Morza em sua mão negra será que eu poderia contar para a nasoada perguntou ele Oromis abriu as mãos conte para quem quiser o segredo agora é seu faça o que quiser com ele duvido que os perigos que o cercam aumentem se o mundo todo souber que você é herdeiro de Brown Murtag ele acredita que somos irmãos de pai e mãe me disse isso na língua antiga e eu tenho certeza de que Calbatórix penso mesmo foram gêmeos que descobriram que a mãe de Murtag e a sua mãe eram a mesma pessoa e transmitiram isso ao rei mas eles não poderiam ter informado o rei a respeito do envolvimento de Brown pois não havia ninguém entre os Varden que fosse íntimo dessa informação Eragorn olhou de relance um par de andorinhas rodopiarem acima de sua cabeça e se permitiu um meio sorriso mal intencionado por que você está sorrindo quis saber Oromis não tenho certeza se seria possível entender mestre o elfo dobrou os braços sobre o colo talvez não é verdade mas sendo assim você não pode saber com certeza a menos que tente explicar Eragorn levou um bom tempo para achar as palavras de que necessitava quando eu era mais jovem antes de tudo isso ele gesticulou na direção de Safira Oromis Glaedir e do mundo como um todo eu costumava me divertir imaginando que devido a sua grande sabedoria e beleza minha mãe havia sido aceita na corte dos nobres de Galbatorix imaginava que ela viajava de cidade em cidade e jantava com os condes e damas nos salões e que bem que havia se apaixonado perdidamente por um homem rico e poderoso mas por algum motivo for obrigada a não revelar minha existência para ele então ela me entregou a Gero e Marion para que cuidassem de mim e um dia voltaria e me contaria quem eu era e me diria que nunca havia desejado me abandonar isso não é muito diferente do que aconteceu notou Oromis não, não é mas eu imaginava que minha mãe e meu pai fossem pessoas importantes e que eu também fosse alguém importante o destino me deu o que eu queria mas a verdade acerca disso não é tão grande ou tão feliz quanto imaginava que seria eu estava sorrindo de minha própria ignorância suponho e também da improbabilidade de tudo que aconteceu comigo uma leve brisa soprou pela clareira ondulando a grama aos pés do grupo e agitando os galhos da floresta ao redor Aragorn observou o movimento da grama por alguns instantes e então perguntou lentamente minha mãe era uma boa pessoa eu não teria como dizer Aragorn os eventos de sua vida foram complicados seria tolo e arrogante da minha parte aspirar julgar alguém que conheci tão pouco mas eu preciso saber Aragorn juntou as mãos pressionando os dedos entre os calos nas juntas quando perguntei a Brown se a conhecera ele disse que ela era orgulhosa e digna que sempre ajudava os pobres e os menos afortunados mas como ela podia agir assim como podia ser essa pessoa e ao mesmo tempo ser a mão negra Jod me contou histórias sobre algumas das coisas coisas horríveis terríveis que ela fez enquanto estava a serviço de Morzan então era má não ligava se Galbatorix era um ditador ou não porque foi companheira de Morzan para começar Oromise interrompeu o amor pode ser uma terrível maldição Aragorn pode fazê-lo não notar até mesmo as piores falhas no comportamento de uma pessoa duvido que sua mãe estivesse inteiramente ciente da verdadeira natureza de Morzan quando saiu de Carvajal com ele e quando ficou ciente ele não permitia que ela desobedecesse a seus desejos tornou-se sua escrava até no nome e foi somente mudando sua própria identidade que foi capaz de escapar ao controle exercido por ele mas Jod disse que ela gostava do que fazia com uma mão negra uma expressão de leve desdém alterou a fisionomia de Oromise relatos de atrocidades passadas são frequentemente exagerados e distorcidos e isso é algo que você deveria ter em mente ninguém além de sua mãe sabe exatamente o que ela fez nem porquê nem como se sentia a respeito disso e ela não está mais entre os vivos para se explicar mas então em quem devo acreditar implorou Aragorn em Brawl ou em Jod quando você perguntou a Brawl a respeito de sua mãe ele disse a você o que achava serem suas qualidades mais importantes meu conselho seria confiar no conhecimento que ele possuía acerca dela se isso não acaba com suas dúvidas lembre-se de que independentemente dos crimes que tenha cometido enquanto agia como a mão de Morzan sua mãe acabou se aliando aos Varden e fez o possível e o impossível para protegê-lo sabendo disso você não deveria se atormentar mais a respeito do caráter dela propelida pela brisa uma aranha pendurada por uma diáfana teia sedosa passou perto de Eragon subindo e descendo nos invisíveis torvelinhos de ar quando a aranha saiu de vista Eragon disse na primeira vez que visitamos Trojgan a vidente Angela me disse que o Erd Brown era fracassar em tudo que empreendia exceto em matar Morzan Uromiz inclinou a cabeça pode-se concluir isso sim é possível também concluir que Brown alcançou muitos objetivos grandiosos e difíceis depende de como se escolhe ver o mundo as palavras dos videntes raramente são fáceis de ser decifradas minha experiência diz que suas predições nunca levam a paz de espírito se deseja ser feliz Eragon não pense no que está por vir nem naquilo sobre o qual você não tem controle pense no agora e naquilo que é capaz de mudar nesse momento um pensamento ocorreu a Eragon Blagden disse ele referindo-se ao corvo branco que era o companheiro da rainha Slazande ele também sabe algo sobre Brown não sabe uma das sobrancelhas bem definidas Joromi se ergueu sabe eu nunca falei sobre isso com ele é uma criatura inconstante que não merece crédito no dia em que eu e Safira partimos para Campina Ardente ele recitou uma charada para mim não me lembro de todas as palavras mas era alguma coisa sobre um de nós dois serem um enquanto um poderia ser dois penso que talvez ele estivesse querendo dizer que Murtag e eu compartilhávamos somente um dos pais não é impossível disse Joromis Blagden estava aqui em Elesmera quando Brown me contou sobre isso não ficaria surpreso se aquele ladrão de bico afiado estivesse empoleirado no galho de alguma árvore próxima durante nossa conversa ouvir conversas alheias é um hábito infeliz seu também pode ser que a charada seja o resultado de um de seus ataques esporádicos de presciência um instante um instante depois Glahedir se agitou e Oromis se virou e olhou de relance para o dragão dourado o elfo se levantou da cadeira com um movimento gracioso frutas nozes e pão são bons alimentos mas depois de sua viagem você deveria ter algo mais substancioso para encher a barriga eu tenho uma sopa em minha cabana que precisa ir para o fogo mas por favor não se perturbe eu a trarei quando estiver pronta com um passo suave sobre a grama Oromis caminhou para sua casa coberta de cascas de árvores e desapareceu em seu interior quando a porta entalhada se fechou Glahedir resmungou e fechou os olhos parecendo adormecer e tudo ficou em silêncio salvo pelo farfalhar de galhos levados pelo vento pasta 47 herança Eragun permaneceu sentado à mesa redonda por vários minutos então se levantou e caminhou até a beira dos rochedos de Telaner onde olhou por cima da floresta trezentos metros abaixo com a ponta da bota esquerda empurrou uma pedrinha penhasco abaixo e ficou observando a se chocar contra a face oblíqua da formação rochosa até desaparecer nas profundezas do baldaquino um galho se quebrou quando Safira se aproximou por trás ela se agachou ao lado de Eragun suas escamas pintando-o com centenas de pontinhos azulados e mirou na mesma direção que ele você está zangado comigo? ela perguntou não é claro que não entendo que você não podia quebrar seu juramento na língua antiga só gostaria que Brown pudesse ter me contado ele próprio e que não tivesse necessidade de esconder a verdade de mim ela balançou a cabeça na direção dele e como você está se sentindo Eragun você sabe tanto quanto eu alguns minutos atrás eu sabia mas não agora você ficou quieto demais e olhar dentro de sua mente é como olhar um lago tão profundo que não consigo enxergar o fundo o que há com você pequenino é raiva é felicidade ou você não tem nenhuma emoção a dar o que há em mim é aceitação ele respondeu e se virou para encará-la não posso mudar quem são meus pais me reconciliei com isso depois da campina ardente o que tem de ser é e nenhuma quantidade de fúria de minha parte mudará isso estou feliz acho por considerar Brown meu pai mas não tenho certeza é muito em que pensar de uma vez só talvez o que eu tenha para lhe dar ajude gostaria de ver a lembrança que Brown deixou para você ou prefere esperar não nada mais de espera ele respondeu se adiarmos talvez você nunca tenha outra oportunidade então feche os olhos e deixe-me lhe mostrar o que aconteceu no passado Eragun seguiu suas orientações e de Safira fluiu uma corrente de sensações visões sons cheiros e mais tudo o que ela vinha experimentando no momento da lembrança diante de si Eragun avistou uma clareira na floresta em algum lugar aos pés das montanhas que ficavam a oeste da espinha a grama era densa e abundante e véus de líquens verde amarelados pendiam das imensas árvores inclinadas cobertas de musgo devido a chuvas que invadiam o continente proveniente do oceano as árvores dali eram muito mais verdes e úmidas do que as do vale palancar vistas pelos olhos de Safira os tons de verde vermelho eram mais vívidos do que teriam sido se vistos por Eragun enquanto cada tom de azul brilhava com uma intensidade extra o cheiro de solo musgoso e de madeira apodrecida preenchia o ar e no centro da clareira estava uma árvore caída e sobre esta árvore estava sentado Brown o capuz da veste do homem idoso estava puxado para trás expondo sua cabeça nua em seu colo estava sua espada seu cajado torto entalhado com runas estava encostado no tronco o anel-aren brilhava em sua mão direita por um bom tempo Brown não se moveu então forçou os olhos para olhar para o céu seu nariz em forma de gancho lançando uma longa sombra sobre seu rosto e Eragun vacilou sentindo-se desconectado com o tempo sempre o sol traça seu caminho de horizonte a horizonte disse Brown e sempre a lua segue e sempre os dias se sucedem sem se importar com as vidas que trituram uma outra abaixando seus olhos olhou diretamente para Safira e através dela para Eragun por mais que tentem nenhum ser escapa da morte para sempre nem mesmo os elfos ou espíritos para todos há um fim se você está me vendo Eragun então meu fim chegou e eu estou morto e você sabe que sou seu pai da bolsinha de couro ao seu lado Brown retirou seu cachimbo encheu com cardo e então o acendeu com um suave murmúrio Brissinger tragou várias vezes para manter o fogo antes de recomeçar se está vendo isso Eragun espero que esteja salvo e feliz e que Galbatorix esteja morto entretanto percebo que isso é improvável pelo simples fato de você ser um cavaleiro de dragão e um cavaleiro de dragão nunca pode descansar enquanto há injustiça na região um rijo escapou de Brown e ele balançou a cabeça sua barba ondulando como água ah não tenho tempo de dizer nem metade do que gostaria teria duas vezes a minha idade atual antes de terminar na busca da brevidade devo assumir que Safira já lhe contou como sua mãe e eu nos encontramos como Selena morreu e como cheguei a Carvajal gostaria que você e eu tivéssemos essa conversa frente a frente Eragun e talvez ainda possamos ter e Safira não precisará compartilhar essa lembrança mas duvido muito as mágoas de meus anos me empurraram Eragun e sinto um calafrio gélido em meus membros do tipo que jamais me perturbou antes acredito que seja porque sei que agora você assumirá o meu lugar nesta luta há muitas coisas que ainda anseio conseguir mas nenhuma delas para proveito próprio somente para você e você deverá eclipsar todas as coisas que fiz disso eu tenho certeza antes que meu túmulo se feche sobre mim contudo gostaria de ser capaz pelo menos essa vez de chamá-lo de meu filho meu filho por toda a sua vida Eragun esperei revelar a você quem eu era foi para mim um prazer inigualável acompanhar o seu crescimento mas também uma inigualável tortura por causa do segredo que mantinha em meu coração então Brown riu um som rouco e áspero bem eu não consegui exatamente mantê-lo a salvo do império consegui se você ainda está imaginando quem foi o responsável pela morte de Gero não precisa procurar mais porque aqui está ele foi minha própria idiotice jamais deveria ter voltado a Carvajal e olhe só agora Gero morto e você um cavaleiro de dragão deixe-me avisá-lo Eragun cuidado com a pessoa por quem se apaixonar pois o destino parece ter um interesse mórbido em nossa família encaixando os lábios em torno da haste do cachimbo Brown aspirou o cardo incinerado diversas vezes soprando a fumaça branca para um dos lados o aroma pungente era pesado nas narinas de safira tenho minha cota de lamentações mas você não é uma delas Eragun você pode ocasionalmente se comportar como um tolo confuso quando por exemplo deixou escapar aqueles malditos urgaus mas não é mais idiota do que eu na sua idade ele balançou a cabeça menos que um idiota na verdade tenho orgulho de tê-lo como filho Eragun mais orgulho do que você jamais imaginaria nunca pensei que você fosse se tornar um cavaleiro como eu fui nem desejei esse futuro para você mas vendo-o com safira ah me faz sentir vontade de cantar para o sol como um galo Brown tragou mais uma vez percebo que deve estar zangado comigo por ter escondido isso de você não posso dizer que ficaria feliz em descobrir o nome de meu próprio pai dessa maneira mas gostando disso ou não nós somos da mesma família você e eu como não pude lhe dedicar os cuidados que lhe devia como pai vou lhe dar a única coisa que posso dar e é um conselho pode me odiar se assim desejar Eragun mas preste atenção no que tenho para lhe dizer pois sei do que estou falando com sua mão livre Brown segurou a bainha de sua espada as veias proeminentes nas costas de sua mão prendeu o cachimbo em um dos cantos da boca certo agora meu conselho tem duas partes o que quer que faça proteja aqueles de que gosta sem eles a vida é mais triste do que você pode imaginar uma frase óbvia eu sei mas não menos verdadeira por isso essa é a primeira parte do conselho quanto ao restante se você tiver sido tão afortunado a ponto de já ter conseguido matar Galbatórix ou se alguém tiver conseguido cortar a garganta daquele traidor então minhas congratulações se não então você deve entender que Galbatórix é seu maior e mais poderoso inimigo até que esteja morto nem você nem Safira jamais terão paz vocês poderão correr para os mais distantes cantos da terra mas a menos que se juntem ao império um dia terão de enfrentar Galbatórix sinto muito Ergon mas essa é a verdade lutei com muitos magos e com diversos renegados e até agora sempre derrotei meus oponentes as linhas na testa de Brown se acentuaram bem todos menos um porque ainda não estava completamente preparado no entanto de qualquer modo o motivo de eu sempre ter triunfado é o fato de eu usar o cérebro ao contrário da maioria não sou um feiticeiro dos mais fortes nem você comparado a Galbatórix entretanto no que diz respeito a duelos de magos a inteligência é ainda mais importante do que a força a forma de derrotar outro mago não é golpear sua mente sem critérios não para garantir a vitória você precisa descobrir como seu inimigo interpreta as informações e reage ao mundo então conhecerá suas fraquezas e aí você ataca o truque não é investir em um encantamento que ninguém jamais pensou antes o truque é encontrar um que passou despercebido ao seu inimigo e usá-lo contra ele o truque não é sair destruindo as barreiras da mente do oponente é deslizar por baixo ou em volta das barreiras ninguém é uniciente Ergon lembre-se disso Galbatórix pode ter um poder imenso mas não pode prever todos os acontecimentos sempre que conseguir prever deverá permanecer ágil em seu pensamento não fique ligado demais à crença de alguém a ponto de não poder vislumbrar outra possibilidade de saída Galbatórix é louco e portanto imprevisível mas também possui lacunas em seu pensamento que uma pessoa comum talvez não tivesse se conseguirem encontrar essas falhas então quem sabe você e Safira possam derrotá-lo Brown abaixou o cachimbo seu rosto grave espero que possam Ergon meu maior desejo é que você e Safira tenham uma vida longa e frutífera sem medo de Galbatórix e do império gostaria de poder tê-lo protegido de todos os perigos que o ameaçam mas infelizmente isso não está entre minhas habilidades tudo o que posso fazer é lhe aconselhar e lhe ensinar o que sei agora enquanto eu ainda estou aqui meu filho o que quer que venha acontecer a você saiba que eu amo e também sua mãe o amava que as estrelas o protejam Ergon filho de Brown à medida que as últimas palavras de Brown ecoavam na mente de Ergon sua lembrança começou a desaparecer aos poucos deixando para trás uma escuridão vazia ele abriu os olhos e ficou constrangido de encontrar lágrimas escorrendo-lhe pelo rosto gargalhou abafado e esfregou os olhos com a túnica Brown realmente temia que eu odiasse disse e fungou você vai ficar bem Safira perguntou sim disse Ergon e ergueu a cabeça creio que sim eu não gosto de algumas coisas que Brown fez mas estou orgulhoso de poder chamá-lo de pai e de levar seu nome ele foi um grande homem mas me perturbo ao fato de eu jamais ter tido a oportunidade de conversar com algum dos meus pais pelo menos você foi capaz de passar algum tempo com Brown não tive tanta sorte meu pai e minha mãe morreram bem antes de eu incubar o mais perto que posso estar deles são algumas lembranças nebulosas de Gladiar Ergon colocou uma das mãos sobre o pescoço de Safira e ambos confortaram um a outro da melhor maneira possível na beira dos rochedos de Telaner mirando a floresta dos elfos não muito tempo depois Oromir surgiu de sua cabana trazendo uma tigela de sopa e Ergon e Safira deram as costas aos rochedos e lentamente caminharam de volta à pequena mesa em frente ao gigantesco volume de Gladiar pasta 48 almas de pedra Ergon estava empurrando para o lado sua tigela vazia quando Oromir perguntou você gostaria de ver um fefe de sua mãe Ergon sim por favor de dentro das dobras de sua túnica branca Oromir retirou um fino pedaço de ardósia que entregou a Ergon ele sentiu a pedra fria e lisa entre seus dedos do outro lado dela sabia que encontraria uma cópia perfeita de sua mãe pintada com magia com pigmentos que um elfo havia colocado na ardósia muitos anos atrás uma onda de inquietude percorreu sempre tivera vontade de ver a mãe mas agora que a oportunidade estava diante dela temia que a realidade pudesse desapontá-lo com um esforço virou a ardósia e aprendeu uma imagem nítida como se estivesse sendo vista através de uma janela de um jardim de rosas vermelhas e brancas iluminado pelos tênues raios da alvorada uma trilha de cascalho atravessava o leito das flores e ali no meio estava uma mulher ajoelhada segurando uma rosa branca entre as mãos e cheirando a flor seus olhos se fechando com um leve sorriso nos lábios ela era muito bonita pensou Aragorn sua fisionomia era suave e delicada ainda que estivesse usando roupas revestidas de couro com braçais sobre os antebraços grevas sobre as canelas uma espada e uma daga pendurada na cintura no formato de seu rosto Aragorn podia detectar um indício de suas próprias feições bem com uma razoável semelhança com Garrow irmão dela a imagem fascinou Aragorn pressionou as mãos contra a superfície da Firth tentando poder adentrá-la e tocar o braço de sua mãe Mãe Oromis comentou Brown me deu a fefe para eu guardar em segurança antes de deixar Carvajal e agora ela pertence a você Aragorn não levantou os olhos Mestre poderia guardá-la para mim também ela poderia se quebrar durante nossas viagens e batalhas A pausa que se seguiu chamou a atenção de Aragorn retirou abruptamente os olhos de sua mãe para ver que Oromis parecia estar melancólico e preocupado não Aragorn não posso você terá de encontrar outra maneira de preservar a Firth por quê? Aragorn quis perguntar mas a tristeza nos olhos de Oromis dissuadiu então Oromis disse seu tempo aqui é limitado e nós ainda temos muitas coisas a discutir devo adivinhar qual será o próximo assunto que você abordará ou você mesmo me dirá com grande relutância Aragorn colocou a Firth sobre a mesa e girou-a de modo do que a imagem ficasse de cabeça para baixo as duas vezes que nós combatemos Murtag e Thor Murtag estava mais poderoso do que qualquer homem poderia ser na campina ardente derrotou a mim e a Safira porque nós não percebemos o quanto estava forte se não fosse por sua mudança de opinião nós estaríamos presos em Urubain neste exato momento uma vez o mestre mencionou que sabia como Galbatorix havia ficado tão poderoso poderia nos contar agora para nossa própria segurança precisamos saber não é meu papel contar isso para vocês informou Oromis então de quem é demandou Ergon se o mestre não pode atrás de Oromis Glaedir abriu de seus olhos flamejantes tão grandes quanto um escudo redondo e disse é meu a fonte do poder de Galbatorix reside nos corações dos dragões de nós ele rouba seu poder sem nossa ajuda Galbatorix teria sido derrotado pelos elfos e pelos Varden há muito tempo Ergon franziu o senho não entendo por que vocês ajudariam Galbatorix e como poderiam ajudá-lo só restam quatro dragões e um ovo na Lagaésia não é? muitos dos dragões cujos corpos Galbatorix e os renegados assassinaram ainda estão vivos hoje ainda estão vivos em Basbacado Ergon olhou de relance para Oromis mas o elfo permaneceu calado seu rosto inescrutável ainda mais desconcertante era o fato de Safira não parecer compartilhar a confusão de Ergon o dragão dourado virou a cabeça na direção das garras para ter uma visão melhor de Ergon suas escamas raspando umas nas outras diferente do que ocorre com a maioria das criaturas ele explicou a consciência de um dragão não reside unicamente em nosso crânio existe em nosso peito um objeto duro com a forma de uma gema similar a nossas escamas na composição chamado Eldunari que significa o coração dos dragões quando um dragão é reproduzido o seu Eldunari é claro e sem brilho normalmente assim permanece por toda a vida do dragão e se dissolve junto com o corpo quando ele morre entretanto se desejarmos nós podemos transferir nossa consciência para o Eldunari ele então adquirirá a mesma cor de nossas escamas e começará a brilhar como brasa se um dragão fizer isso o Eldunari sobreviverá à decrepitude da carne e a essência do dragão poderá viver indefinidamente igualmente um dragão pode expelir pela garganta o seu Eldunari enquanto ainda está vivo assim seu corpo e sua consciência podem existir separadamente e ainda assim estar ligados o que pode ser bastante útil em determinadas circunstâncias mas fazer isso nos expõe a um grande perigo pois quem quer que se apodere do nosso Eldunari se apodera de nossas almas assim nós ficamos presos aos seus desígnios não importa o quão maléficos possam ser as implicações do que Glahedir disse aturdiram Éragorn olhando para Safir ele perguntou você já sabia disso? as escamas em seu pescoço se ondularam quando ele fez um estranho movimento serpentino com a cabeça eu sempre estive ciente do meu coração dos corações sempre fui capaz de senti-lo dentro de mim mas nunca pensei em falar sobre isso com você por que você não me disse nada sendo esse assunto tão importante? você acharia importante mencionar que possui um estômago Éragorn ou um coração ou um fígado ou qualquer outro órgão meu Eldunari é a parte integrante de quem eu sou eu jamais considerei a sua existência digna de nota pelo menos não até nossa última visita a Elesmera então você sabia só um pouco Glahedir deu indícios de que meu coração dos corações era mais importante do que eu inicialmente acreditava e ele me aconselhou a protegê-lo para que eu não me entregasse inadvertidamente nas mãos de nossos inimigos mais do que isso ele não explicou mas desde então inferi muitas das coisas que ele acabou de dizer e mesmo assim você não achou importante mencionar isso para mim indagou Éragorn eu quis vosnou ela mas assim como Brown dei minha palavra para Glahedir que eu jamais falaria sobre isso com ninguém nem mesmo com você e você concordou confio em Glahedir e confio em Oromis você não? Éragorn resmungou e se voltou para o elfo e o dragão dourado mestre por que não nos contou isso antes? destampando o decantador Oromis encheu seu copo com vinho para proteger Safira protegê-la do que? de você Glahedir respondeu Éragorn ficou tão surpreso e ultrajado que mal conseguiu se recompor para protestar antes de Glahedir continuar falando na natureza um dragão aprende sobre o seu Eldunari com algum dragão mais velho quando está suficientemente maduro para entender seu uso dessa forma um dragão não transfere a si próprio para o coração dos corações sem saber toda a importância de seu ato entre os cavaleiros um costume diferente surgiu os primeiros anos de parceria entre um dragão e o cavaleiro são cruciais para estabelecer um relacionamento saudável entre os dois e os cavaleiros descobriram que era melhor esperar até que os cavaleiros recém incorporados e os dragões ficassem familiarizados uns com os outros para informá-los a respeito do Eldunari do contrário na descuidada agitação da juventude um dragão poderia decidir expelir o seu coração dos corações simplesmente para apacentar ou impressionar o seu cavaleiro quando descartamos nosso Eldunari descartamos uma incorporação material de todo o nosso ser e não podemos recolocá-lo à posição original uma vez que ele se foi um dragão não deveria provocar a separação de sua consciência por nada pois isso mudaria para o resto de sua vida a forma como vive mesmo que dure mais mil anos você ainda tem seu coração dos corações que saber Aragorn a grama em volta da mesa cedeu sob a rajada de ar quente que rompeu das narinas de Glahedir essa é uma pergunta que você não pode fazer a nenhum outro dragão além de Safira nem pense em dirigí-la novamente a mim fedelho embora a reprimenda de Glahedir tivesse deixado Aragorn com as bochechas em fogo ainda teve os recursos para responder como deveria com uma mesura e dizendo as seguintes palavras sim mestre então perguntou o que o que acontece se o Eldonari se quebra se um dragão já transferir sua consciência para o coração dos corações então morrerá uma morte verdadeira Glahedir Glahedir piscou de forma audível e suas pálpebras internas e externas brilharam ao longo da esfera raiada de sua íris antes de firmarmos nosso pacto com os elfos mantínhamos nossos corações em Dufels Nangoraf as montanhas no centro do deserto Hadarac mais tarde depois que os cavaleiros se estabeleceram na ilha de Vroengar e lá construíram um depósito para os Eldonari não só os dragões selvagens como também os aculturados confiaram seus corações à guarda dos cavaleiros quer dizer que então Galbatorex capturou os Eldonari Ergon tentou concluir ao contrário das expectativas de Ergon quem respondeu foi Oromis capturou sim mas não todos de uma vez fazia muito tempo desde a última vez que alguém verdadeiramente ameaçara os cavaleiros muitos de nossa ordem foram descuidando-se da proteção dos Eldonari na época que Galbatorex se voltou contra nós não era incomum o dragão de um cavaleiro expelir seu Eldonari apenas pela conveniência conveniência qualquer um que detenha um de nossos corações Glaedir retomou a palavra pode se comunicar com o dragão de quem o órgão pertenceu independentemente da distância um cavaleiro e um dragão pode estar cada um em uma extremidade da Lagaésia e ainda assim se o cavaleiro estiver com o Eldonari de seu dragão vão poder compartilhar pensamentos tão facilmente quanto você e Safira fazem atualmente além disso completou Oromis um mago que possui o Eldonari pode utilizar do poder de um dragão para fortalecer seus encantamentos também sem depender de onde o dragão esteja quando um beija-flor colorido e brilhante interrompeu a conversa ao dar um voo rasante sobre a mesa com asas com um borrão pulsante o pássaro adejou sobre as tigelas de fruta e bebericou o líquido que escapava de uma mora esmagada então voou para longe desaparecendo entre os troncos da floresta Oromis continuou quando Galbatórix matou seu primeiro cavaleiro também roubou o coração de seu dragão durante os anos em que passou escondido na natureza em seguida a esse evento invadiu a mente do dragão e moldou-a para seus desejos provavelmente com a ajuda de Durzan e na época em que iniciou seriamente sua insurreição com Morzan ao seu lado já estava mais forte do que a maioria dos outros cavaleiros sua força não era meramente mágica mas mental pois o poder da consciência do Zeldonari aumentava o seu próprio Galbatórix não tentava apenas matar os cavaleiros e os dragões sua meta era adquirir quanto Zeldonari conseguisse ou tomando dos cavaleiros ou torturando um cavaleiro até que seu dragão expelisse seu coração dos corações quando percebemos o que ele estava fazendo já estava poderoso demais para ser detido Galbatórix foi ajudado pelo fato de que muitos cavaleiros viajavam não apenas com o Zeldonari de seus próprios dragões mas também com o Eldonari dos dragões cujos corpos não existiam mais pois tais dragões ficavam frequentemente entediados de ficar sentados em uma alcova e ansiavam por aventuras e é claro uma vez que Galbatórix e os renegados saquearam a cidade de Doru Areaba na ilha de Vorengarn ele ganhou acesso a toda a coleção de Eldonari estocada lá Galbatórix atingiu seu êxito utilizando o poder e a sabedoria dos dragões contra toda a Lagaésia a princípio não era capaz de controlar mais do que um punhado de Eldonari capturado não é uma tarefa fácil forçar um dragão a se submeter a você não importa quanto poder você possa ter assim que Galbatórix esmagou os cavaleiros e entronizou-se em Urubain passou a se dedicar a subjugar o restante dos corações um a um acreditamos que a tarefa deixou ocupado grande parte dos 40 anos seguintes durante os quais prestou pouca atenção aos assuntos de Alagaésia o que tornou possível ao povo de surda se rebelar contra o império quando terminou Galbatórix emergiu de seu retiro e começou a reconquistar o controle sobre o império e as terras além dele por alguma razão depois de dois anos e meio de mais carnificina e tristeza retirou-se novamente para Urubain e lá reside desde então não tão solitário como antes mas obviamente focado em algum projeto que só ele sabe suas maldades são muitas mas não se entregou à devassidão fato constatado pelos espiões dos Varden mais do que isso contudo não foi possível descobrirmos profundamente perdido em seus pensamentos Eragon mirava ao longe pela primeira vez todas as histórias que ouvir a respeito dos poderes sobrenaturais de Galbatórix faziam sentido uma leve sensação de otimismo se formou em seu âmago quando disse para si mesmo não tenho certeza de como fazer isso mas se nós pudéssemos tirar o Zeldonari do controle de Galbatórix ele não seria mais poderoso do que um cavaleiro de dragão como outro qualquer por mais improvável que a perspectiva parecesse era estimulante para Eragon saber que o rei possuía uma vulnerabilidade por menor que fosse enquanto ruminava o assunto outra questão lhe ocorreu por que será que nunca ouvi alguém mencionar os corações dos dragões nas histórias antigas certamente se são tão importantes os bardos e sábios falariam a respeito Oromis pousou uma das mãos sobre a mesa dentre todos os segredos da Alagaésia o do Zeldonari é o mais cuidadosamente guardado mesmo entre meu povo ao longo da história dragões tem lutado para ocultar os seus corações do resto do mundo revelaram sua existência para nós somente após o pacto mágico entre nossas raças ser estabelecido e mesmo assim somente para alguns poucos indivíduos mas por que? ah respondeu Gleidir frequentemente desprezávamos a necessidade de segredo mas se os Eldonari tivessem se tornado de conhecimento público todo o ordinário mal intencionado da região teria tentado roubar um deles e por fim algum acabaria conseguindo seu objetivo foi algo que tentamos impedir de todas as formas não existe uma maneira de um dragão se defender através de seu Eldonari que saber Éragon o olho de Gleidir pareceu cintilar mais do que nunca uma pergunta apropriada um dragão que expeliu seu Eldonari mas que ainda goza de uso do seu corpo pode, é claro defender o seu coração com suas garras presas e com o seu rabo e ainda com suas asas um dragão cujo corpo está morto entretanto não possui nenhuma dessas vantagens sua única arma é sua mente e talvez se for o momento certo a magia que não podemos comandar de livre e espontânea vontade esse é um dos motivos pelos quais muitos dragões não escolhem prolongar sua existência além do fim de seu corpo ser incapaz de se mover de acordo com sua vontade ser incapaz de sentir o mundo a sua volta exceto através das mentes de outros e ser capaz de influenciar o curso dos eventos somente com o seu pensamento e com raros imprevisíveis lampejos de magia é uma existência difícil de ser alcançada por quase todas as criaturas mas especialmente pelos dragões que são os seres mais livres que existem então por que fariam isso? Ergon continuou indagando às vezes acontece por acidente à medida que seu corpo começa a falhar um dragão pode entrar em pânico e fugir para seu Eldunari ou se um dragão expelir seu coração antes de seu corpo morrer não tem escolha a não ser continuar vivo mas na maioria das vezes os dragões que escolhem continuar vivendo em seus Eldunari são aqueles que estão velhos demais mais velhos do que eu e Oromis hoje estão tão velhos que as preocupações com a carne já deixaram de ser problema e eles se aposentam desejando passar o resto da eternidade especulando a respeito das questões que os mais jovens não compreenderiam reverenciamos e guardamos com carinho os corações desses dragões por causa da vasta sabedoria e inteligência contida neles é comum tanto para os dragões selvagens quanto para os aculturados assim como para os cavaleiros se aconselhar com eles a respeito de assuntos importantes o fato de Galbatóris ter os escravizado é um crime de inimaginável crueldade e vilania agora tem uma questão disse Safira o rico zumbido de seus pensamentos correndo pela mente de Ergon uma vez que um de nós fica confinado em seu Eldunari deve continuar existindo ou é impossível que não suportando mais sua condição abandone o mundo e se transfira para a escuridão não por conta própria respondeu Oromis não a menos que a inspiração para utilizar a magia tome conta do dragão e permita que quebre seu Eldunari por dentro o que aconteceu raríssimas vezes até onde eu sei a única outra opção seria o dragão convencer alguém a destruir o Eldunari em seu lugar essa falta de controle é outra razão pela qual os dragões são extremamente cautelosos em se transferir para seus corações dos corações temem ficar presos em uma armadilha da qual não há escapatória Ergon podia sentir Safira execrando a perspectiva daquela ideia mas ela não falou sobre isso apenas perguntou quantos Eldunari estão escravizados por Galbatorix nós não sabemos o número exato respondeu Oromis novamente mas estimamos que sua coleção contenha muitas centenas Safira contorceu levemente o corpo brilhante então nossa raça não está à beira da extinção afinal Oromis hesitou e foi Glaedir quem tomou a palavra pequenina ele disse surpreendendo Ergon com o uso do epiteto mesmo que o chão ficasse coberto de Eldunari nossa raça ainda estaria condenada um dragão preservado dentro de seu Eldunari ainda é um dragão mas não possui nem as necessidades de carne nem os órgãos com os quais suprir essas necessidades ele não pode se reproduzir a base do crânio de Ergon começou a latejar e estava ficando cada vez mais ciente do cansaço decorrente dos quatro dias de viagem sua exaustão tornava difícil manter os pensamentos por mais de alguns instantes a menor distração escapavam de seu controle a ponta do rabo de Safira deu um puxão eu não sou tão ignorante a ponto de acreditar que algum Eldunari pudesse ter cria entretanto fico reconfortada por saber que não estou tão sozinha quanto imaginava nossa raça pode estar condenada mas pelo menos existe mais de quatro dragões vivos no mundo dentro de seus mantos ou não isso é verdade concordou Oromis mas são tão cativos de Galbatórix quanto Murtag e Thor contudo libertá-los me dá algo por que lutar assim como resgatar o último ovo observou Safira é algo para nós dois lutarmos completou Ergon somos a única esperança que podem ter ele esfregou a testa com o polegar direito mas ainda tem algo que não entendo sim perguntou Oromis onde está sua dúvida se Galbatórix conquistou seu poder a partir desses corações como produzem a energia que ele usa Ergon fez uma pausa em busca de uma maneira melhor de montar a frase para a pergunta fez um gesto para as andorinhas voando no céu todas as criaturas vivas comem e bebem para se sustentar até as plantas a comida proporciona energia de que nossos corpos necessitam para funcionar adequadamente também proporciona energia de que necessitamos para fazer magia quer dependamos de nossa própria força para lançar o encanto quer utilizemos a força de outras criaturas mas como pode ser com esses Eldonari não possuem ossos músculos e pele possuem não comem comem então como sobrevivem de onde vem sua energia Oromis sorriu seus longos dentes resplandecentes como porcelana esmaltada da magia magia se alguém define magia como manipulação de energia e na verdade é isso mesmo então por que não magia sim onde exatamente os Eldonari adquirem sua energia é um mistério tanto para nós quanto para os dragões ninguém jamais identificou a fonte talvez absorvam a luz do sol como as plantas ou se alimentem das forças vitais das criaturas próximas a eles seja lá qual for a resposta foi provado que quando um dragão experimenta a morte corporal e sua consciência passa a residir somente em seu coração dos corações leva consigo toda a energia livre disponível em seu corpo no momento em que para de funcionar a partir daí o estoque de energia aumenta num ritmo regular durante 5 ou 7 anos até que atinge toda a capacidade de energia que na verdade é imensa a quantidade total de energia que um Eldonari pode reter depende do tamanho do coração quanto mais velho o dragão maior o Eldonari e mais energia pode absorver antes de ficar saturado voltando os pensamentos para o combate com Murtag e Thor Ergon comentou Galbatorix deve ter dado diversos Eldonari para Murtag essa é a única explicação para o aumento de seu poder Oromisa sentiu vocês tiveram sorte por Galbatorix não terem prestado a ele mais corações pois seria mais fácil para Murtag derrotar você Arya e todos os outros feiticeiros com os Varden Ergon lembrou como nas duas vezes que ele e Safira se encontraram com Murtag e Thor a mente de Murtag parecia conter múltiplos seres Ergon compartilhou suas lembranças com Safira devem ter sido Eldonari que eu senti naquele momento fico imaginando onde Murtag os colocou Thor não estava carregando nenhum oforge e eu não vi nenhum volume nas roupas de Murtag não sei disse Safira você entende que Murtag devia estar se referindo ao Zeldonari quando disse que em vez de arrancar fora o seu próprio coração seria melhor arrancar fora os corações dele corações não coração você está certa talvez estivesse tentando me alertar Ergon respirou fundo aliviou o nó entre seus ombros e recostou-se na cadeira fora o coração dos corações de Safira e de Glaedir existem muitos Eldonari que Galbatorix não capturou pequenas rugas apareceram em torno dos cantos da boca de Oromis não que saibamos depois da queda dos cavaleiros Brown foi atrás de Eldonari que poderiam ter passado despercebidos a Galbatorix sem sucesso e em todos os anos que passei rastreando a Lagaésia com a minha mente não detectei mais do que um sussurro de um pensamento oriundo de um Eldonari Galbatorix e Morgan sabiam da existência de todos os Eldonari quando iniciaram seu ataque contra nós e nenhum coração dos corações desapareceu sem explicação é inconcebível que alguma quantidade significativa de Eldonari possa estar escondida em algum lugar pronta para nos ajudar caso conseguíssemos localizá-la embora Ergon não estivesse esperando nenhuma outra resposta ainda assim achou decepcionante uma última pergunta quando um cavaleiro ou dragão de um cavaleiro morre o membro sobrevivente da dupla frequentemente desaparece ou comete suicídio logo depois e aqueles que não fazem isso normalmente ficam loucos devido à perda estou certo está respondeu Glaedir mas o que aconteceria se um dragão transferisse sua consciência para o coração e depois o corpo morresse pelas solas de suas botas Ergon sentiu um leve tremor sacudir o chão à medida que Glaedir mudava de posição se um dragão experimenta a mente corporal e seu cavaleiro continua vivo juntos passam a ser conhecidos como Indalvan a transição dificilmente é prazerosa para o dragão mas muitos cavaleiros e dragões se adaptam com sucesso à mudança e os dragões continuam a servir os cavaleiros com distinção se contudo é o cavaleiro quem morre então o dragão normalmente destrói seu Eldunari ou pede para outro destruí-lo em seu lugar já que seu corpo não existe mais assim estará matando a si próprio e seguindo seu cavaleiro em direção ao vazio mas não todos alguns dragões são capazes de superar suas perdas assim como alguns cavaleiros tal como Brown e continuam a servir nossa ordem ainda por muitos anos ou através de sua carne ou através de seu coração dos corações você nos deu muita coisa para refletirmos Oromis Elda observou Safira Ergon assentiu mas ficou em silêncio pois estava ocupado pensando em tudo que havia sido dito pasta 49 mãos de guerreiro Ergon mordia um doce e suculento morango enquanto mirava as incomensuráveis profundezas do céu quando terminou de comer a fruta jogou o caule na bandeja à sua frente empurrando para o local exato com a pontinha do dedo e então fez menção de dizer algo antes que pudesse porém Oromis adiantou-se e agora Ergon e agora o que? nós conversamos bastante a respeito daqueles assuntos sobre os quais você tinha curiosidade o que você e Safira desejam saber daqui em diante? não podem permanecer muito tempo em Elesmera então imagino o que mais desejam alcançar com sua visita ou é sua intenção partir amanhã de manhã esperávamos começou Ergon que quando retornássemos seríamos capazes de continuar nosso treinamento como antes obviamente não temos tempo para isso agora mas há outra coisa que eu gostaria de fazer e o que seria isso? mestre não lhe contei tudo o que aconteceu comigo quando Brown e eu estávamos em Ter e então Ergon recontou como a curiosidade o havia conduzido até a loja de Angela como ela havia lido a sua sorte e o conselho que Solembum havia lhe dado em seguida Oromis colocou um dos dedos sobre o lado superior sua fisionomia contemplativa tenho ouvido essa feiticeira ser mencionada no último ano com crescente frequência não só por você como também por área nos relatos que fez sobre os Varden essa Angela parece ser especialista em aparecer quando e onde quaisquer eventos relevantes estejam para ocorrer isso é verdade confirmou Safira Oromis continuou seu comportamento me lembra bastante de uma feiticeira humana que uma vez visitou Eresmera embora não tivesse o nome de Angela Angela tem estrutura baixa cabelos castanhos espessos e encaracolados olhos vibrantes e uma esperteza tão afiada quanto esquisita o senhor a descreveu com perfeição observou Ergon é a mesma pessoa Oromis fez um pequeno e rápido movimento com a mão esquerda se for é uma pessoa extraordinária e quanto às profecias eu não daria muito crédito a elas podem ser verdadeiras ou não mas sem mais conhecimentos nenhum de nós pode influenciar o resultado o que o menino gato disse entretanto é digno de mais consideração infelizmente não posso elucidar nenhuma de suas colocações jamais ouvi falar de um lugar chamado cofre das almas e apesar da pedra de cuchume soar familiar não consigo me lembrar de onde ouvi esse nome vou pesquisar em meus pergaminhos mas meu instinto me diz que não vou encontrar nenhuma menção a isso em escritos élficos e quanto a arma embaixo da árvore menoa não sei sobre essa arma Eragon e estou bem informado acerca dos tesouros da floresta em toda do Valden Varden talvez exista apenas dois elfos cujos conhecimentos excedam os meus no que concerna a floresta investigarei mas suspeito que este será um empreendimento fútil quando Eragon expressou seu desapontamento Oromis comentou compreendo que solicite uma substituição altura de Zaro que ergam e nisso posso ajudar além de minha própria lâmina Neglin nós elfos preservamos duas outras espadas de cavaleiro de dragão são eles Arvindir e Tarmelen Arvindir atualmente está guardada na cidade de Nandinell que você não teve tempo para visitar mas Talermann está aqui é um tesouro da casa Valteros e apesar de Lord Fjord senhor da casa não estar disposto a se separar dela tão facilmente acho que lhe daria arma se você pedisse com respeito marcarei um encontro entre vocês para amanhã de manhã e se a espada não servir a mim perguntou Ergon esperamos que sirva contudo também mandarei uma mensagem para Ferreira Runon dizendo que ela deve esperá-lo no final do dia mas ela jurou que jamais forjaria outra espada Oromi suspirou jurou sim mas ainda assim vale a pena buscar sua consultoria se existe alguém que pode recomendar a arma adequada a você este alguém é ela além do mais mesmo que goste de Tamerlen tenho certeza de que Runon ia querer examinar a espada antes de você ir embora com ela mais de cem anos se passaram desde a última vez que Tamerlen foi usada em batalha e talvez precise de uma leve reforma será que outro elfo poderia forjar uma espada para mim que saber Ergon não respondeu Oromis não que pudesse se comparar com a excelência do artesanato de Zorik ou com qualquer espada roubada que Galbatorix tenha escolhido usar Runon é uma das mais idosas de nossa raça e foi ela sozinha quem fez as espadas de nossa ordem é tão idosa quanto os cavaleiros indagou Ergon impressionado mais idosa ainda Ergon fez uma pausa o que nós devemos fazer entre hoje e amanhã mestre Oromis olhou para Ergon vá visitar a árvore Menoa eu sei que não sossegará até fazer isso veja se consegue encontrar a arma que o menino gato instigou em você assim que tiver satisfeito sua curiosidade retire-se para os aposentos de sua casa da árvore os criados de Islandi os deixaram prontos para você e Safira amanhã faremos o que pudermos mas mestre temos tão pouco tempo e vocês dois estão cansados demais para outros entusiasmos por hoje confie em mim Ergon fará melhor descansando creio que essas horas de descanso ajudarão a digerir tudo aquilo sobre o que conversamos mesmo pelas medidas de reis rainhas e dragões aquela conversa de horas não foi nem um pouco leve apesar das garantias de Oromis Ergon se sentia inquieto por passar o restante do dia em lazer seu senso de urgência era tão grande que continuaria trabalhando mesmo quando sabia que deveria estar se recuperando Ergon mudou de posição na cadeira e com o movimento deve ter revelado algo de sua ambivalência pois Oromis sorriu e comentou se ajuda a relaxar Ergon prometo o seguinte antes que você e Safira voltem para os Varden pode escolher qualquer tipo de magia que lhe ensinarei tudo o que sei sobre ela por menos tempo que tenhamos com o polegar Ergon empurrou o anel em volta do indicador direito e ponderou a oferta de Oromis tentando decidir qual dentre todas as áreas da magia ele mais gostaria de aprender finalmente revelou gostaria de aprender como convocar espíritos uma sombra atravessou o rosto de Oromis vou manter minha palavra Ergon mas feitiçaria é uma arte obscura e inapropriada você não deveria tentar controlar outros seres em proveito próprio mesmo que ignore a imortalidade da feitiçaria é uma disciplina excepcionalmente perigosa e hediontamente complicada um mago necessita de pelo menos três anos de estudo intensivo antes de poder esperar convocar espíritos sem que eles o possuam feitiçaria não é como outras magias Ergon com ela você tenta forçar seres incrivelmente poderosos e hostis a obedecer a seus comandos seres que devotam cada momento de seu cativeiro para encontrar uma falha em suas amarras de modo que possam se virar contra você e subjugá-lo vingativamente ao longo da história jamais houve um espectro que também fosse cavaleiro e de todos os horrores que acometeram essa bela terra uma tal abominação seria facilmente a pior pior ainda do que Galbatórix por favor escolha outro assunto Ergon um menos perigoso para você e para a nossa causa então o senhor poderia me ensinar meu verdadeiro nome suas solicitações estão não crescendo de dificuldades Ergon notou Oromis talvez eu pudesse adivinhar o seu verdadeiro nome se assim o desejasse o elfo de cabelos prateados estudou Ergon com cada vez mais intensidade seus olhos pesados sobre ele sim acredito que talvez pudesse mas não vou um nome verdadeiro pode ser de grande importância em termos de magia mas não é um encantamento em si para si de modo que não está incluído em minha promessa se seu desejo é conhecer melhor a si próprio Ergon então procure descobrir o seu nome verdadeiro por conta própria se eu dissesse a você talvez lucrasse com isso mas seria um lucro desprovido da sabedoria que conquistaria empreendendo sua própria jornada em busca de seu nome verdadeiro uma pessoa deve adquirir os conhecimentos Ergon eles não devem lhe ser introjetados por outros independentemente de quão importantes essas pessoas possam ser para você Ergon mexeu com o anel por mais alguns instantes e então resmungou e balançou a cabeça não sei minhas perguntas se esgotaram duvido muito disso comentou Oromis Ergon considerava difícil se concentrar no assunto em questão seus pensamentos continuavam retornando a Eldonari e a Bronn novamente ficou maravilhado com a estranha série de eventos que levaram a Bronn a se estabelecer em Carvajal e mais tarde ele próprio a se tornar cavaleiro de dragão se Arya não tivesse Ergon parou e sorriu quando um pensamento lhe ocorreu você me ensina como mover um objeto de um lugar a outro sem atraso como Arya fez com o ovo de safira Oromis assentiu excelente escolha o encantamento é custoso mas tem muitos usos tenho certeza de que se provará mais útil a você em seu relacionamento com o Galbatórix e com o Império a Arya pelo menos pôde atestar sua efetividade erguendo seu copo Oromis segurou contra a luz e a luz que vinha de cima tornou o vinho transparente estudou o líquido por um bom tempo e então abaixou o copo antes de se aventurar na cidade deveria saber que aquele que você enviou para viver entre nós chegou aqui algum tempo atrás um momento antes que Ergon pudesse entender a quem Oromis estava se referindo Slon está em Elesmera perguntou Ergon aturdido ele mora sozinho em uma pequena habitação perto do córrego na fronteira oeste de Elesmera a morte esteve bem próxima dele quando o retiramos da floresta mas curamos os ferimentos de sua carne e agora estação os elfos na cidade levam-lhe comida e roupa e cuidam para que ele esteja bem levam-no aonde deseja ir e às vezes leem para ele mas na maior parte do tempo ele prefere ficar sozinho sem dizer uma palavra com os que se aproximam por duas vezes tentou escapar mas seus encantamentos o impediram estou surpreso por ele ter chegado aqui tão rapidamente Ergon comentou com Safira a compulsão que você lançou sobre ele deve ter sido mais forte do que imagine inicialmente sim com uma voz tranquila Ergon quis saber foi possível lhe restaurar a visão não o triste homem está quebrado por dentro Glaedir disse não enxerga com clareza suficiente a ponto de seus olhos serem de algum uso será que eu deveria lhe fazer uma visita indagou Ergon sem ter certeza do que Oromis e Glaedir esperavam isso você mesmo decide respondeu Oromis reencontrá-lo talvez somente o perturbe entretanto você é o responsável por seu castigo Ergon seria errado de sua parte esquecê-lo não mestre não esquecerei com o movimento brusco da cabeça Oromis colocou o corpo sobre a mesa e moveu sua cadeira para perto de Ergon o dia envelhece e não poderia manter você aqui por mais tempo sem interferir em seu descanso mas há uma coisa que gostaria de fazer antes de sua partida suas mãos posso examiná-las gostaria de ver o que dizem sobre você agora e Oromis direcionou suas mãos a Ergon estendendo seus braços Ergon colocou as mãos com as palmas para baixo em cima das de Oromis tremendo com o toque dos dedos magros do elfo em seus pulsos os calos em suas juntas lançavam longas sombras pelas costas de sua mão à medida que Oromis inclinava de um lado para o outro então exercendo uma leve pressão porém firme Oromis girou a mão de Ergon e inspecionou suas palmas e as partes internas dos dedos o que está vendo Oromis torceu novamente a mão de Ergon e gesticulou para os calos agora você possui as mãos de um guerreiro Ergon cuidado para não se tornarem as mãos de um homem que se delicia com a carnificina da guerra pasta 50 a árvore a árvore da vida dos rochedos de Ternalher safira voou rasante sobre a imponente floresta até chegar à clareira onde ficava a árvore menoa mais espessa do que uma centena de pinheiros gigantes que a circundavam a árvore erguia-se na direção do céu como um poderoso pedestal sua copa arqueada estendendo-se ao longo de mais de trezentos metros sua intrincada rede de raízes se irradiava do maciço tronco revestido de musgo cobrindo mais de quatro hectares do solo da floresta até mergulharem profundamente no suave terreno e desaparecerem abaixo das árvores menores perto da meoa o ar era úmido e frio e uma leve porém constante bruma decaía lentamente o demaranhado de folhas acima umedecendo as amplas samambaias amontoadas na base do tronco esquilos vermelhos corriam pelos galhos da antiga árvore e os vívidos churreios e trinados das centenas de pássaros explodiam das profundezas da folhagem e em toda a clareira prevalecia a sensação de uma presença vigilante pois a árvore continha os restos da elfa uma vez conhecido como lineia cuja consciência agora guiava o crescimento da árvore e de toda a floresta Ergon procurou desnivelar do terreno de raízes em busca de algum sinal de arma mas assim como antes não encontrou nenhum objeto que pudesse levar para uma batalha examinou um pedaço de casca solta no musgo aos seus pés e entregou a safira o que você acha perguntou ele se arrecheasse de encantos você acha que eu conseguiria matar um soldado com isso você poderia matar um soldado com uma folhinha se quisesse respondeu a ela entretanto contra Murtag e Thor ou contra o rei e seu dragão negro você vai ter de juntar uma corda de lã úmida a essa casca para atacá-los você tem razão ele reconheceu e jogou a casca fora a mim parece disse ela que você não deveria fazer papel de idiota só para provar que o conselho de Solembum é verdadeiro eu sei mas talvez eu devesse encarar o problema de modo diferente se eu quiser mesmo achar essa arma como você apontou antes poderia facilmente ser uma pedra ou um livro em vez de algum tipo de lâmina um cajado feito de um galho de árvore menoa poderia se transformar em uma arma valiosa imagino eu mas dificilmente se igualaria a uma espada não e eu não ousaria cortar um galho sem permissão da própria árvore e não faço a menor ideia de como conseguiria convencê-la a atender meu pedido Safira arqueou seu pescoço sinuoso e ergueu os olhos para a árvore então balançou a cabeça e os ombros para se livrar das gotículas que haviam se acumulado nas bordas de suas escamas facetadas quando os respingos de água gelada o atingiram Eragon gritou e saltou para trás protegendo o rosto com o braço se alguma criatura tentasse fazer mal a árvore menoa ela disse duvido que continuasse viva tempo suficiente para lamentar o erro por várias horas os dois se debruçaram sobre a clareira Eragon continuava com esperança de que acabariam se deparando com algum esconderijo entre as raízes entrelaçadas onde encontrariam a ponta visível de um baú enterrado que conteria uma espada já que Murtag está com Zaro que que a espada de seu pai pensou Eragon tem o direito de ter a espada que Hunan fez para Bronn Seria a cor certa e a espada também acrescentou e acrescentou Safira seu dragão minha homônima também era azul finalmente em desespero Eragon alcançou a árvore menoa com sua mente e tentou atrair atenção de sua lenta consciência para explicar sua busca e pedir ajuda mas talvez também precisasse tentar se comunicar com o vento ou com a chuva porque a árvore não dedicou mais atenção a ele do que ele teria dedicado a uma formiga escalando suas botas desapontados cavaleiro e dragão deixaram a menoa assim que a borda do sol beijou o horizonte da clareira Safira voou para o centro de El Esmera onde planou até aterrissar no quarto da casa da árvore que os elfos haviam emprestado a eles o lugar era um conjunto de diversas salas globulares que ficavam na copa de uma árvore compactada dezenas de metros acima do chão uma refeição de frutas vegetais feijões cozidos e pão estava esperando por Eragon na sala de jantar depois de comer um pouco ele se aconchegou perto de Safira na bacia forrada com o cobertor colocado no chão ignorando a cama para dar preferência à companhia de seu dragão permaneceu deitado alerta e ciente do que estava à sua volta enquanto Safira mergulhou num sono profundo de seu lugar ao lado dela Eragon observava as estrelas subindo e descendo acima da floresta iluminada pela lua e pensou em Brown e no mistério de sua mãe tarde da noite deslizou para o estado de transe de seu sonhar acordado e lá falou com seus pais Eragon não conseguia ouvir o que diziam pois sua voz e as deles estavam abafadas e indistintas mas de alguma forma percebeu o amor e o orgulho que seus pais sentiam por ele e embora soubesse que não passavam de fantasmas de sua mente inquieta cada vez mais valorizava a lembrança da afeição dos dois na madrugada um elfo esguio conduziu Eragon e Safira pela trilha de Lesmer era até a propriedade da família Váltaros ao passarem entre os troncos escuros dos soturnos pinheiros Eragon percebeu como a cidade estava vazia e tranquila comparada a última vez em que havia estado lá notou apenas três elfos entre as árvores figuras altas e graciosas que deslizavam em passos silenciosos quando os elfos marcham para a guerra Safira observou poucos ficam para trás verdade Lord Fior estava esperando por eles dentro de um salão abobadado iluminado por diversas luzes vivas flutuantes seu rosto era longo e severo e com uma angulação mais incisiva do que a maioria dos elfos de modo que sua fisionomia lembrava a Eragon uma lança de lâmina estreita vestia uma túnica verde e dourada cujo colarinho se projetava atrás de sua cabeça como as penas de pescoço de algum pássaro exótico em sua mão esquerda segurava um bastão de madeira branca entalhada com símbolos de Luelden que valgui sobre a extremidade estava fincada uma lustrosa pérola inclinando-se até a cintura Lord Fjord fez uma saudação assim como Eragon então trocaram os tradicionais cumprimentos élficos e Eragon agradeceu ao Lord pela generosidade de lhe permitir inspecionar a espada Tamerlane e Lord Fjord comentou há muito tempo Tamerlane é um tesouro de minha família e especialmente cara ao meu coração você conhece a história de Tamerlane matador de espectros não respondeu Eragon minha companheira era muito sábia e justa Naldra e seu irmão Arva era cavaleiro de dragão à época da queda Naldra o estava visitando em Ilheréia quando Galbatorix e os renegados devastaram a cidade como uma tempestade do norte a Arva lutou com os outros cavaleiros para defender Ilheréia mas o renegado Kilandi deu-lhe um golpe mortal enquanto estava a morte no meio do combate de Ilheréia a Arva deu sua espada Tamerlane a Naldra para que ela pudesse se proteger com Tamerlane Naldra escapou dos renegados e voltou para cá com outro dragão e outro cavaleiro embora ela morresse logo depois em decorrência de seus ferimentos com um dedo Lord Fjord bateu no bastão produzindo como resultado um brilho suave na pérola Tamerlane é tão preciosa para mim quanto o ar aos meus pulmões antes me separaria de minha vida do que dela e infelizmente nem eu nem meus parentes somos dignos de usá-la Tamerlane foi forjada para um cavaleiro e cavaleiros nós não somos estou disposto a emprestá-la a você matador de espectros para ajudá-lo em sua luta contra Galbatorix entretanto Tamerlane continuará sendo propriedade da casa Váltaros você deve prometer então que devolverá espada se eu ou algum herdeiro meu pedirmos Eragorn deu sua palavra e assim Lord Fjord o conduziu e a Safira até uma longa e polida mesa que brotava da madeira viva do chão em uma das extremidades da mesa estava um estrado adornado e sobre ele estava a espada Tamerlane e sua bainha a lâmina tinha uma coloração verde escura assim como a bainha uma grande esmeralda enfeitava o cabo os ornamentos da espada eram trabalhados em aço azulado uma linha de símbolos adornava a proteção do punho em élfico estava escrito eu sou Tamerlane agente do sono final no comprimento a espada era igual a Zarok mas a lâmina era mais larga a ponta mais arredondada e o cabo mais pesado era uma bela e mortífera arma mas só em olhá-la Ergon podia ver que Hunan forjara Tamerlane para uma pessoa com um estilo de combate diferente do seu um estilo que se baseava mais em cortar e despedaçar do que nas técnicas mais elegantes que Brown lhe havia ensinado assim que seus dedos se fecharam em torno do cabo da espada percebeu que era largo demais para sua mão e nesse instante entendeu que Tamerlane não era para ele ela não parecia uma extensão de seu braço como Zarok mas apesar da percepção Ergon hesitou pois onde mais ele poderia encontrar uma espada com tanta qualidade Arvindir a outra lâmina que Oromis havia mencionado estava em uma cidade a centenas de quilômetros distante então Safir orientou não a leve se você tem de levar uma espada para a batalha se a sua vida e a minha dependem dela então a espada deve ser perfeita nada a menos será suficiente além disso não gosto das condições que Lord Fjol impôs ao presente e assim Ergon recolocou Tamerlane em seu estrado e se desculpou com Lord Fjol explicando porque não podia aceitar a espada o elfo de rosto estreito não pareceu muito desapontado ao contrário Ergon imaginou ter visto um lampejo de satisfação surgir em seus olhos impetuosos da casa da família Valtarus Ergon e Safira passaram pelas cavernas mal iluminadas da floresta e atravessaram o túnel de cornizos que levava ao átrio no centro da casa de Runon quando emergiram do túnel Ergon ouviu o barulho de um martelo sobre um cinzel e avistou a elfa sentada num banquinho perto da força sem parede no centro do lugar estava ocupada entalhando um bloco de aço reluzente diante dela o que estava esculpindo Ergon não conseguia adivinhar pois o pedaço de metal ainda parecia tosco e indistinto quer dizer quer dizer que você ainda está vivo matador de espectros comentou Runon sem tirar os olhos de seu trabalho sua voz parecia o ruído de erenitos sendo esmigalhado Oromis me disse que você perdeu Zaro que para o filho de Morzan Ergon estremeceu e assentiu apesar dela não estar olhando para ele sim Runon Elda ele tomou a de mim na campina ardente Runf Runon concentrava-se no martelo batendo nas costas do cinzel com uma velocidade sobre-humana então fez uma pausa e a espada encontrou o seu dono de direito não gosto do uso que qual é mesmo o nome dele ah sim Murtag está dando a Zaro mas todo cavaleiro merece uma espada apropriada e não posso imaginar uma espada melhor para o filho de Morzan do que a própria lâmina do pai a elfa levantou os olhos para Ergon compreenda-me matador de espectros teria preferido que você tivesse ficado com a posse de Zaro mas ficaria muito mais satisfeita se você tivesse uma espada feita para você Zaro pode ter lhe servido muito bem mas não tinha o formato ideal para o seu corpo e não me venha falar de Tamerlane seria um idiota se pensasse que poderia manuseá-la como pode ver observou Ergon não peguei emprestada de Lord Fjord Runon assentiu e voltou ao trabalho com o cinzel então está bem se Zaro que a espada adequada para Murtag será que a espada de Brown não seria a arma certa para mim Runon franziu fortemente o senho Ondeber por que você estaria pensando na espada de Brown porque Brown era meu pai informou Ergon e sentiu um arrepio por ter sido capaz de dizer a frase é assim agora baixando o martelo e o cinzel Runon saiu da forja e ficou de frente para Ergon sua postura era levemente inclinada devido aos séculos que passaram debruçada sobre o trabalho e por causa disso parecia ser alguns centímetros mais baixa do que ele humm sim posso ver a similaridade ele era um tipo rude Brown era assim dizia o que queria sem medir palavras eu gostava muito disso não consigo suportar o que minha raça se tornou são educados demais refinados demais pomposos demais lembro quando os elfos costumavam rir e lutar como criaturas normais agora ficaram tão contidos que alguns parecem não ter mais emoção do que uma estátua de mármore Safira quis saber você está se referindo a como os elfos eram antes de nossas raças se juntarem uma com a outra um não virou-se para Safira com uma expressão mal humorada escamas brilhantes bem vinda sim estava falando de uma época anterior aos laços entre os elfos e os dragões serem selados as mudanças que via em nossas raças desde então você dificilmente acreditaria mas foi assim que aconteceu e aqui estou uma das poucas ainda vivas que ainda consegue se lembrar de como éramos antes então Runam atacou Eragon com seu olhar novamente Andebit não é a resposta de que precisa Brown perdeu sua espada durante a queda dos cavaleiros se não está na coleção de Galbatórix então pode ter sido destruída ou pode ter sido enterrada em algum lugar embaixo dos ossos destroçados em algum campo de batalha muito tempo esquecido mesmo que pudesse ser encontrada você não poderia reavê-la antes de encarar novamente seus inimigos o que eu deveria fazer então Runam Elda perguntou Eragon e ele contou para ela a respeito da cimitarra que escolhera quando estava com os Varden e dos encantamentos com os quais a reforçaram e como ela o havia deixado desamparado nos túneis embaixo de Fartendur Runam resfolegou não isso jamais funcionaria uma vez que uma lâmina foi forjada e temperada pode-se protegê-la com uma interminável fileira de encantamentos mas o metal em si permanece fraco como sempre um cavaleiro precisa de algo mais uma lâmina que possa sobreviver ao mais violento dos impactos e que não seja afetada pela maioria dos encantos não o que você deve fazer é lançar os encantamentos sobre o metal fervente enquanto está extraindo do minério e também enquanto está forjando de modo a alterar e melhorar sua estrutura mas como posso conseguir uma espada assim quis saber Eragon você faria uma para mim Runam Elda as tênues rugas no rosto de Runam se acentuaram aproximou-se e esfregou o cotovelo esquerdo os grossos músculos de seu antebraço desnudado estavam visíveis você sabe que jurei nunca mais criar outra arma enquanto estivesse viva sei meu juramento me amarra eu não posso quebrá-lo não importa o quanto deseje ainda segurando o cotovelo a elfa voltou para o banquinho e se sentou diante de sua escultura e por que eu deveria fazer isso matador de espectros diga-me por que eu deveria liberar no mundo outra destruidora de almas Eragon escolheu suas palavras com cuidado porque se o fizesse poderia ajudar a por fim um reinado de Galbatorix não concorda que seria apropriado se eu o matasse com uma lâmina forjada por você já que foi com suas espadas que eles renegados chacinaram tantos dragões e cavaleiros você odeia o modo como usaram suas armas não existiria melhor maneira de equilibrar a situação do que forjar um instrumento da destruição de Galbatorix não concorda? Hunan cruzou os braços e levantou os olhos para o céu uma espada uma nova espada depois de um tempo exercer novamente o meu ofício baixando o olhar trincou os dentes para Eragon é possível ou apenas possível que haja uma maneira de eu ajudá-lo mas é fútil especular pois não posso tentar por que não Safir indagou porque eu não tenho o metal de que necessito rosnou Runon você não pensa que forjei as espadas dos cavaleiros com aço ordinário pensa? não muito tempo atrás enquanto vagava por Duvaldenvarden deparei com fragmentos de uma estrela cadente que havia caído na terra os pedaços continham minério diferente de todos que eu já manuseara e então voltei com eles para minha forja os refinei e descobri que a mistura de aço que resultou era mais forte mais dura e muito mais flexível do que qualquer um de origem terrena chamei o metal de aço de luz devido ao brilho em comum e quando a rainha Tarmunora me pediu para forjar a primeira das espadas dos cavaleiros foi aço de luz que eu usei mais tarde sempre que tive oportunidade ia até a floresta procurar mais fragmentos do metal estelar não costumava encontrar sempre mas quando encontrava eu os aguardava para os cavaleiros ao longo dos séculos os fragmentos se tornaram cada vez mais raros até que finalmente comecei a achar que não sobrara mais nenhum levei vinte e quatro anos para encontrar o último depósito a partir dele forjei sete espadas entre as quais um de bir e zarok desde a queda dos cavaleiros só procurei pelo aço de luz apenas mais uma vez e foi ontem à noite depois que Oromis me falou de você Hunel inclinou a cabeça e seus olhos aguados se fixaram em Ergon caminhei quilômetros e quilômetros para todos os lados lancei muitos encantamentos para achar e amarrar mas não me deparei com um milímetro que fosse de aço de luz se um pouco dele pudesse ser encontrado então poderíamos começar a considerar a possibilidade de uma espada para você matador de espectros do contrário essa discussão não passa de perda de tempo sem nenhum sentido Ergon fez uma mesura para a elfa e agradeceu pela atenção que lhe dispensara então ele e Safira deixaram o átio pelo túnel verde de folhas de cornizo enquanto caminhavam lado a lado na direção de uma clareira de onde Safira pudesse decolar Ergon comentou aço de luz e isso deve ter alguma coisa a ver com o que Solembum disse deve haver aço de luz embaixo da árvore menoa como ele poderia saber talvez a própria árvore tenha lhe contado isso importa aço de luz ou não ela ponderou como poderemos pegar alguma coisa cobertas pelas raízes da árvore menoa nós não podemos cortá-las nós nem mesmo sabemos onde cortar preciso pensar a respeito disso da clareira próxima à casa de Hunan Safira e Ergon voaram sobre Lesmer até os rochedos de Talaner onde Oromis e Gleidir estavam esperando assim que Safira aterrissou e Ergon desmontou ela e Gleidir saltaram do penhasco e desceram em espiral sem rumo exato apenas gozando o prazer da presença um do outro enquanto os dois dragões dançavam entre as nuvens Oromis ensinou a Ergon como um mago podia transportar um objeto de um lugar para o outro sem que o objeto atravessasse a distância que os separava a maioria das formas de magia explicou Oromis requer uma quantidade de energia proporcional à distância entre você e seu alvo entretanto isso não ocorre nesse exemplo em particular seria necessária a mesma quantidade de energia para enviar a pedra em minha mão para o outro lado daquele córrego e para as ilhas do sul por esse motivo o encanto é muito útil quando se precisa transportar por meio de magia um item para um local tão distante que você morreria se fosse movê-lo normalmente através do espaço mesmo assim é um encanto difícil e só deve recorrer a ele se todos os outros falharem mudar de local algo tão grande como o ovo de safira por exemplo deixaria você tão exausto que nem conseguiria se mexer depois então Oromis ensinou a Ergon as palavras do encanto e diversas variações assim que ele memorizou os encantamentos para a satisfação de Oromis o elfo o mandou tentar transportar a pequena pedra que estava segurando assim que Ergon proferiu o encanto na sua totalidade a pedra desapareceu da palma da mão de Oromis e um instante depois reapareceu no meio da clareira com um raio de luz azul uma explosão barulhenta e a eclosão de ar quente Ergon estremeceu com o barulho e agarrou o galho de uma árvore próxima para se equilibrar quando seus joelhos se dobraram e ele sentiu um suor frio percorrendo-lhe o corpo seu couro cabeludo ardeu quando mirou a pedra que estava bem no meio de um círculo de grama calcinada e lembrou o momento em que segurou o ovo de safira pela primeira vez muito bem feito elogiou Oromis agora você pode me dizer porque a pedra fez aquele barulho quando se materializou na grama Ergon prestava bastante atenção a tudo que Oromis dizia mas ao longo da lição continuou ruminando a questão da árvore menoa mesmo sabendo que safira estava fazendo o mesmo enquanto voava bem alto quanto mais ruminava mais se desesperava pela perspectiva de jamais encontrar uma solução quando Oromis terminou de ensiná-lo como transportar objetos o elfo perguntou já que declinou a oferta do lord fior para ficar com tamerlém você e safira ficarão mais tempo em el esmera não sei mestre respondeu Ergon há mais uma coisa que gostaria de tentar com a árvore menoa mas se não der certo então suponho que nós não teremos escolha a não ser retornar de mãos vazias para os varden Oromis assentiu antes de ir embora volte aqui com safira uma última vez sim mestre enquanto balançava suas asas na direção da menoa com Ergon em suas costas safira comentou não deu certo antes porque deveria dar certo agora dará certo porque tem de dar certo além disso você tem uma ideia melhor não mas não gosto disso não sabemos como ela pode reagir lembre-se antes de Linnea cantar e se transformar na árvore ela matou o jovem que a traiu ela pode se utilizar de violência novamente ela não ousará não com você por perto para me proteger hum com um leve sopro safira acendeu uma raiz dezenas de metros distante da base da árvore menoa os esquilos no enorme pinheiro berraram avisos para seus pares ao repararem na chegada do dragão deslizando na direção da raiz Ergon esfregou as palmas nas mãos nas coxas e murmurou certo não vamos perder tempo pisando levemente subiu pela raiz até o tronco da árvore deixando os braços esticados de cada lado para manter o equilíbrio safira o seguia num ritmo mais lento suas garras quebrando e partindo as cascas sobre as quais pisava Ergon se agachou em um pedaço escorregadio de madeira e enganchou o dedo em uma greta no tronco da árvore para não tropeçar esperou até que safira estivesse em pé acima dele e então fechou os olhos respirou fundo o ar frio e úmido e impulsionou seus pensamentos na direção da árvore a Menoa não fez nenhuma tentativa de impedi-lo de tocar a sua mente pois sua consciência era tão grande e distante e tão emaranhada na consciência das outras plantas da árvore que ela não tinha necessidade de se defender quem quer que tentasse controlar a árvore também teria de estabelecer um domínio mental sobre uma boa parcela de Duvaldenwarden um feito que nenhuma pessoa poderia esperar alcançar sozinha vindos da árvore Ergon sentiu calor e luminosidade e a pressão na terra das raízes por centenas de metros em todas as direções sentiu a agitação da brisa através dos galhos intrincados da árvore e o fluxo de seiva pegajosa vazando de um pequeno corte na casca e recebeu uma série de impressões familiares das outras plantas que a menoa vigiava em comparação com a tensão que demonstrava por ocasião da celebração de juramento de sangue a árvore parecia estar quase adormecida o único pensamento consciente que Ergon conseguia detectar foi tão longo e se movia de forma tão lenta que era impossível de decifrar reunindo todos os seus recursos Ergon dirigiu um grito mental à árvore por favor ouça-me ao grande árvore eu preciso de sua ajuda toda a região está em guerra os elfos abandonaram a segurança de Duvaldenvarden e não tem uma espada para lutar o menino gato solembum me disse para olhar embaixo da árvore menoa se eu precisasse de uma arma bem o momento chegou por favor ouça-me oh mãe da floresta ajude-me em minha busca enquanto falava Ergon imprimia na consciência da árvore imagens de Thor e Murtag e das tropas do império acrescentando várias outras lembranças à mistura Safira galvanizava o esforço dele com a força de sua própria mente Ergon não contava apenas com palavras e imagens de dentro de si e de Safira ele canalizava uma corrente estável de energia para o interior da árvore uma dádiva de boa fé que esperava também poder ajudar a despertar a curiosidade da menoa vários minutos se passaram e a árvore continuava sem reconhecer sua presença mas Ergon se recusava a abandonar suas tentativas a árvore ele ponderava se movia numa velocidade inferior a dos homens e elfos era bastante aceitável que não respondesse imediatamente a solicitação deles não podemos gastar muito mais de nossa força disse Safira não se quisermos voltar para os Varden em tempo hábil Ergon concordou e relutante represou o fluxo de energia enquanto continuavam suplicando a menoa o sol alcançou o seu zênite e então começou a descair nuvens se avolumavam se desintegravam e se moviam apressadamente na cúpula do céu pássaros voavam pelas copas das árvores esquilos nervosos tagarelavam borboletas pulavam de um ponto ao outro e uma fileira de formigas vermelhas marchava atrás da bota de Ergon carregando pequenas larvas brancas em suas pinças então Safira rosnou e todos os pássaros voaram para longe aterrorizados chega dessa humilhação declarou ela sou um dragão e não serei ignorada nem mesmo por uma árvore não espere gritou Ergon sentindo as intenções dela mas ela o ignorou afastando-se do tronco da menoa Safira se agachou enterrou as garras na raiz e com um puxão poderoso arrancou três enormes tiras de madeira venha falar conosco árvore elfa rosnou ela recuou a cabeça com uma cobra se preparando para dar o bote e uma torre de chama irrompeu de sua boca banhando o tronco em uma tempestade de fogo azul e branco cobrindo o rosto Ergon deu um salto para escapar do calor Safira pare berrou ele horrorizado vou parar quando ela responder uma densa nuvem de gotículas caiu no chão olhando para cima Ergon viu os galhos do pinheiro tremendo e balançando numa agitação crescente o ruído de madeira raspando em madeira encheu o ar ao mesmo tempo uma brisa gelada atingiu a bochecha de Ergon e ele imaginou ter sentido um leve troar embaixo dos pés olhando ao redor percebeu que as árvores que circundavam a clareira pareciam maiores e mais angulosas do que antes e pareciam estar se inclinando para dentro seus galhos contorcidos aproximando-se dele como se fossem garras e Ergon ficou com medo Safira ele chamou e se agachou pronto para correr ou lutar fechando suas mandíbulas e assim encerrando a corrente de fogo Safira afastou o olhar da Menoa ao se dar conta do anel de árvores ameaçadoras suas escamas ondularam e as pontas se ergueram do couro como pelo de um gato acuado ela rosnou para a floresta balançando a cabeça de lado a lado e então abriu as asas e começou a se afastar da árvore rápido suba em mim antes que Ergon pudesse dar um único passo uma raiz tão grossa quanto seu braço brotou do chão e se enroscou em seu calcanhar esquerdo imobilizando raízes ainda mais grossas apareceram dos dois lados de Safira e a agarraram pelas pernas e pelo rabo mantendo-a presa Safira agoniou em fúria e arqueou seu pescoço para soltar outro dilúvio de fogo as chamas tremeluziam e escapavam de sua boca quando uma voz soou na sua mente e na de Ergon uma voz lenta e sussurrante que lembrou a Ergon o farfalhar de folhas e a voz disse quem ousa perturbar minha paz quem ousa me morder e me queimar nomeiem-se de modo que eu saiba quem matei Ergon fez uma careta de dor quando a raiz apertou com mais força seu tornozelo um pouco mais de pressão e quebraria o osso eu sou Ergon matador de espectros e esse é o dragão a quem estou ligado Safira escamas brilhantes morram bem Ergon matador de espectros e Safira escamas brilhantes espere não terminei de dizer os nomes um longo silêncio se seguiu e então a voz disse prossiga sou o último cavaleiro de dragão livre da Lagaésia e Safira é a última de sua espécie do sexo feminino que resta no mundo talvez sejamos os únicos que podem derrotar Galbatorix o traidor que destruiu os cavaleiros e conquistou metade da Lagaésia por que você me feriu o dragão a voz suspirou Safira mostrou os dentes enquanto respondia por que você não nos respondia árvore elfa e por que Ergon perdeu sua espada e o menino gato disse-lhe para procurar embaixo da árvore menoa quando precisasse de uma arma nós procuramos e procuramos mas não conseguimos encontrar nada então morrerão em vão dragão pois não há nenhuma arma embaixo de minhas raízes desesperado para manter a árvore falando Ergon continuou explicando nós acreditamos que o menino gato possa ter se referido ao aço de luz o metal estelar que Runam utiliza para forjar as lâminas dos cavaleiros sem ele ela não pode substituir minha espada a superfície da terra ficou ondulada quando a rede de raízes que cobria a clareira mudou levemente de posição o distúrgo retirou centenas de animais em pânico de suas tocas e covis coelhos ratos ratazanas musaranhos e outras pequenas criaturas fugiam precipitadamente pelas frestas do chão em direção à parte principal da floresta com o canto dos olhos Eragorn viu dezenas de elfos correndo na direção da clareira seus cabelos soltos atrás deles parecendo flâmulas de seda silenciosos como fantasmas os elfos pararam embaixo dos ramos das árvores circundantes e miravam no Ia Safira mas não faziam nenhum movimento no sentido de se aproximarem ou de ajudá-los Eragorn estava a ponto de chamar Oromise e Glaedir com sua mente quando a voz retornou o menino gato sabia respeito do local há um nódulo de aço de luz enterrado nas bordas de minhas raízes mas não podem se apossar dele vocês me morderam e me queimaram e não os perdoou uma sensação de alerta mitigou a excitação de Eragorn ao ouvir sobre a existência do minério mas Safira é o último dragão do sexo feminino ele exclamou certamente você não a mataria dragões sopram fogo sussurrou a voz e as árvores estremeceram no limite da clareira fogo deve ser apagado Safira rosnou novamente se nós não pudermos deter o homem que destruiu os cavaleiros de dragão ele virá aqui e queimará a floresta ao seu redor e então a destruirá também árvore elfa se você nos ajudar contudo talvez possamos detê-lo um guincho ecoou entre as árvores quando um galho raspou no outro se tentar matar minhas plantas ela morrerá disse a voz ninguém pode esperar derrotar a floresta e falo pela floresta a energia que nós demos a você não é suficiente para curar seus ferimentos indagou Ergon e isso não é uma compensação suficiente a Menoa não respondeu mas penetrou a mente de Ergon varrendo seus pensamentos como uma ventania o que você é cavaleiro quis saber a árvore eu conheço cada criatura que vive nessa floresta mas jamais encontrei alguma como você não sou nem elfo nem humano respondeu Ergon sou algo entre um e outro os dragões mudaram a minha forma durante a celebração de juramento ao sangue porque eles o mudaram cavaleiro para que eu pudesse combater melhor Galbatorix e seu império eu lembro de haver sentido uma deformação no mundo durante a celebração mas não imaginei que fosse importante tão poucas coisas parecem importantes hoje em dia exceto o sol e a chuva nós curaremos sua raiz e seu tronco se isso a deixar satisfeita mas por favor podemos levar o aço de luz as outras árvores estiaram e gemeram como almas abandonadas e então suave e tremulante a voz reapareceu você me dará o que eu quero em troca cavaleiro do dragão darei Ergon respondeu sem hesitação qualquer que fosse o preço ele pagaria de bom grado por uma espada de cavaleiro a copa da menoa ficou imóvel e por vários minutos tudo ficou quieto na clareira então o chão começou a tremer e as raízes na frente de Ergon começaram a se contorcer e a se pulverizar triturando pedaços de casca enquanto se espremiam para fazer surgir uma faixa de terra da qual emergiu o que parecia ser um bloco de ferro corroído com quase um metro de comprimento por meio metro de largura à medida que o metal aparecia sobre a superfície do rico solo escuro Ergon começou a sentir um leve prurido no baixo ventre estremeceu e friccionou o local mas a momentânea sensação de desconforto já havia passado então a raiz em volta de seu tornozelo cedeu e voltou para o solo assim como também as outras que seguravam Safira aqui está seu metal sussurrou a árvore e Menoa leve-o e vá mas Ergon começou a perguntar vá repetiu a árvore e Menoa sua voz desaparecendo vá e a consciência da árvore afastou-se dele de Safira recuando cada vez mais profundamente para dentro de si até que Ergon quase não conseguia mais sentir sua presença em torno deles imensos pinheiros relaxavam e voltavam suas posições originais mas disse Ergon em voz alta confuso pelo fato da Menoa não ter dito o que queria ainda perplexo foi até o metal deslizou os dedos embaixo da beira da pedra revestida e pegou com as mãos a massa irregular grunhindo devido ao peso abraçando-a contra o peito deu as costas à árvore e iniciou a longa caminhada até a casa de Hunon Safira cheirou o aço ao juntar-se a ele você tinha razão ela concluiu eu não deveria tê-la atacado pelo menos nós pegamos o aço de luz observou Ergon e a Menoa bem não sei o que conseguiu mas nós conseguimos o que viemos buscar e é isso que importa os elfos os elfos se uniram ao longo da trilha que Ergon escolhera e olharam para ele Safira com tanta intensidade que o deixou com um arrepio na nuca fazendo com que acelerasse o passo os elfos não falaram nem uma vez sequer apenas miravam com seus olhos puxados miravam como se observassem um animal perigoso ameaçando suas casas uma nuvenzinha de fumaça escapou das narinas de Safira se Galbatorix não nos matar antes ela disse tenho a impressão de que lamentaremos para sempre esse dia pasta 51 a mente sobre o metal onde você encontrou isso? perguntou Runon quando Ergon caminhou o cambaleante para o interior do átrio da casa e jogou o reluzente bloco de metal bruto no chão aos seus pés em poucas palavras Ergon explicou a respeito de Solembon e da Menoa agachando-se perto do bloco Runon acariciou a superfície marcada por pequenas crateras seus dedos se detendo sobre as partes metálicas espalhadas na rocha ou você foi muito tolo ou muito corajoso para confrontar a árvore desse jeito ela não se sujeita com tanta facilidade a esse tipo de desrespeito aí tem metal suficiente para uma espada Safira quis saber para várias espadas se minha experiência serve para alguma coisa respondeu Runon levantando-se a El folhou de relance para sua forja no centro do átrio e bateu as palmas nas mãos seus olhos iluminando-se com uma combinação de ansiedade e determinação vamos fazê-la então você precisa de uma espada matador de espectros muito bem eu lhe darei uma espada como nunca antes se viu na lagaésia mas e seu juramento indagou Eragon não pense nisso por enquanto quando vocês devem retornar aos Varden nós deveríamos ter partido no dia em que chegamos informou Eragon Runon fez uma pausa sua expressão introspectiva então terei de me apressar da forma como jamais me apressei e utilizar magia para confeccionar aquilo que de outro modo requeriria semanas de trabalho manual você e as camas brilhantes me ajudarão não era uma pergunta mas Eragon assentiu em concordância nós não descansaremos essa noite mas prometo matador de espectros você terá sua espada amanhã de manhã inclinando os joelhos Runon ergueu o bloco sem esforço aparente e o carregou até a bancada onde estavam alguns trabalhos em andamento Eragon removeu sua túnica e camisa para não arruiná-las durante o trabalho vindouro e em seu lugar Runon lhe deu um casaco apertado e um avental de tecido grosso para suportar o fogo ela estava usando a mesma coisa quando Eragon perguntou-lhe a respeito de luvas ela riu e balançou a cabeça só os ferreiros desajeitados usam luvas então Runon o conduziu a uma câmara baixa com aspecto de grota instalada no tronco de uma árvore fora da qual sua casa estava sentada dentro da câmara estavam sacos de carvão e pilhas soltas de tijolos de argila esbranquiçados por meio de um encantamento Eragon e Runon ergueram várias centenas de tijolos e os carregaram para fora dispondo-os perto da forja sem parede e então fizeram a mesma coisa com os sacos de carvão cada qual do tamanho de um homem grande uma vez que os suprimentos estavam arrumados de acordo com a satisfação de Runon os dois construíram uma fundição para o bloco a fundição era uma estrutura complexa e a elfa se recusou a usar magia para construí-la de modo que o projeto levou quase a tarde toda primeiro cavaram um foço retangular de um metro e meio de profundidade que preencheram com camadas de areia cascalho argila carvão e cinzas e inseriram nele inúmeras câmaras e canais para escoar a umidade que do contrário encharcaria o local onde ficava o fogo da fundição quando o conteúdo do foço ficou nivelado com o chão juntaram uma pilha de tijolos no topo das camadas abaixo usando água e argila não aquecida como argamassa Runon entrou rapidamente em sua casa e retornou com um par de foles que lhes grudaram na base da cuba então pararam para beber e comer alguns pedaços de pão e queijo após o rápido repasto Runon colocou um punhado de pequenos galhos na cuba acendeu-os com fogo murmurando uma palavra e quando as chamas estavam bem assentadas colocou pedaços medianos de carvalho velho ao longo da base por quase uma hora ela cuidou do fogo cultivando-o com o carinho que um jardineiro teria com suas rosas até que a madeira tivesse queimado a ponto de virar um leito nivelado de carvão então a elfa dirigiu-se a Ergon acenando-lhe com a cabeça e dizendo agora ele ergueu o bloco e delicadamente o abaixou na cuba quando o calor em seus dedos ficou insuportável Ergon soltou o bloco e deu um salto para trás assim que um monte de fagulhas começou a se desprender como um enxame de moscas em cima do metal e da madeira carbonizada deitou uma espessa camada de carvão como combustível para o fogo Ergon limpou a sujeira do carvão das palmas nas mãos agarrou os puxadores de um dos foles e começou a bombear como fazia Runo com os foles do outro lado da fundição ambos supriam o fogo com uma corrente estável de ar fresco de modo que queimasse cada vez mais as escamas no peito de safira assim como as debaixo da cabeça e do pescoço brilhavam com rajadas de luz à medida que as chamas na fundição dançavam ela se agachou vários metros longe dali com os olhos fixos sobre o coração derretido do fogo eu podia ajudar nisso vocês sabem ela comentou eu não levaria mais de um minuto para derreter o metal sim concordou Runo mas se o derretermos muito rapidamente o metal não vai combinar com o carvão para se tornar suficientemente duro e flexível para uma espada guarde seu fogo dragão poderemos precisar dele mais tarde o calor da fundição e o esforço de bombear os foles logo deixaram Ergon coberto de suor seus braços nus brilhavam com a luz do fogo vez por outra ele e Runo abandonavam seus postos para deitar uma nova camada de carvão no fogo o trabalho era monótono e como resultado Ergon logo perdeu a noção do tempo o constante rugir do fogo a sensação dos puxadores dos foles em suas mãos o barulho do ar escapando e a presença vigilante de Safira eram as únicas coisas em que reparava não foi nenhuma surpresa para ele quando Runo interrompeu o trabalho já é suficiente pode parar com os foles enxugando a testa Ergon ajudou a retirar as pedras de carvão incandescente da fundição e a colocá-las em um barril cheio de água as pedras creptaram e emitiram um cheiro azedo quando atingiram o líquido quando finalmente excluzeram a piscina de metal fervente e brilhante escória e outras impurezas abandonadas durante o processo Runo cobriu metal com dois centímetros de fina cinza branca e então recostou sua pá contra o lado da fundição e foi se sentar na bancada perto da forja e agora perguntou Ergon juntando-se a ela agora esperamos o que? Runo fez um gesto na direção do céu onde a luz do sol poente dava tons avermelhados purpúrios e dourados a uma sequência de nuvens esparsas é importante que esteja escuro quando começarmos a trabalhar o metal para que possamos julgar corretamente sua cor da mesma forma o aço de luz necessita de tempo para esfriar de modo que fique macio e fácil de moldar alcançando a nuca Runo desfez o laço que mantinha seus cabelos presos e então juntou novamente os cabelos fazendo um novo laço nesse meio tempo vamos conversar sobre sua espada como você luta com uma ou duas mãos Ergon pensou por um minuto varia se tiver escolha prefiro segurar uma espada com uma das mãos e carregar um escudo com a outra entretanto as circunstâncias nem sempre foram favoráveis para mim e frequentemente precisei lutar sem escudo assim gosto de poder agarrar o cabo com as duas mãos para que eu possa dar um golpe mais poderoso o cabo de Zaro que era suficientemente largo para eu agarrá-lo com a minha mão esquerda se eu necessitasse mas as cristas em torno do rubi eram desconfortáveis e não me permitiam uma empunhadura segura seria bom ter um cabo um pouco mais longo estou entendendo que você não deseja uma verdadeira espada para duas mãos notou Runo Ergon balançou a cabeça não seria grande demais para lutar em lugares fechados depende dos tamanhos do cabo e da lâmina combinados mas no geral você está correto estaria disposto então uma espada para a mão e meia uma imagem da espada original de Murtag lampejou na mente de Ergon e ele sorriu por que não pensou sim uma espada de mão e meia seria perfeita creio eu e o comprimento da lâmina não maior do que o de Zaro quer uma lâmina reta ou curva reta tem alguma preferência por guarda de mão não cruzando os braços Runo se sentou com o queixo tocando o tórax as pálpebras pesadas sobre os olhos seus lábios tremeram e quanto a largura da lâmina lembre-se por mais estreita que seja a espada não se quebrará talvez pudesse ser um pouco mais larga na guarda do que Zaro porque penso que ficaria com uma aparência melhor uma gargalhada intensa escapou da garganta de Runo mas em que isso melhoraria o uso da espada constrangido era com inquietou-se sem achar justificativas nunca me peça para alterar uma arma somente para melhorar a sua aparência advertiu Runo uma arma é uma ferramenta e se é bonita então é bonita porque é útil uma espada que não conseguisse preencher suas funções seria horrorosa aos meus olhos por mais bela que fosse a sua aparência mesmo se fosse adornada com as mais finas joias e os mais intrincados em talhes a elfa mordeu os lábios fazendo um bico enquanto pensava assim uma espada igualmente adequada para o irrestrito banho de sangue do campo de batalha e para defendê-lo nos estreitos túneis de Fartendur uma espada para todas as ocasiões de comprimento mediano exceto o cabo que deve ser mais longo do que a média uma espada para matar Galbatorix completou Ergon Runon assentiu e como tal deve ser bem protegida contra a magia o queixo da elfa tocou novamente o tórax as armaduras melhoraram bastante no último século então a ponta deverá ser mais estreita do que as que eu costumava fabricar a melhor para despedaçar chapas de metal e cotas de malha e para deslizar pelos vãos que se formam entre os vários pedaços hum de um pequeno saco ao seu lado Runon retirou um pedaço de barbante amarrado com um nó com o qual tomou diversas medidas da mão e dos braços de Ergon em seguida resgatou uma tenaz de ferro trabalhado na forja e jogou na direção de Ergon ele pegou o objeto com uma das mãos e ergueu uma sobrancelha para a elfa ela fez um gesto com o dedo em sua direção vamos lá levante-se e me deixe ver como você se move com uma espada fora do abrigo da forja Ergon a satisfez demonstrando várias as maneiras que Brown ensinara depois de um minuto ouviu o clique do metal sobre a pedra e então Runon tossiu e comentou ah não consigo evitar ela parou na frente de Ergon segurando outro antenaz sua testa estava emoldurada por uma expressão ameaçadora quando ergueu a ferramenta diante de si com uma saudação e gritou em guarda matador de espectros apesada a tenagem Runon vibrou no ar quando ela avançou na direção dele com um golpe forte dançando para o lado Ergon se desviou do ataque a ferramenta vibrou em sua mão quando os dois pedaços de ferro colidiram por um breve instante os dois duelaram embora fosse óbvio que ela não praticava esgrima havia um bom tempo ainda assim Ergon a considerou uma formidável oponente finalmente foram forçados a parar porque o macio ferro das tenagens havia entortado deixando-as parecidas com as raízes retorcidas de um teixo Runon pegou a tenagem de Ergon e então levou os dois danificados pedaços de metais para uma pilha de ferramentas quebradas assim que voltou a Elf ergueu o queixo e concluiu agora eu sei exatamente qual formato deve ter sua espada mas como você a fará um brilho de bom humor apareceu nos olhos de Runon não a farei você a fará em meu lugar matador de espectros Ergon mirou-a por um momento e então explodiu eu mas nunca fui aprendiz de ferreiro ou de espadeiro não tenho habilidade para forjar nem mesmo uma faca de cozinha o brilho nos olhos de Runon se acentuou em todo caso você mesmo fará essa espada mas como você vai ficar ao meu lado me orientando enquanto martelo metal pouco provável respondeu Runon não eu guiarei suas ações de dentro de sua mente de modo que suas mãos possam fazer o que as minhas não podem não é uma solução perfeita mas não consigo imaginar outra maneira que me permita realizar o trabalho sem quebrar meu juramento Ergon franziu o senho mas que diferença faz você mover minhas mãos por mim não é a mesma coisa que fazer a espada você mesma o semblante de Runon ficou nebuloso e sua voz assumiu um tom brusco você quer essa espada ou não matador de espectros sim, quero então evite me atazanar com tais questões fazer a espada por seu intermédio é diferente porque acredito ser diferente se eu pensasse de outra maneira meu juramento me impediria de participar do processo assim a menos que você deseje retornar para os Varden de mãos vazias seria prudente que permanecesse em silêncio acerca desse assunto sim, Runon Helda então encaminharam-se para a fundição e Runon pediu para Safira extrair a massa solidificada de aço de luz ainda aquecida da base da cuba de tijolo quebre-a em pedaços do tamanho de um punho orientou Runon e se retirou para o local seguro erguendo sua perna direita Safira pisou com toda a força na viga ondulada de aço de luz a terra tremeu e o aço se partiu em vários pedaços três vezes mais Safira pisou sobre o metal até que Runon ficasse satisfeita com o resultado a elfa reuniu as partes afiadas de metal em seu avental e os carregou até uma mesa baixa próxima da forja lá separou o material de acordo com a dureza o que conseguia determinar pela cor e a textura do metal fraturado como ela mesma disse a Ergon alguns são duros demais e alguns são macios demais explicou ela e apesar de eu conseguir consertar isso se desejasse seria necessário aquecê-los outra vez então usaremos somente os pedaços que já estão adequados para uma espada nas bordas da lâmina utilizaremos aço levemente mais duro ela tocou uma seleção de pedaços que cintilavam estes são os melhores para o fio o meio da espada será feito de aço levemente menos duro agora tocou uma seleção de pedaços que eram mais acinzentados e não tão brilhantes os melhores para envergar e para absorver o choque de um golpe antes que o metal possa ser forjado com tudo deve ser trabalhado para ficar livre das impurezas que ainda permanecem como isso é feito, Safira quis saber você verá em alguns instantes Hunan foi até um dos pilares que sustentavam o telhado da forja sentou-se de costas para ele cruzou as pernas e fechou os olhos seu rosto imóvel e tranquilo está pronto o matador de aspectos estou, respondeu Ergon apesar da tensão em seu estômago a primeira coisa que reparou em Hunan assim que suas mentes se encontraram foram os acordes menores que ecoavam pela paisagem escura e emaranhada de seu pensamento a música era lenta e cadenciada e expressa em um tom tão estranho e desconcertante que arranhava seus nervos o que aquilo dizia a respeito da personalidade da elfa Ergon não tinha certeza mas a assustadora melodia fez com que ele repensasse se era prudente permitir que ela controlasse seu corpo mas pensou em Safira sentada perto da forja montando guarda e sua trepidação diminuiu e ele baixou a última das defesas em torno de sua consciência Ergon teve a sensação de um pedaço de lã crua deslizando sobre sua pele quando Hunan envolveu a mente do cavaleiro na dela insinuando-se no interior da área mais privada de seu ser ele tremeu ao contato e quase se afastou mas então a voz rouca de Hunan soou em seu crânio matador de aspectos, relaxe, tudo ficará bem sim, Hunan Helda então Hunan começou a erguer seus braços, suas pernas rolar sua cabeça e experimentar as habilidades do seu corpo por estranho que fosse para Ergon sentir sua cabeça e membro se movendo a revelia a sensação ficou mais estranha quando seus olhos começaram a piscar de um lado para o outro aparentemente de comum acordo a sensação de desamparo desencadeou um repentino acesso de pânico em Ergon quando Hunan fez com que ele caminhasse e seu pé atingiu o canto da forja e pareceu-lhe que estava prestes a cair Ergon imediatamente reassumiu o comando de suas faculdades e agarrou o chifre da bigorna de Hunan para se equilibrar não interfira, rebateu Hunan se seus nervos falharem no momento errado durante a forja você poderá causar um dano irreparável a si mesmo e acontecerá o mesmo se você não for cuidadosa, retorquiu Ergon seja paciente, matador de espectros ao anoitecer já terei dominado todo o processo enquanto esperavam o último raio de luz sumir no céu aveludado Hunan preparou a forja e começou a praticar o manuseio de diversas ferramentas sua falta de jeito inicial com o corpo de Ergon não durou muito embora uma vez tenha batido com as pontas dos dedos na mesa quando procurava um martelo a dor encheu de água aos olhos de Ergon a elfa se desculpou seus braços são mais longos do que os meus alguns minutos mais tarde, quando estavam prestes a começar, ela comentou você tem sorte de ter a velocidade e a força de um elfo, matador de espectros senão nós não teríamos a menor esperança de terminar isto esta noite Hunan colocou dentro da forja os pedaços de aço de luz duros e macios que decidiram utilizar a pedido da elfa, Safira aqueceu o aço, abrindo suas mandíbulas apenas um centímetro de modo que as chamas azuis e brancas que escapavam de sua boca permanecessem focadas em uma estreita corrente e não derramassem o resto da oficina o barulhento pilar de fogo iluminava todo o átrio com uma forte luz azul e fazia com que as escamas de Safira cintilassem de forma ofuscante Hunan mandou Ergon remover o aço de luz da torrente de chamas com um par de tenazes assim que o metal adquiriu um brilho avermelhado ele o depositou sobre a bigorna e com uma série de golpes rápidos do martelo achatou os blocos de metal até atingirem apenas alguns centímetros de espessura a superfície do aço avermelhado e fervente brilhava em partículas incandescentes à medida que terminava cada placa, Hunan as depositava em uma cuba de água salgada tendo achatado todos os pedaços de aço de luz Hunan puxou as placas da cuba com um pedaço de arenito para remover as crostas pretas que haviam se formado na superfície do metal o polimento expôs uma estrutura cristalina que a elfa examinava com grande atenção ela ainda separou o metal pela relativa dureza e pureza de acordo com as qualidades dos cristais que eram liberados Ergon estava a par de cada pensamento e sensação de Hunan devido à proximidade a profundidade de seu conhecimento o impressionava ela via as coisas do metal que ele jamais suspeitaria que existissem e os cálculos que fazia concernentes ao tratamento necessário ao material estavam além de sua compreensão ele também sentia que a elfa estava insatisfeita com a forma com a qual ela manuseara o martelo enquanto achatava o metal a insatisfação de Hunan continuou a crescer até verbalizá-la bah, veja essas falhas no metal, eu não posso forjar uma espada assim meu controle sobre seus braços e mãos não está bom o suficiente para confeccionar uma espada digna de nota antes que Ergon pudesse ponderar, Safira se manifestou as ferramentas não fazem o artista, Hunan Helda certamente você achará um meio de compensar essa inconveniência inconveniência? Hunan bufou minha coordenação não é maior do que a de uma novata sou uma estranha na casa de um estranho ainda reclamando, pôs-se a fazer cálculos mentais incompreensíveis a Ergon finalmente concluiu bem, talvez eu tenha uma solução, mas aviso de imediato não continuarei se não for capaz de manter a excelência de meu trabalho ela não explicou a solução nem para Ergon nem para Safira uma após outra, colocou as placas de metal na bigorna e as transformou em flocos que não ultrapassavam a largura de uma pétala de rosa juntando a metade feita do aço de luz mais duro, Hunan os empilhou em um tijolo que revestiu com argila e cascas de bétula para sustentá-los o tijolo foi para uma grossa pá de aço com um cabo de dois metros de comprimento similar àqueles usados por padeiros para inserir e remover os pães de um forno quente Hunan colocou a extremidade da pá no centro da forja e afastou Ergon o máximo que pôde, sem que ele deixasse de segurar o cabo então pediu para Safira recomeçar a soprar o fogo e novamente o átrio brilhou com um azulado fluxo luminoso o calor era tão intenso que Ergon sentiu como se sua pele exposta estivesse tostando e percebeu que as pedras de granito da forja haviam adquirido um brilho amarelado o aço de luz poderia ter facilmente levado mais de uma hora para atingir a temperatura apropriada em um fogo de carvão mas precisou apenas de alguns minutos do inferno devastador das chamas de Safira para adquirir uma tonalidade esbranquiçada assim que isso ocorreu, Hunan ordenou que Safira cessasse o fogo escuridão engolfou a forja quando o dragão fechou as mandíbulas apressando Ergon, Hunan o fez transportar o brilhante tijolo de aço revestido de argila para a bigorna onde ela usou um martelo para soldar os flocos e espaços do aço de luz em um todo coeso a elfa continuou a bater no metal, alongando até virar uma barra então fez um corte no meio, colocou um pedaço sobre o outro como uma dobradura e soldou-os os estrondos do metal similares aos de sinos ecoavam nas antigas árvores que circundavam o átrio Hunan fez com que Ergon retornasse o aço de luz à forja assim que a sua cor atingiu um tom amarelado e novamente Safira banhou o metal com o fogo de seu ventre seis vezes Hunan aqueceu e dobrou o aço e a cada um o metal ficava mais liso e mais flexível até poder envergar sem se partir enquanto Ergon martelava o aço, cada ação sua ditada por Hunan a elfa começou a cantar, não só com a língua dele, mas também com a sua juntos, suas vozes formavam uma harmonia, não de todo desagradável que subia e descia com os golpes do martelo Ergon sentiu uma espécie de picada ao longo da coluna quando percebeu Hunan canalizar um fluxo estável de energia nas palavras que estavam pronunciando e ele notou que a canção continha encantos para formar, moldar e juntar com suas vozes unidas, Hunan cantava sobre o metal que estava na bigorna descrevendo suas propriedades, alterando-as de um modo que excedia a compreensão de Ergon e impregnando o aço de luz com uma complexa rede de encantamentos elaborados para lhe dar força e resistência além das de qualquer metal comum sobre o braço com que Ergon segurava o martelo, Hunan também cantava e sob a delicada influência de sua voz, cada golpe que dava com o braço dele aterrissava no alvo desejado Hunan apagou a barra de aço de luz depois que a sexta e última dobra foi completada repetiu todo o processo com a metade de aço duro forjando uma barra idêntica à primeira então reuniu os fragmentos do aço mais macio que dobrou e soldou dez vezes antes de formar uma pequena e compacta cunha em seguida, Hunan mandou que Safira reaquecesse as duas barras de aço mais duro a elfa colocou as hastes brilhantes lado a lado sobre a bigorna pegou as duas pelas extremidades com um par de tenazes e então torceu as hastes uma em volta da outra sete vezes fagulhas se soltavam no ar à medida que ela martelava as hastes para soldá-las em um único pedaço de metal a massa resultante de aço de luz Hunan dobrou, soldou e bateu mais seis vezes quando ficou satisfeita com a qualidade do metal achatou o aço até transformá-lo em uma folha retangular cortou a folha pela metade no comprimento com um cinzel afiado e curvou cada uma das duas metades até o meio de modo que ficassem com a forma de um V longo e oco e tudo isso, Aragorn estimou, Hunan foi capaz de realizar no curso de uma hora e meia ele ficou maravilhado com a rapidez da elfa mesmo tendo sido seu próprio corpo responsável pela consecução das tarefas nunca havia visto um ferreiro moldar o metal com tanta desenvoltura o que Horst levaria horas para conseguir ela havia feito em apenas alguns minutos e por mais difícil que fosse a forja a elfa continuava cantando tecendo uma rede de encantos para o interior do aço de luz e guiando o braço de Aragorn com infalível acuidade em meio a frenesia de ruídos fogo, fagulhas e esforço Aragorn imaginou ter visto quando Hunan olhou de relance para a forja um trio de figuras esguias em pé na extremidade do átrio Safira confirmou sua suspeita um instante depois quando comentou Aragorn, não estamos sozinhos Quem são eles? Perguntou ele Safira enviou-lhe uma imagem da pequena e mirrada menina gata molde em forma humana em pé entre dois palhos dos elfos não maiores do que ela Um deles era macho, o outro uma fêmea e ambos eram extraordinariamente belos mesmo para os padrões dos elfos Seus solenes rostos em forma de lágrima pareciam sensatos e inocentes na mesma proporção o que tornava impossível para Aragorn adivinhar suas idades A pele dos dois continha tanta energia que vazava dos poros Aragorn inquiriu Hunan acerca da identidade dos elfos quando ela fez uma pausa para permitir-lhe um breve descanso Hunan olhou-os de relance, dando a ele uma visão levemente melhor sem interromper sua canção Informou em pensamento Eles são Alana e Dusa as únicas crianças elfas de El Esmera Houve muita euforia quando foram concebidas doze anos atrás Não se parecem com nenhum outro elfo que eu tenha conhecido, ele observou Nossas crianças são especiais matador de espectros São abençoadas com certas dádivas dádivas de beleza e dádivas de poder que nenhum elfo adulto pode esperar possuir À medida que envelhecemos, nosso vício se esvai de algum modo embora a magia dos nossos primeiros anos jamais nos abandone totalmente Hunan não desperdiçou mais tempo falando fez com que Aragorn colocasse a cunha de aço entre as duas faixas em forma de V e as martelasse até que envolvessem quase completamente a cunha e a fricção mantivesse os três pedaços unidos Então, a elfa soldou os pedaços num todo e enquanto o metal ainda estava quente começou a retirá-lo para formar uma tosca forma de metal que se transformaria na espada A cunha macia tornou-se a lombada da lâmina ao passo que as duas faixas duras passaram a ser os flancos, as bordas e a ponta da espada Assim que o comprimento da forma chegou quase ao da espada o trabalho adquiriu um ritmo mais lento à medida que Hunan retornou ao espigão e cuidadosamente martelou a peça, estabelecendo os ângulos e as proporções finais Hunan mandou Safira aquecer a lâmina em segmentos curtos de 15 centímetros por vez feito conseguido porque a elfa segurava a lâmina sobre uma das narinas de Safira através das quais o dragão liberaria um único jato de fogo Uma sequência de sombras agonizantes voava na direção do perímetro do átrio cada vez que o fogo dava sinais de vida Eragon assistia impressionado suas mãos transformarem o tosco bloco de metal em um elegante instrumento de guerra A cada golpe o feitio da lâmina ficava mais claro como se o aço quisesse virar uma espada e estivesse ansioso para assumir o formato que Hunan desejava Finalmente a forja chegou ao fim e sobre a bigorna se encontrava uma longa lâmina negra que embora ainda estivesse crua e incompleta já irradiava um desígnio de mortíferos propósitos Hunan permitiu que os braços exaustos de Eragon descansassem enquanto a lâmina esfriava Então fez com que ele levasse o objeto para outro canto de sua oficina onde ele havia disposto seis diferentes abuladores e sobre um pequeno banco uma ampla coleção de limas, raspadores e pedras abrasivas Ela fixou a lâmina entre dois blocos de madeira e passou a hora seguinte aplainando os flancos da espada com uma faca de torneiro assim como refinando seus contornos com as limas A exemplo das marteladas cada golpe da faca de tanueiro e cada raspagem da lima pareciam ter duas vezes o efeito que normalmente teriam Era como se as ferramentas soubessem a quantidade exata de aço a ser removido sem que uma grama a mais fosse retirado Quando terminou de limar Hunan fez uma fogueira de carvão em sua forja e enquanto esperava o fogo maturar misturou uma pasta com argila escura e finas cinzas pedras, pomes em pó e seiva cristalizada de juníperos Pincelou a lâmina com o preparado colocando duas vezes mais na longitude da parte central do que ao longo das bordas e na ponta Quanto mais densa a solução de argila mais lentamente o metal subjacente esfriaria quando o fogo fosse apagado Consequentemente mais macia ficaria aquela área da espada A argila tornou-se mais leve quando Hunan a secou com um rápido encantamento Sob a direção da elfa Aragorn foi até a forja colocou a espada deitada sobre o leito de carvões cintilantes e soprando os foles com sua mão lentamente puxou-a na direção dos quadris Assim que a ponta da lâmina ficou livre do fogo Hunan a virou e repetiu a sequência colocando a lâmina nos carvões até as bordas adquirirem uma tonalidade ainda mais alaranjada e a parte central da espada uma cor brilhante e avermelhada Então, com um único e suave movimento Hunan ergueu a espada dos carvões brandiu a resplandecente barra de aço no ar e a mergulhou na cuba de água próxima da forja Uma densa nuvem de vapor irrompeu da superfície da água que chiou, crepitou e borbulhou em volta da lâmina Depois de um minuto a turbulência do líquido cessou e Hunan retirou a espada agora com cor de térula De volta à fogueira colocou toda a arma no mesmo fogo brando de modo a reduzir as partes quebradiças às bordas e então apagou o fogo mais uma vez Aragorn esperava que a elfa fosse liberar o seu corpo depois de terem forjado endurecido e temperado a lâmina mas, para sua surpresa ela permaneceu em sua mente e continuou a controlar seus membros Hunan mandou apagar a forja e então encaminhou Aragorn de volta à bancada onde estavam as limas os raspadores e as pedras abrasivas Lá, ela o sentou e com pedras cada vez mais finas poliu a lâmina A partir de suas lembranças Aragorn aprendeu que a elfa normalmente levaria uma semana ou mais polindo uma lâmina mas, por causa da canção que haviam cantado ela, através dele seria capaz de completar a tarefa em apenas quatro horas além de entalhar um suco estreito ao longo de cada lado da lâmina À medida que o aço de luz tornava-se mais liso a verdadeira beleza do metal era revelada Nele, Aragorn podia ver bruxuleantes padrões em formato de feixes cada linha dos quais marcava a transição entre duas camadas do aço aveludado e ao longo de cada borda da espada encontrava-se uma ondulada tira prateada tão larga quanto seu polegar dando a impressão de que as laterais estavam queimando com línguas de fogo congelado os músculos do braço direito de Aragorn cederam quando Hunan estava cobrindo o espigão com sombreados decorativos e a lima que estava segurando escorregou do espigão e caiu de seus dedos a extensão de sua exaustão o surpreendeu pois estivera concentrado na espada e em nada mais chega avisou Hunan e retirou-se da mente de Aragorn sem mais delongas chocado pela súbita ausência dela Aragorn balançou em seu assento e quase perdeu o equilíbrio antes de reestabelecer o controle sobre seus membros rebeldes Mas ainda não acabamos protestou ele voltando-se para Hunan A noite parecia estranhamente quieta na sua opinião sem o estresse do dueto Hunan ergueu-se de onde se encontrava sentada de pernas cruzadas encostada em um pilar e balançou a cabeça Não preciso mais de você matador de espectros vai embora e sonhe até o amanhecer Mas você está cansado e mesmo com minha magia pode arruinar a espada se continuar trabalhando nela Agora que a lâmina está pronta posso cuidar do resto sem interferência no meu juramento Então descanse Você encontrará uma cama no segundo andar da minha casa Se estiver com fome a comida na dispensa Aragorn hesitou relutante em sair mas assentiu e saiu aos trambolhões da bancada seus pés se arrastando sobre a terra Assim que passou por Safira passou a mão pela sua asa e desejou boa noite exausto demais para dizer qualquer outra coisa Em resposta ela despenteou seus cabelos com um cálido sopro de ar e disse Eu vou assistir a tudo e lembrar para você pequenino Aragorn parou na soleira da casa de Hunan e olhou para o átrio sombreado onde Molde duas crianças elfas ainda estavam em pé Ergueu uma das mãos em saudação e Molde sorriu para ele mostrando seus dentes pontudos e afiados Uma pontada percorreu o pescoço de Ergon quando as crianças elfas fitaram-no Seus grandes olhos puxados eram levemente luminosos na penumbra Como não fizeram mais nenhum movimento ele inclinou a cabeça e apressou-se para dentro ansioso para se deitar sobre um colchão macio PASTA 52 Um cavaleiro completo Acorde pequenino chamou Safira O sol nasceu e Hunan está impaciente Ergon deu um salto livrando-se do cobertor tão facilmente quanto de seu sonhar acordado Seus braços e ombros estavam doloridos devido ao esforço do dia anterior Calçou as botas se atrapalhando com o cadarço em meio ao entusiasmo Pegou no chão seu avental encardido e desceu às pressas as elaboradas escadas entalhadas até a entrada da casa curvada de Hunan Lá fora o céu brilhava com os primeiros raios de luz da manhã embora o átrio ainda estivesse envolvido pela sombra Ergon avistou Hunan e Safira na forja sem paredes e apressou-se em sua direção arrumando os cabelos com os dedos Hunan estava encostada na beira da bancada tinha orelhas escurecidas e as rugas em seu rosto estavam mais pesadas do que antes A espada estava diante dela oculta embaixo de um pano branco Fiz o impossível comentou ela as palavras roucas e entrecortadas fiz uma espada tendo jurado não fazê-la e ainda mais a fiz em menos de um dia e com mãos que não eram minhas contudo a espada não é tosca ou de má qualidade não é a melhor espada que já forjei até hoje teria preferido usar menos magia durante o processo mas esse é o único remorso e é bem pequeno comparado à perfeição do resultado veja Hunan segurou a ponta do pano e o puxou para o lado revelando a espada Aragorn ficou sem ar ele havia imaginado que durante as horas após tê-la deixado Hunan teria tempo suficiente apenas para fabricar um cabo simples e um guarda para a espada e quem sabe uma bainha de madeira igualmente simples ao contrário de suas expectativas a espada que Aragorn via sobre a bancada era tão magnífica quanto os Aroch Naegren e Tamerlen e em sua opinião mais bela do que todas uma lustrosa bainha de um azul escuro igual ao das escamas das costas de safira cobria a lâmina a cor projetava uma leve diversidade com a luz pontilhada na base da fonte límpida de uma floresta um pedaço de aço de luz azulado entalhado no formato de uma folha cobria a extremidade da bainha ao passo que um colarinho decorado com vinhas estilizadas circundava a abertura a proteção do punho também era feita de aço azulado assim como as quatro arestas que sustentavam a grande safira que formava o botão do punho da espada o cabo de um pau e meio de comprimento era feito de madeira negra e dura acometido por uma sensação de reverência Aragorn aproximou-se da espada parou e olhou de relance para Hunan posso? ela inclinou a cabeça pode a tia entrega o matador de espectros Aragorn ergueu a espada da bancada a bainha e a madeira do cabo estavam frias ao toque por vários minutos maravilhou-se com os detalhes da bainha da guarda e do botão do cabo como o restante da espada a lâmina era azul mas com uma tonalidade mais leve mais parecida com o azul das escamas na altura do pescoço de safira do que com a das costas e assim como usar o que a cor era eridiscente à medida que Aragorn movia a espada no ar a cor tremeluzia e variava de tom projetando todas as tonalidades de azul encontradas em safira em meio a explosão colorida o padrão estriado do aço de luz e as tiras esbranquiçadas ao longo do fio ainda eram visíveis com apenas uma das mãos Aragorn brandiu a espada no ar e riu da sensação de leveza e velocidade proporcionada por ela a arma parecia quase estar viva então agarrou-a com as duas mãos e ficou deliciado ao descobrir que se encaixavam perfeitamente no cabo deu uma estocada para frente golpeando o inimigo imaginário e ficou confiante de que morreriam com o ataque aqui disse Ruan e apontou para o feixe de três hastes de ferro enfiadas no chão do lado de fora da forja faça uma tentativa nelas Aragorn se permitiu um instante para focalizar seus pensamentos e então deu um único passo na direção das hastes com um grito golpeou para baixo e cortou as três vigas de metal a lâmina emitiu uma única nota pura que lentamente desvaneceu no silêncio quando examinou a posição do fio onde golpearam o ferro Aragorn constatou que o impacto não causar o menor estrago está bem satisfeito cavaleiro de dragão perguntou Ruan mais do que satisfeito Ruan ao Helda respondeu Aragorn e lhe fez uma mesura não sei como agradecer-lhe por um presente de tal magnitude pode me agradecer matando Galbatórix se existe alguma espada destinada a acabar com a vida daquele rei louco é essa aqui vou me esforçar ao máximo Ruan ao Helda a elfa sentiu parecendo satisfeita bem você finalmente possui sua própria espada que é como deveria ser agora você é um verdadeiro cavaleiro de dragão sim concordou Aragorn e ergueu a espada em direção ao céu admirando-a agora sou um verdadeiro cavaleiro antes de sair ainda há uma coisa para você fazer observou Ruan sim ela estalou um dedo na direção da espada você deve nomeá-la para que eu possa gravar o símbolo apropriado na lâmina e na bainha Aragorn caminhou na direção de Safira e perguntou o que você acha não sou eu quem vai carregar a lâmina dê o nome que melhor lhe convier sim mas você deve ter alguma ideia ela abaixou a cabeça em sua direção e cheirou a espada então disse dente gema azul é como eu a chamaria ou garra azul vermelha isso pareceria ridículo aos humanos então que tal a arrebatadora ou estripadora ou quem sabe garra de batalha ou espinho brilhante ou desmembradora você poderia chamá-la de terror dor quebra-braço sempre afiada ou escama ondulada e isso por causa das linhas no aço também poderia ser língua da morte aço elfo ou metal estelar ou ainda muitos outros nomes seu súbito extravasamento surpreendeu Aragorn você tem talento para isso ele comentou inventar nomes ao acaso é fácil inventar o nome certo contudo pode testar até a paciência de um elfo que tal matadora de rei ele sugeriu e se matarmos realmente Galbatórix e então você não fará mais nada importante com a espada colocando a espada ao longo da perna dianteira esquerda de Safira Aragorn disse ela é exatamente da mesma cor que você eu poderia nomeá-la em sua homenagem um grunhido baixo soou no peito de Safira não ele tentou conter um sorriso tem certeza imagine se estivéssemos em combate e ela enterrou as garras no chão não eu não sou uma coisa para você brandir e se divertir não você tem razão eu sinto muito bem e se a chamasse de esperança na língua antiga zaro que significa desgraça não seria apropriado eu empunhar uma espada cujo próprio nome se contrapusesse a desgraça um sentimento nobre disse Safira mas você realmente deseja dar esperança aos seus inimigos você deseja golpear Galbatórix com esperança esse é um jogo de palavras divertido ele disse rindo talvez tenha sido mas não é mais travado Aragorn fez uma careta e esfregou o queixo estudando o jogo de luz ao longo da lâmina cintilante à medida que mirava a profundidade do metal seus olhos vislumbraram por acaso um desenho em forma de chama que marcava a transição entre o aço mais macio da parte central e o das extremidades e se lembrou da palavra que Bron usara para acender seu cachimbo durante a lembrança que Safira compartilhara com ele então Aragorn pensou em Yasuke onde usar a magia pela primeira vez e também em seu duelo com Durza em Fartendur e naquele instante percebeu sem dúvida nenhuma que encontrar o nome certo para sua espada Aragorn consultou Safira e quando ela concordou com a escolha ele ergueu a arma até a altura do ombro e disse está decidido eu a nomeio Brissinger e com um som parecido com uma ventania a lâmina pegou fogo um invólucro de chamas azul Safira lambia a lâmina de aço afiado proferindo um grito sobressaltado Aragorn soltou a espada e saltou para trás com medo de se queimar a lâmina continuava flamejando no chão as chamas translúcidas calcinando a grama ao seu redor então percebeu que era ele que estava alimentando energia para manter o fogo sobrenatural rapidamente encerrou a magia e o fogo desapareceu da espada confuso por haver lançado o encanto sem ter a intenção pegou a espada novamente e tocou com a ponta do dedo na lâmina não estava mais quente do que antes com uma expressão raivosa Hunan se aproximou arrancou a espada de Ergon e examinou a da ponta até o botão do cabo você teve sorte por eu já tê-la protegido contra o calor e estragos do contrário você teria arranhado a proteção e destruído a têmpera do metal não jogue a espada no chão novamente matador de espectros mesmo que ela vire uma cobra ou a pegarei de volta e lhe daria em troca um martelo velho Ergon desculpou-se e parecendo de alguma forma mais tranquila Hunan devolveu-lhe a espada você lhe pôs fogo propositalmente que saber ela não respondeu Ergon incapaz de explicar o que havia ocorrido diga novamente ordenou Hunan o que? o nome o nome diga novamente segurando a espada o mais distante possível de si Ergon exclamou Brissinger uma coluna de chamas tremeluzentes engolfou a lâmina da espada o calor aquecendo o rosto de Ergon dessa vez ele notou uma leve perda de força devido ao encanto depois de alguns instantes extinguiu o fogo sem fumaça mais uma vez Ergon exclamou Brissinger e mais uma vez a lâmina tremeluziu com línguas de chamas azuladas que mais pareciam fantasmas agora existe uma espada compatível com o cavaleiro e dragão disse Safira deliciando-se com as palavras solta fogo como eu mas eu não estava tentando lançar um encanto protestou Ergon tudo o que fiz foi dizer Brissinger e gritou e praguejou quando a espada novamente pegou fogo que ele apagou pela quarta vez posso? perguntou Hunan estendendo uma das mãos na direção de Ergon ele entregou-lhe a espada e ela também disse Brissinger um tremor pareceu percorrer a lâmina mas fora isso permaneceu inanimada com a expressão contemplativa Hunan devolveu a espada a Ergon imagino duas explicações para esse fenômeno a primeira é que ao se envolver na forja você introjetou na lâmina uma porção de sua personalidade dessa forma ela ficou em sintonia com os seus desejos minha outra explicação é que você descobriu o nome verdadeiro da espada talvez ambas as coisas tenham ocorrido de qualquer maneira você escolheu bem matador de espectros Brissinger sim eu gosto é um bom nome para uma espada um ótimo nome Safira concordou então Hunan colocou sua mão sobre o meio da lâmina de Brissinger e murmurou um encanto inaudível o símbolo élfico para fogo apareceu sobre os dois lados da lâmina ela fez o mesmo com a frente da bainha novamente Ergon fez uma mesura para a elfa e tanto ele quanto Safira expressaram sua gratidão com ela um sorriso apareceu no rosto envelhecido de Hunan e ela tocou as testas dos dois com seu polegar caloso estou feliz por ter sido capaz de ajudar os cavaleiros mais essa vez vá matador de espectros vá escamas brilhantes retornem aos Varden e que seus inimigos fujam de medo quando virem a espada que você agora possui então Ergon e Safira se despediram dela e juntos saíram da casa de Hunan Ergon segurando Brissinger nos braços como se fosse um bebê recém-nascido pasta 53 grevas e braçais uma única vela estava acesa no interior da tenda de lã cinzenta uma pobre substituta para o brilho do sol Horen estava com os braços estendidos enquanto Katrina atava os lados do gibão acolchoado que havia feito para ele quando terminou ela puxou a borda do gibão alisando os vincos pronto está muito apertado ele balançou a cabeça não ela retirou as grevas do cátere que compartilhavam e se ajoelhou diante dele em meio à luz tremeluzente da vela Horen observou quando ela afivelou as grevas na parte de baixo de suas pernas pegou com a mão a curva da panturrilha enquanto prendia a segunda peça da armadura sua peça quente contra a dele através do tecido das calças levantando-se ela voltou-se para o cátere novamente e pegou os braçais Horen estendeu os braços na sua direção e a mirou nos olhos no exato instante em que ela mirava os seus com o movimento lentos e pensados ela apertou os braçais nos antebraços dele e então deslizou suas mãos da parte interna do cotovelo até o pulso onde ele juntou as mãos dela com as suas ela sorriu e livrou-se do delicado aperto perto do cátere ela pegou a camisa ficou na ponta dos pés colocou a cota de malha sobre a cabeça de Horen e ficou segurando enquanto ele ajustava os braços nas mangas a malha brilhou como gelo quando ela soltou descaindo sobre os ombros e se desfraudando de tal modo que a bainha ficou nivelada com os joelhos sobre a cabeça de Horen Katrina colocou a boina de couro amarrando-a firmemente com um nó sobre o queixo ela segurou o rosto do marido entre as mãos por um momento e então beijou uma vez nos lábios e pegou o elmo que cuidadosamente deslizou por sobre a boina Horen deslizou seu braço em volta da cintura larga da mulher interrompendo seu movimento de volta para o cátere ouça-me pediu ele estarei bem e tentou transmitir todo o seu amor por ela no tom de sua voz e na força de seu olhar não fique aqui sentada sozinha o tempo todo prometa-me isso vá se encontrar com Elan ela pode estar precisando de sua ajuda está doente sua criança está quase nascendo Katrina ergueu o queixo seus olhos brilhando com lágrimas que ele sabia que ela não choraria até que ele tivesse partido você precisava marchar na linha de frente sussurrou ela alguém precisa e pode muito bem ser eu quem você mandaria em meu lugar qualquer pessoa qualquer um mesmo Katrina abaixou os olhos e ficou em silêncio algum tempo então removeu um lenço vermelho de seu corpete e disse aqui leve essa lembrança minha de modo que o mundo todo possa saber o quanto eu me orgulho de você e ela amarrou o lenço no cinto da espada do marido ora a beijou duas vezes e a soltou ela pegou seu escudo e sua lança no catre ele a beijou uma terceira vez enquanto pegava as armas de sua mão e então encaixou o braço na correia do escudo se alguma coisa acontecer comigo começou ele a dizer Katrina colocou um dedo sobre os lábios dele não fale sobre isso se não acontece muito bem ele abraçou uma última vez fique em segurança você também embora odiasse deixá-la ora ergueu seu escudo e saiu às pressas na tenda da tenda e luminosidade do amanhecer homens anões e urgaus atravessavam o acampamento com uma enxurrada para o oeste na direção de onde os varden estavam reunidos ora encheu os pulmões com o ar frio da manhã e então seguiu em frente ciente de que seu grupo de guerreiros estaria esperando por ele assim que chegou ao campo procurou a divisão de jormundur e após se apresentar a ele seguiu para a dianteira do grupo onde escolheu ficar ao lado de arborg urgaus olhou para ele e rosnou um bom dia para uma batalha um bom dia uma corneta soou na vanguarda dos varden assim que o sol rompeu no horizonte ora ergueu a lança e começou a correr como todos os outros à sua volta uivando a plenos pulmões à medida que flechas choviam sobre eles e pedras uniam sobre suas cabeças voando em todas as direções à sua frente avultava um muro de pedra de vinte e quatro metros de altura o sítio a Fenster havia começado pasta cinquenta e quatro despedida da casa de Hunan Safira e Ergon voaram para a casa da árvore Ergon juntou seus pertences no quarto selou Safira e retornou seu lugar costumeiro na crista de seus ombros antes de irmos para os rochedos de Tela Nerd disse ele há mais uma coisa que eu preciso fazer em Elas Mera precisa? perguntou ela não estarei satisfeito se não o fizer Safira o solvou da casa planou na direção oeste até que as construções começaram a rariar então guinou para baixo aterrissando sobre uma trilha estreita coberta de musgo depois de pedirem e conseguirem informações sobre o itinerário com o elfo que estava sentado nos galhos de uma árvore nas proximidades Ergon e Safira continuaram pela floresta até atingirem uma pequena casa de um cômodo construída a partir do tronco de um abeto que se encontrava em um ângulo agudo como se estivesse sendo constantemente atingido por uma ventania à esquerda da casa encontrava-se um suave aterro muitos centímetros mais alto do que Ergon um regato caía sobre o aterro e se transformava em uma límpida piscina antes de zigue-zaguear em direção aos mal iluminados recessos da floresta orquídeas brancas margeavam a piscina uma raiz bulbosa se projetava do chão entre as frágeis flores que cresciam ao longo de uma bancada sentado de pernas cruzadas sobre a raiz estava Sloan Ergon prendeu a respiração não querendo alertar o outro homem de sua presença o açougueiro estava usando uma túnica marrom alaranjada a moda dos elfos uma estreita faixa de tecido preto estava amarrada em volta de sua cabeça escondendo as cavidades oculares em seu colo ele segurava uma porção de pedaços de madeira envelhecidos que estava cortando com uma pequena faca curva seu rosto estava coberto com muito mais rugas do que lembrava Ergon e sobre suas mãos e braços encontravam-se diversas novas cicatrizes lívidas em contraste com a pele circundante espere aqui Ergon pediu a safira e deslizou de suas costas quando Ergon se aproximou Sloan parou o entalhe e levantou a cabeça vá embora disse irritado sem saber como responder Ergon parou onde estava e ficou em silêncio com os músculos da mandíbula tensos Sloan removeu mais alguns pedacinhos de madeira que segurava bateu com a ponta da faca na raiz e esbravejou maldito seja você não pode me deixar em paz com minha desgraça apenas por algumas horas eu não quero mais ouvir nenhuma história de bardo ou de menestrel e por mais que continue me perguntando não vou mudar de ideia agora vai embora suma daqui pena e raiva tomaram conta de Ergon e também uma sensação de deslocamento ao ver um homem perto do qual crescera e que tanto temer e odiar em tal estado você está confortável perguntou Ergon na língua antiga adotando um tom leve cadenciado Sloan proferiu um rosnado de desgosto você sabe que não entendo sua língua e não quero aprender as palavras soam em meus ouvidos por mais tempo do que deveriam se você não falar na língua de minha raça é melhor nem falar comigo apesar da solicitação de Sloan Ergon não repetiu a pergunta na língua comum a ambos e nem foi embora praguejando Sloan recomeçou seu entalhe depois de um ou outro golpe passava seu polegar direito sobre a superfície da madeira verificando o progresso do que quer que estivesse entalhando vários minutos se passaram e então com uma voz mais suave Sloan disse você estava certo ter alguma coisa para fazer com as mãos acalma meus pensamentos às vezes às vezes quase consigo esquecer o que perdi mas as lembranças sempre retornam e tenho a sensação de me encontrar com elas estou contente por você ter afiado a faca a faca de um homem deve estar sempre afiada Eragorn observou por mais um minuto então virou-se e caminhou de volta a Safira ao subir na cela comentou Sloan não parece ter mudado muito e Safira respondeu você não pode esperar que ele se transforme inteiramente em outra pessoa em tão pouco tempo não mas eu tinha esperança de que ele aprendesse alguma coisa sábia aqui em Elesmera e que talvez se arrependesse de seus crimes se ele não deseja reconhecer seus erros Eragorn nada poderá forçá-lo a isto de qualquer modo você fez tudo o que pôde agora ele tem de achar um meio de reconciliar com o seu destino se não conseguir então deixe que ele procure o conforme do túmulo eterno de uma clareira próxima à casa de Sloan Safira o solvou por sobre as árvores circundantes e seguiu para o norte na direção dos rochedos de Telené batendo as asas com o máximo de força e velocidade que podia o sol da manhã estava cheio no horizonte e os raios de luz pelas copas das árvores criavam sombras longas e escuras que unidas como se fossem uma apontavam para o oeste como flâmulas púrpuras Safira descendeu em direção da clareira próxima à casa de Pinheiro de Oromis onde Glaedir e ele estavam em pé esperando pelos dois Eragorn ficou espantado de ver que Glaedir estava com uma cela ninhada entre dois dos imensos espinhos em suas costas e que Oromis estava trajando uma pesada túnica de viagem azul e verde sobre a qual usava um corcelete dourado também usava braçais um longo escudo em formato de diamante estava colocado em suas costas um capacete arcaico descansava em seu braço esquerdo e em volta de sua cintura estava encaixada sua espada cor de bronze naiglin com um sopro de vento de suas asas Safira aterrissou sobre uma faixa de grama e trevo colocou a língua para fora saboreando o ar à medida que Eragorn deslizava para o chão você vai voar conosco para os Varden ela perguntou a ponta de seu rabo vibrou de excitação nós voaremos com você até o limite de Duvalden Varden mas lá nos seus caminhos se separam informou Oromis desapontado Eragorn quis saber então vocês retornam a Elesmera Oromis balançou a cabeça não Eragorn depois nós continuaremos até a cidade de Gile Safira sibilou surpresa sentimento compartilhado por Eragorn por que Gile perguntou ele atordoado porque Islazande e seu exército marcharam de Senon para lá e eles estão a ponto de sitiar a cidade respondeu Glaedir as estranhas estruturas brilhantes de sua mente se chocavam com a consciência de Eragorn mas você e Oromis não desejam permanecer ocultos do império Safira perguntou Oromis fechou os olhos por um momento sua expressão distante enigmática o tempo de se esconder se encerrou Safira Glaedir e eu ensinamos a vocês dois tudo o que podíamos no breve tempo em que estiveram aqui conosco foi um ensino inferior comparado com o que teriam recebido antigamente mas devido a urgência dos eventos nós somos afortunados de ter conseguido ensiná-los tanto quanto pudemos Glaedir e eu estamos satisfeitos por agora saberem tudo o que pode vir a ser útil para derrotar em Galbatórix dessa forma já que parece improvável que algum de vocês tenha outra chance de voltar aqui para receber mais instruções antes do fim dessa guerra e já que parece ainda mais improvável que surja outro dragão e outro cavaleiro para instruirmos enquanto Galbatórix ainda estiver dominando nossa bela terra decidimos que não havia mais nenhuma razão para permanecermos isolados em Duvaldenwarden é mais importante que ajudemos a Islazande e os Varden a derrotar Galbatórix do que ficar aqui num conforto ocioso enquanto esperamos que outro cavaleiro e outro dragão nos procurem quando Galbatórix descobrir que ainda estamos vivos sua confiança ficará abalada pois não saberá se outros dragões e cavaleiros sobreviveram a sua tentativa de extermínio e também o conhecimento de nossa existência fortalecerá os espíritos dos anões e dos Varden e neutralizará quaisquer efeitos adversos que a aparição de Murtag e Torna Campina ardente possam ter tido sobre a coragem de seus guerreiros e também pode muito bem aumentar o número de recrutas que Nazwada recebe do império Eragorn olhou de relance para Naeglin e comentou mas mestre certamente vocês não pretendem se aventurar nas batalhas e por que não deveríamos inquirir Oromis pendendo a cabeça para o lado como não queria ofender Oromis ou Glaedir Eragorn ficou em dúvida de como responder por fim disse perdoe-me mestre mas como você poderá lutar se não consegue lançar encantamentos que requerem mais do que uma pequena quantidade de energia e os espasmos que o acometem de vez em quando e o fazem sofrer se algum ocorrer no meio de uma batalha poderia ser fatal Oromis retrucou como você já deve estar bastante ciente agora o simples uso da força raramente decide a vitória quando dois magos duelam mesmo assim tenho toda a força que necessito aqui na joia de minha espada e ele colocou a palma da mão direita sobre o diamante amarelo que formava o botão do cabo de Naeglin por mais de cem anos Glaedir e eu temos estocado qualquer quantidade excedente de nossa força nesse diamante por mais ínfima que seja e outros também adicionaram suas forças à gema duas vezes por semana vários elfos de Elesmera me fazem uma visita e transferem o máximo que podem de suas forças vitais para a gema a quantidade de energia contida nessa pedra é formidável Eragon com ela eu poderia mover uma montanha não será grande problema portanto defender Glaedir e a mim mesmo de espadas lanças e flechas ou até mesmo de um pedregulho arremessado por uma catapulta quanto aos meus ataques atei algumas proteções à pedra de Naeglin que me protegerão de algum perigo se eu ficar incapacitado no campo de batalha então Eragon você pode ver que Glaedir e eu estamos muito além de incapacitados sentindo-se devidamente repreendido Eragon baixou a cabeça e murmurou sim mestre a expressão de Oromir suavizou um pouco eu agradeço sua preocupação Eragon e você tem razão em estar preocupado pois a guerra é um esforço perigoso e mesmo o guerreiro mais habilitado pode encontrar a morte esperando por ele em meio ao acalorado frenesi da batalha entretanto nossa causa vale a pena se Glaedir e eu encontrarmos a morte iremos de bom grado pois com nosso sacrifício podemos ajudar a libertar a Lagaésia da sombra tirânica de Galbatórix mas se vocês morrerem começou Ergon sentindo-se apequenado e ainda assim nós obtivermos êxito em matar Galbatórix e em liberar o último ovo de dragão quem treinará esse dragão e seu cavaleiro Oromi surpreendeu Ergon ao se aproximar e tocá-lo no ombro se isso acontecer disse o elfo seu rosto grave então a responsabilidade será sua Ergon e sua Safira de instruir o novo dragão e o novo cavaleiro nas regras de nossa ordem ah não fique tão apreensivo Ergon você não estaria sozinho nessa tarefa sem dúvida Eslazande nas voadas assegurariam que os mais sábios estudiosos de ambas as nossas raças estariam prontos para ajudá-lo uma estranha sensação de inquietude perturbava Ergon sempre ansiou ser tratado como adulto mas em todo caso não se sentiu preparado para assumir o lugar de Oromis parecia errado até mesmo pensar na possibilidade pela primeira vez Ergon compreendeu que em algum momento se tornaria parte da velha geração e que quando isso acontecesse não teria nenhum mentor para o guiar sentiu a garganta apertando Oromis soltou o ombro de Ergon e fez um gesto na direção de Brissinger que estava em seus braços toda a floresta tremeu quando você acordou a árvore e menou a Safira e metade dos elfos de Enesmera contataram Glaedir e Amin com pedidos frenéticos para que fôssemos correndo ajudá-la além disso tivemos de interceder a seu favor com Gilderian o sábio para impedir que ele a punisse por usar métodos tão violentos eu não pedirei desculpa disse Safira nós não tínhamos tempo de esperar que algum tipo de diplomacia fizesse efeito Oromis assentiu compreendo e não a estou criticando Safira só queria que você ficasse ciente das consequências de seus atos atendendo ao pedido do mestre Ergon entregou sua recém-forjada espada a ele e segurou seu elmo enquanto o elfo examinava a espada Hu não se superou declarou Oromis poucas armas espadas ou qualquer outra coisa se equivalem a essa você tem sorte de portar uma lâmina tão impressionante Ergon uma das sobrancelhas salientes de Oromis se ergueu uma fração de centímetros enquanto lia o símbolo gravado na espada Brissinger um nome bastante apropriado para a espada de um cavaleiro de dragão sim concordou Ergon mas por alguma razão sempre que eu pronuncio seu nome a lâmina ele hesitou e em vez de dizer fogo que é claro era o significado de Brissinger na língua antiga ele disse fica em chamas as sobrancelhas de Oromis ficaram ainda mais salientes é mesmo Hu não tem uma explicação para esse fenômeno único à medida que falava Oromis devolvia Brissinger a Ergon e pegava de volta o seu elmo tem mestre respondeu Ergon e ele contou as duas teorias de Runon quando terminou Oromis murmurou imagino que e seu olhar vagou de Ergon em direção ao horizonte então Oromis balançou levemente a cabeça e novamente focou seus olhos cinzentos em Ergon e Safira seu rosto ficou ainda mais solene do que antes sinto muito por ter deixado meu orgulho falar por mim Glahedir e eu podemos não ser desamparados mas tampouco somos inteiramente imunes como você mesmo apontou Glahedir tem seu ferimento e eu tenho as minhas próprias debilidades não é por acaso que sou conhecido como um imperfeito que é perfeito nossas incapacidades não seriam problema se nossos inimigos fossem homens mortais mesmo agora poderíamos facilmente chacinar uma centena de homens comuns uma centena ou milhares pouco importaria entretanto nosso inimigo é o mais perigoso que nós ou que nossa terra jamais enfrentou por mais que me desagrade reconhecer isso Glahedir e eu estamos em desvantagem e é bem possível que não sobrevivamos a batalhas que ainda estão por vir nós vivemos bastante intensamente e as lamentações de séculos nos pressionam mas vocês dois são jovens e cheios de vida e acredito que suas possibilidades de derrotar em Galbatólics são maiores do que as de quaisquer outros seres Oromizu olhou de relance para Glahedir e o rosto do elfo demonstrou preocupação portanto para ajudar a garantir sua sobrevivência e como precaução contra a nossa possível morte Glahedir decidiu com a minha bênção eu decidi informou Glahedir dar a você Safira escamas brilhantes e a você Ergon matador de espectros o meu coração dos corações o espanto de Safira não foi menor do que o de Ergon juntos eles miraram o majestoso dragão de ouro que assomava muito acima deles foi Safira quem falou mestre a honra que você nos concede está acima de qualquer palavra mas tem certeza de que deseja confiar seu coração a nós tenho certeza afirmou Glahedir e baixou sua gigantesca cabeça até que ela ficasse levemente acima de Ergon tenho certeza por várias razões se vocês possuírem meu coração poderão se comunicar comigo e com Oromis independentemente da distância que nos separar e eu poderei ajudá-los com minha força sempre que estiverem em dificuldades e Xeromis e eu cairmos em batalha nosso conhecimento experiência e também minha força ainda estarão à disposição de vocês há muito tempo eu medito acerca dessa escolha e tenho plena confiança de que é a mais correta mas se Oromis viesse a morrer disse Ergon com a voz baixa você estaria disposto a viver sem ele e com Eldunari? Glahedir virou sua cabeça e focou um de seus imensos olhos em Ergon não desejo me separar de Oromis mas o que quer que aconteça continuarei fazendo o que for possível para destronar Galbatorix essa é nossa única meta e nem mesmo a morte poderá nos impedir de alcançá-la a ideia de perder Safira o deixa horrorizado Ergon o que é compreensível entretanto Oromis e eu tivemos séculos para nos resignar com o fato de que tal separação é inevitável não importa o quanto sejamos cuidadosos mais cedo ou mais tarde um de nós morrerá não é um pensamento agradável mas é a verdade assim é o mundo mudando de postura Oromis disse não posso fingir que vejo isso com bons olhos mas o propósito da vida não é fazer o que desejamos mas o que deve ser feito é isso que o destino nos demanda então agora continuou Gladir eu pergunto a você Safira escamas brilhantes e a você Ergon matador de espectros vocês aceitam o meu presente e tudo que ele acarreta aceito disse Safira aceito respondeu Ergon depois de um breve instante de hesitação então Gladir afastou a cabeça os músculos de seu abdômen ondularam e enrijeceram várias vezes e sua garganta começou a convulsionar como se algo estivesse preso nela ampliando sua postura o dragão de ouro estendeu seu pescoço à frente do restante do corpo cada nervo e tendão de seu corpo em alto relevo abaixo da armadura de escamas cintilantes a garganta de Gladir continuava flexionando e relaxando em velocidade crescente até que finalmente ele baixou a cabeça de modo que ficasse nivelada com Ergon e abriu a mandíbula ar quente e penetrante escapou de seu gigantesco estômago Ergon mirou com os olhos semicerrados tentando não ficar nauseado quando olhou fixamente dentro da boca de Gladir Ergon viu a garganta do dragão se contrair uma última vez e então uma leve luz dourada apareceu entre as curvas dos tecidos sanguinolentos um segundo depois um objeto redondo com mais ou menos trinta centímetros de diâmetro deslizou tão rapidamente pela língua carmesim de Gladir que Ergon quase não conseguiu pegar assim que suas mãos se fecharam em torno do eldonar escorregadio e coberto de saliva Ergon arfou e cambaleou para trás pois começou a sentir subitamente cada emoção e pensamento de Gladir e todas as sensações de seu corpo a quantidade de informação era soberbante assim como era a proximidade do contato entre eles Ergon esperara algo parecido mas ainda estava chocado por perceber que estava segurando todo o ser de Gladir em suas mãos Gladir recuou sacudindo a cabeça como se tivesse sido picado e rapidamente protegeu sua mente de Ergon embora o cavaleiro ainda pudesse sentir seus pensamentos se movendo assim como a cor geral de suas emoções o eldonari propriamente dito era como uma gigantesca joia de ouro sua superfície era quente e coberta com centenas de facetas bem trabalhadas que variavam de tamanho e às vezes projetavam ângulos estranhos o centro do eldonari tinha um leve brilho similar ao de uma lanterna coberta e a luz difusa latejava num ritmo lento e estável a partir de uma inspeção inicial a luz parecia uniforme mas quanto mais Ergon olhava para ela mais detalhes ele via por dentro pequenos torvelinhos e correntes que se enroscavam e se contorciam em direções aparentemente casuais partículas mais escuras que quase não se moviam e lampejos agitados de luminosidade não maiores do que a cabeça de um alfinete que brilhavam por um instante e então desapareciam no campo de luz subjacente estava vivo aqui chamou Oromis e entregou a Ergon um saco de pano firme para alívio de Ergon sua conexão com Glaedir sumiu assim que ele colocou Eldonari na sacola e suas mãos soltaram a pedra gema ainda trêmulo Ergon apertou agora coberto o Donari contra o peito maravilhado por saber que seus braços estavam envolvendo a essência de Glaedir e com medo do que pudesse acontecer com ela se ele permitisse que o coração dos corações escapasse de seu domínio obrigado obrigado mestre Ergon conseguiu dizer abaixando a cabeça na direção de Glaedir nós guardaremos seu coração com nossas próprias vidas acrescentou Safira não exclamou Oromis com a voz resoluta não com suas vidas isso é precisamente o que eu desejo evitar não permitam que algum infortúnio aconteça com o coração de Glaedir por descuido de vocês mas tampouco se sacrifiquem para protegê-lo ou a mim ou a qualquer outro ser vocês precisam permanecer vivos custe o que custar senão nossas esperanças serão arruinadas e tudo será escuridão sim mestre disseram Ergon e Safira ao mesmo tempo ele em sua língua e ela com seus pensamentos Glaedir disse por terem jurado fidelidade anazoada e devem a ela lealdade e obediência podem contar-lhe de meu coração se preciso for mas apenas se preciso for pela segurança dos dragões em todo o mundo os poucos que restam de nós a verdade sobre o Dunari não pode ser divulgada podemos contar para a área perguntou Safira e quanto a Blodgar e os outros elfos que Islandia enviou para me proteger quis saber Ergon eu permiti que tivessem acesso a minha mente na última vez em que eu e Safira lutamos com Murtag irão notar sua presença Glaedir se você nos ajudar no meio de alguma batalha vocês podem informar Blodgar e seus feiticeiros a respeito do Eldunari concordou Glaedir mas somente depois que jurarem a vocês que guardarão segredo Oromis colocou seu elmo na cabeça a área é filha de Slazande assim suponho que seja apropriado que saiba entretanto da mesma forma que na zoada não digam a ela não ser que se torne absolutamente necessário um segredo compartilhado não é segredo algum se forem disciplinados nem pensem nisso nem no próprio Lunari de modo que ninguém possa roubar a informação de suas mentes sim mestre agora vamos sair daqui sugeriu Oromis e vestiu um par de grossas luvas ouvi de Slazande que na zoada sitiou a cidade de Fenster e que os Varden precisam muito da ajuda de vocês nós passamos muito tempo em Elesmera comentou Safira talvez retrucou Glaedir mas foi um tempo bem empregado apressando-se Oromis escalou a única perna de Glaedir e chegou às costas arqueadas onde se sentou na cela e começou a apertar as correias em volta das pernas enquanto estivermos voando o elfo dirigiu-se a Ergon poderemos revisar as listas de nomes verdadeiros que vocês aprenderam durante a última visita Ergon foi até Safira e subiu cuidadosamente nela envolveu o coração de Glaedir com um de seus cobertores e colocou o pacote no alforje depois prendeu as pernas do mesmo jeito que Oromis atrás de si podia sentir uma constante onda de energia emanando do Aldunari Glaedir caminhou até a beira dos rochedos de Talaner e abriu as volumosas asas a terra tremeu quando o dragão de ouro saltou na direção do céu raiado de nuvens e o ar retombou e tremeu quando Glaedir dirigiu suas asas para baixo afastando-se da floresta abaixo Ergon Ergon agarrou o espinho a sua frente quando Safir o seguiu lançando-se ao céu aberto e caindo dezenas de metros no mergulho íngreme antes de ascender ao lado de Glaedir Glaedir assumiu a ponta quando os dois dragões se orientaram na direção sudoeste cada um batendo as asas em um tempo diferente Safir e Glaedir voavam em grande velocidade sobre a floresta Safir arqueou o pescoço e deu um rugido sonoro à frente Glaedir respondeu da mesma maneira os gritos intensos dos dois ecoavam na vasta cúpula do céu assustando os pássaros e os animais abaixo pasta 55 voo de elesmera Safir e Glaedir voaram sem parar sobre a floresta antiga dos elfos pairando bem acima dos altos e escuros pinheiros às vezes a floresta se abria e Ergon conseguia ver um lago ou um rio sinuoso na região frequentemente surgia alguma manada de pequenos servos agrupados à margem do rio os animais paravam e erguiam as cabeças para observar os dragões voando no céu contudo era raro Ergon prestar atenção à paisagem porque estava ocupado recitando em sua mente cada palavra da língua antiga que Oromis lhe havia ensinado e se esquecia alguma ou cometia algum erro de pronúncia Oromis o obrigava a repetir a palavra até que ele a memorizasse eles chegaram ao ponto limítrofe de Duvaldenwarden no fim da tarde do primeiro dia lá acima da fronteira sombreada entre as árvores de os campos gramados Glaedir e Safira voaram entrelaçados em círculos e Glaedir orientou mantenha seu coração em segurança Safira e o meu também manterei mestre Safira replicou e Oromis gritou das costas de Glaedir bons ventos para vocês dois Ergon e Safira que nosso próximo encontro seja diante dos portões de Urubaim bons ventos para vocês também falou Ergon em resposta então Glaedir guinou e seguiu a linha da floresta na direção oeste que o levaria até o ponto mais ao norte do lago Isenstar e de lá até Gilê enquanto Safira continuou na mesma direção sudoeste que estava antes ela ela voou toda toda aquela noite aterrissando somente para beber e para que Ergon pudesse esticar as pernas e se aliviar diferentemente da viagem até El Esmera não depararam com nenhum vento de proa o ar permaneceu claro e tranquilo como se até a natureza estivesse ansiosa para que voltassem para os Varden quando o sol nasceu no segundo dia os encontrou já sobre o deserto Radarac e em direção ao sul de modo a costear a fronteira do império e quando a escuridão novamente engolfou a terra e o céu e os reteve em um frio abraço Safira e Ergon já estavam bem além dos confins arenosos e secos e mais uma vez pairando sobre os campos verdejantes do império seguindo um curso que os faria passar entre o Bain e o lago Tudostão a caminho da cidade de Fenster depois de voar por dois dias e por duas noites sem dormir Safira sentia-se incapaz de continuar rodopiando até um pequeno aglomerado de bétulas brancas perto de uma fonte abrigou-se na sombra e dormiu por algumas horas enquanto Ergon montava guarda e praticava esgrima com Brissinger desde que haviam se separado de Oromiz e Glaedir uma sensação de constante ansiedade perturbava Ergon quando imaginava o que estaria à sua espera e de Safira em Fenster sabia que estariam mais bem protegidos da morte dos ferimentos do que a maioria dos seres mas quando seus pensamentos se voltavam para Campina Ardente e a batalha de Fartendur e quando lembrava a visão do sangue espirrando de vários membros golpeados os gritos dos homens feridos e a brancura fervente de uma espada retalhando sua própria carne Ergon sentia enjoos e seus músculos tremiam como se sua energia houvesse acabado e ele não sabia se desejava lutar contra todos os soldados na região ou fugir para a direção oposta e se esconder em uma caverna funda e escura seu horror seu horror apenas piorou quando ele e Safira retomaram a viagem e avistaram fileiras de homens armados marchando sobre os campos abaixo aqui e acolá torres de fumaça subiam das aldeias saqueadas a visão da destruição irrestrita o enojava desviando o olhar apertou o espinho a sua frente e olhou o desguelha até que a única coisa visível através de suas pálperas semicerradas eram os calos brancos em suas juntas pequenino chamou Safira seus pensamentos lentos e cansados nós já fizemos isso antes não fique tão perturbado ele lamentou tê-la distraído durante o voo sinto muito eu estarei bem quando chegarmos só quero que tudo termine eu sei Erangon fungou e enxugou o nariz frio na manga da túnica às vezes gostaria de sentir tanto prazer em lutar quanto você tudo seria tão mais fácil se você sentisse ela disse o mundo todo se acovardaria aos nossos pés incluindo Galbatórix mas eu discordo é bom você não compartilhar o meu amor pelo sangue nós equilibramos um ao outro Erangon separados somos incompletos mas juntos somos como um todo agora limpe sua mente desses pensamentos venenosos e conte-me uma charada para me manter acordada muito bem ele concordou depois de um instante tenho as cores vermelha e azul e amarela todas as outras tonalidades do arco-íris sou alto e baixo e estou quase sempre enroscado consigo comer uma centena de ovelhas em sequência e ainda ficar com fome o que sou eu um dragão é claro ela respondeu sem hesitação não um tapete de lã bah o terceiro dia de viagem passou com agonizante lentidão os únicos sons eram o bater nas asas de safira o irritante constante som de seus arquejos e o incômodo ruído do ar passando pelas orelhas de Erangon suas pernas e a região lombar doíam pelo tempo excessivo sentado na cela mas seu desconforto era leve comparado ao de safira os músculos das asas queimavam com uma dor quase insuportável ainda assim ela se mantinha perseverante e não reclamava e recusou a oferta de aliviar o seu sofrimento com o encanto justificando você vai precisar de força quando estivermos lá muitas horas depois do anoitecer safira bambolhou e descaiu vários metros com uma única guinada nauseante Erangon se esticou na cela alarmado e olhou em torno para ver se encontrava alguma pista para causa do distúrbio mas viu apenas negritude abaixo e estrelas brilhantes acima acho que acabamos de chegar ao rio de ledes se safira o ar aqui está frio e úmido como deve ser sobre a água então Fenster não deve estar muito distante tem certeza de que consegue encontrar a cidade no escuro nós podemos estar a centenas de quilômetros ao norte ou ao sul de lá não podemos não meu senso de direção pode não ser infalível mas certamente é melhor do que o seu ou de qualquer outra criatura terrestre se os mapas dos elfos que nós vimos estiverem corretos nós não podemos estar mais distante do que 80 quilômetros ao norte ou ao sul de Fenster e dessa altura poderemos ver facilmente a cidade a distância poderemos inclusive sentir o cheiro da fumaça das chaminés e assim foi mais tarde naquela madrugada com o amanhecer já bem próximo um tênue brilho vermelho apareceu no horizonte a oeste ao vê-lo Ergon girou o corpo e removeu sua armadura do alforje então vestiu sua cota de malha seu gorro seu elmo seus braçais e suas grevas desejou estar com seu escudo mas não o havia deixado com os Varden antes de correr para o monte Tardur com Nasgarvog em seguida remexeu o conteúdo de suas bolsas até encontrar o frasco prateado de Felnir que Oromis lhe havia dado o contêiner de metal estava frio ao toque Ergon bebeu uma pequena quantidade do licor encantado que queimava o interior de sua boca e que tinha gosto de sabugo hidromel e cidra adocicada seu rosto foi tomado de calor em questão de segundo seu cansaço começou a diminuir à medida que as propriedades restauradoras do Felnir vaziam efeito Ergon sacudiu o frasco ficou preocupado ao perceber que um terço do precioso licor já havia acabado apesar de haver consumido apenas uma pequena dose antes preciso ser mais cuidadoso com isso no futuro pensou à medida que ele e Safira se aproximavam o brilho no horizonte se transformava em milhares de pontos de luz individuais pequenos lampiões fogões de cozinha acesos fogueiras e até enormes faixas de piche queimado que emitiam uma pute da fumaça negra no céu noturno através da luz avermelhada das fogueiras Ergon podia ver um mar de pontas de lanças brilhantes e elmos reluzentes surgindo na base da grande e bem fortificada cidade os muros os muros apareceu apareceu quando analisou o campo de batalha e notou o posicionamento dos homens dos edifícios e das várias peças de maquinário bélico fora dos muros de Fenster estavam centenas de chopanas caindo aos pedaços grudadas umas nas outras com um espaço entre elas que mal permitia a passagem de um cavalo as habitações daqueles muito pobres para ter uma casa na parte principal da cidade a maioria das chopanas parecia deserta e uma grande porção havia sido demolida para que os Varden pudessem se aproximar dos muros da cidade à força uns vinte ou mais desses terríveis casebres estavam queimando e no exato momento em que Ergon estava observando o fogo espalhava se saltando de um telhado arrasado para outro a leste da chopana as linhas negras em curva assolavam a terra onde as trincheiras haviam sido cavadas para proteger o acampamento dos Varden no outro lado da cidade ficavam docas e pires similares àqueles que ele conhecera em Ter e o oceano escuro e inquieto que parecia se estender até a eternidade um arrepio de aceitação animalesca tomou conta de Ergon e sentiu Safira tremer abaixo de si ao mesmo tempo segurou com firmeza o cabo de Brissinger eles parecem não haver notado a nossa presença devemos anunciar nossa chegada Safira respondeu liberando um rugido que fez com que seus dentes rangessem e pintando o céu a sua frente com um espesso lençol de fogo azulado abaixo os Varden aos pés da cidade e os defensores em cima dos parapeitos pararam e por um momento o campo de batalha ficou em silêncio então os Varden começaram a gritar e a bater com suas lanças e espadas contra os escudos enquanto grandes rosnados de desespero escapavam do povo no interior da cidade ah exclamou Ergon piscando preferia que você não tivesse feito isso agora não consigo enxergar nada sinto muito ainda piscando ele disse a primeira coisa que deveríamos fazer é encontrar um cavalo ou qualquer outro animal que tenha acabado de morrer para que eu possa restaurar sua força com a dele você não tem Safira parou de falar quando outra mente tocou as mentes deles depois de meio segundo de pânico Ergon reconheceu a consciência de Triana Ergon Safira gritou a feiticeira chegaram bem na hora Arya e outro elfo escalaram o muro mas foram emboscados por um grande grupo de soldados eles não sobreviverão nem mais um minuto se ninguém o ajudar apressem-se pasta 56 Brissinger Safira fixou as asas junto ao corpo e iniciou um mergulho quase vertical na direção das construções escuras da cidade Ergon abaixou a cabeça para se proteger da força do vento que atingia seu rosto o mundo girou em torno deles quando Safira rolou para a direita para que os arqueiros no chão não conseguissem atirar nela os braços e pernas de Ergon ficaram pesados quando Safira interrompeu o mergulho ela então nivelou o voo e o peso que o pressionava para baixo desapareceu como se fossem falcões estranhos e aos gritos flechas passavam zunindo por entre eles algumas errando o alvo enquanto as proteções de Ergon desviavam as outras planando baixo por cima das muralhas externas da cidade Safira rugiu novamente e atacou com as garras e o rabo derrubando grupos de homens aos berros de cima do parapeito para o chão duro 25 metros abaixo uma torre alta e quadrada equipada com quatro balistas se elevava na outra extremidade da muralha sul as bestas descomunais atiravam dardos de quase 4 metros de comprimento contra os vardens aglomerados diante dos portões da cidade do lado de dentro das antemuralhas Ergon e Safira avistaram cerca de 100 soldados reunidos em torno de dois guerreiros encurralados contra a base da torre tentando desesperadamente rechaçar o ataque cerrado das espadas mesmo na penumbra e de tão alto Ergon reconheceu Arya Safira saltou do alto do parapeito e pousou no meio dos soldados esmagando alguns homens com as patas os outros se dispersaram com gritos de medo e espanto Safira rugiu frustrada de ver a presa escapar e bateu com o rabo na terra batida esmagando mais uma dúzia de soldados um homem tentou passar correndo por ela rápida como uma cobra no bote apanhou-o com a boca e sacudiu a cabeça rompendo a espinha do homem livrou-se de mais quatro de maneira semelhante a essa altura os homens que restavam haviam desaparecido entre as construções Ergon soltou depressa as tiras que prendiam suas pernas e pulou de cima de Safira o peso adicional da armadura fez com que caísse sobre um joelho ao bater no chão grunhou e se forçou a ficar em pé Ergon a área correu até ele estava ofegante encharcada de suor sua única armadura era um gibão acolchoado e um elmo leve pintado de preto para não lançar reflexos inconvenientes bem-vindo abjato escolar bem-vindo matador de aspectos cumprimentou Blodgar todo satisfeito ali ao lado com as presas curtas da cor de laranja cintilando a luz dos archotes os olhos amarelos acesos a crista de pelo nas costas e na nuca do elfo serissou o que lhe deu uma aparência ainda mais feroz que é de costume tanto ele como Arion estavam com manchas de sangue embora Ergon não soubesse dizer se eram suas ou não vocês se machucaram perguntou ele alguns arranhões mas nada sério respondeu Blodgar e Arya concordou o que estão fazendo aqui sem reforços indagou Safira os portões Arya arquejou há três dias nós tentamos derrubá-los mas são imunes a magia e o Ariete praticamente não fez moça na madeira por isso convenci na zoada quando Arya parou para recuperar o fôlego Blodgar assumiu o fio da narrativa a Arya convenceu na zoada a organizar o ataque de hoje para que nós pudéssemos entrar sorrateiramente em Fenster sem sermos percebidos para abrir os portões pelo lado de dentro infelizmente encontramos um trio de feiticeiros eles nos enfrentaram mentalmente e nos impediram de usar magia enquanto convocavam soldados para nos sobrepujar em número enquanto Blodgar falava Eragon pôs uma mão no tórax de um soldado morto e transferiu qualquer energia que restasse na carne do homem para o seu próprio corpo e de lá para Safira onde estão esses feiticeiros agora quis saber ele passando para outro cadáver os ombros cobertos de pelos de Blodgar subiram e baixaram parece que se apavoraram com sua aparição Shurtgal e deveriam mesmo rosnou Safira Eragon Eragon estava prestes a responder quando quatro soldados saíram correndo de um beco escuro com as lanças em riste num movimento simples e harmonioso ele tirou Brissinger da bainha cortou a haste da lança do chefe do pelotão e continuando com o movimento decapitou o soldado Brissinger parecia tremeluzir com um prazer selvagem a Arya atacou com uma espada e atingiu mais dois antes que pudessem reagir enquanto Blodgar saltou de lado e se encarregou do último soldado matando-o com a adaga depressa gritou Arya correndo na direção dos portões da cidade Ergon e Blodgar seguiram enquanto Safira os acompanhava de perto com as garras batendo ruidosas nas pedras do calçamento da rua arqueiros disparavam flechas contra eles de lá de cima do parapeito e por três vezes soldados saíram correndo do corpo principal da cidade e investiram contra o grupo sem reduzir a velocidade Ergon, Arya e Blodgar abateram seus agressores ou Safira os atingiu com um jato de fogo escorchante o retumbar regular do aiete ficou ainda mais alto à medida que eles se aproximavam dos portões de doze metros de altura da cidade Ergon avistou dois homens e uma mulher trajados em vestes escuras em pé diante dos portões blindado cantando na língua antiga e balançando de um lado para o outro com os braços levantados os três feiticeiros se calaram quando viram Ergon e os companheiros e com as vestes panejando seguiram correndo pela rua principal de Fenster que levava ao castelo do outro lado da cidade Ergon teve vontade de persegui-los era porém mais importante dar aos Varden acesso à cidade onde não estariam mais à mercê dos homens nas muralhas pergunto-me que tipo de tramóia planejaram pensou preocupado ao ver os feiticeiros ir embora antes que Ergon com a Arya Blodgar e Safira chegassem aos portões cinquenta soldados em uma armadura reluzente saíram em grupo das torres da guarda e se posicionaram diante das enormes portas de madeira vocês jamais passarão seus demônios imundos gritou um deles batendo com o punho da espada no escudo esta cidade é nossa e não vamos permitir a entrada de Urgaus elfos e outros monstros desumanos fora daqui em Fenster vocês nada encontrarão a não ser sangue e dor a Arya indicou para Ergon as torres da guarda os mecanismos para abrir os portões estão escondidos ali dentro podem ir instruiu ele você e Blodgar passem pelos homens sem chamar atenção e entrem de mansinho nas torres Safira e eu vamos mantê-los ocupados nesse meio tempo Arya assentiu e então ela e Blodgar sumiram nas sombras negras em que estavam mergulhadas as casas por trás de Ergon e Safira através do seu vínculo com ela Ergon percebeu que Safira estava se preparando para investir contra o pelotão de soldados ele pôs a mão numa de suas patas dianteiras espere pediu ele deixe-me tentar uma ideia primeiro se não funcionar vou poder destroçar todos eles perguntou ela lambendo as presas sim se for este o caso vai poder fazer com eles o que quiser Ergon caminhou lentamente na direção dos soldados segurando a espada e o escudo afastados de cada lado do corpo uma flecha foi atirada do alto contra ele só para parar a trajetória a menos de um metro de seu peito e cair direto no chão examinou os rostos assustados dos soldados e ergueu a voz meu nome é Ergon matador de espectros talvez vocês tenham ouvido falar de mim e talvez não seja qual for o caso saibam o seguinte sou um cavaleiro de dragão e me comprometi a ajudar os Varden a derrubar Galbatorix do trono digam-me se algum de vocês jurou fidelidade na língua antiga a Galbatorix ou ao império então juraram ou não o mesmo homem que tinha falado antes que parecia ser o capitão dos soldados respondeu não juraríamos lealdade ao rei nem que ele tivesse com uma espada em nosso pescoço nossa lealdade pertence à Lady Lohana ela e sua família nos governam há quatro gerações e sempre foram competentes na tarefa os outros soldados murmuraram concordando então juntem-se a nós Bradó Ergon deponham as armas e prometo que nenhum mal acontecerá a vocês e suas famílias não podem ter esperança de resistir em Fenster contra o poderio combinado dos Varden de Surda dos Anões e dos Elfos isso é o que você diz gritou um dos soldados mas e se Murtag e aquele seu dragão vermelho voltarem para cá Ergon hesitou antes de responder em tom confiante ele não é páreo para mim e para os Elfos que lutam ao lado dos Varden já os rechaçamos uma vez à esquerda dos soldados Ergon viu Ary e Blodgan se esgueirarem se por trás de uma escada de pedra que levava ao topo das muralhas e silenciosos passarem na direção da torre da guarda podemos não ter jurado fidelidade ao rei mas Lady Lohana jurou disse o capitão que destino lhe darão a morte a prisão não não trairemos nossa confiança deixando que vocês passem nem os monstros que arranham as garras nas nossas muralhas vocês e os Varden não oferecem nada além de promessa da morte para quem foi forçado a servir ao império por que não deixou as coisas como estavam hein cavaleiro de dragão por que não manteve a cabeça baixa para que todos nós vivêssemos em paz mas não a atração da fama da glória e da fortuna foi forte demais você tinha de trazer tragédia e destruição para nossas casas só para satisfazer suas ambições pois eu lhe rogo praga cavaleiro de dragão eu amaldiçoo do fundo do coração que você deixe a Lagaésia para nunca mais voltar Aragorn sentiu um calafrio percorrer o corpo porque a maldição do homem repetia a que o último rasa que lhe lançara em Helgrim e lembrava-se de como Angela lhe predissera exatamente esse tipo de futuro com esforço Aragorn deixou esses pensamentos de lado não quero matá-lo mas é o que farei se for preciso deponham as armas em silêncio Arya abriu a porta no térreo da torre da guarda mais à esquerda e entrou de mansinho sorrateiro como um felino em caça Blondgar passou por trás os soldados na direção da outra torre se qualquer um dos homens tivesse olhado para trás poderia vê-lo o capitão cuspiu no chão junto dos pés de Aragorn você nem parece humano um traidor da sua raça que você é e com isso o homem levantou o escudo desembanhou a espada e andou lentamente em direção a Aragorn matador de espectros rosnou ele ora seria mais fácil acreditar que o filho de doze anos do meu irmão tivesse matado um espectro do que um rapazinho como você Aragorn esperou até o capitão estar a poucos palmos de distância então deu um único passo para a frente e fincou Bristiger um centro do escudo reforçado do homem atravessando o braço que estava por detrás da proteção atravessando o corpo que o sustentava e saindo pelas costas o capitão se contorceu uma única vez e acabou o imóvel quando Aragorn estava arrancando a lâmina do cadáver ouviu-se um clangor dissonante proveniente do interior das torres da guarda à medida que correntes e engrenagens começavam a girar e as vigas colossais que mantinham fechados os portões da cidade começaram a se recolher disponham as armas ou morrerão gritou Aragorn com o berro nisso no vinte soldados avançaram contra ele de espada em riste os outros ou se dispersaram fugindo para o centro da cidade ou aceitaram o conselho de Aragorn descansando as espadas lanças e escudos nas pedras cinzentas do calçamento e se ajoelharam ao longo da rua com uma reverência uma névoa fina de sangue se formou em torno de Aragorn à medida que abria caminho através dos soldados alternando de um para o outro mais veloz do que eles conseguiam reagir Safira derrubou dois e incendiou outros dois com uma labareda curta lançada pelas larinas assando-os dentro da armadura Aragorn deslizou até conseguir parar alguns palmos depois do último soldado mantendo a postura com o braço da espada ainda esticado pelo golpe que acabara de proferir e esperou até ouvir o homem tombar no chão primeiro uma metade depois a outra Ara e Brodgar saíram das torres da guarda no exato momento em que os portões gemeram e giraram nos gonzos revelando a ponta rombuda e lascada do gigantesco ariete dos Varden lá em cima os arqueiros no parapeito gritaram desalentados e se retiraram para posições mais defensáveis dezenas de mãos surgiram em torno das bordas dos portões para abri-los ainda mais e Aragorn avistou uma grande quantidade de Varden de expressão feroz tanto homens como anões aglomerados no arco mais além matador de espectros gritavam como também gritavam Argetlan e seja bem-vindo de volta a caça está boa hoje esses são meus prisioneiros disse Aragorn apontando com Brissinger para os soldados ajoelhados ao lado da rua quero que os prendam e se certifiquem de que sejam bem tratados dê-me a palavra de que nenhum mal lhes ocorreria seis guerreiros se apressaram em cumprir suas ordens os Varden avançaram velozes derramando-se pela cidade adentro com o retinir das armaduras e as batidas nas botas gerando um trovejar contínuo e retumbante Aragorn ficou satisfeito ao ver Horen e Horst bem como outros homens de Carvajal na quarta fila dos guerreiros saudou-os e Horan erguendo o martelo no cumprimento correu em sua direção Aragorn agarrou o antebraço direito de Horan e o puxou para um forte abraço afastando-se um pouco deu-se conta de que o primo parecia mais velho e de olhos mais fundos em comparação com o que era antes estava mais que na hora de você chegar gruniu Horan estamos morrendo feito moscas no esforço de romper as muralhas Safira e eu viemos o mais rápido que pudemos como vai Catrina vai bem quando tudo isso terminar você vai precisar me contar o que lhe aconteceu desde que fui embora Horan crispou os lábios e fez que sim depois apontou para Brissinger onde conseguiu a espada com os elfos e como se chama Briss começou Ergon a dizer mas nesse instante os outros onze elfos que Islandia tinha designado para proteger Safira e ele se destacaram da coluna dos homens e cercaram os dois Arya e Blodgar também se juntaram a eles a Arya limpando a lâmina fina da sua espada antes que Ergon pudesse falar Jormundur cruzou os portões a cavalo e o saudou matador de aspectos gritou como é bom vê-lo de novo o que deveríamos fazer agora perguntou Ergon depois de retribuir o cumprimento o que você achar que deve fazer respondeu Jormundur freando seu garanhão castanho precisamos abrir caminho até o castelo parece que Safira não caberia entre a maior parte das casas por isso saiam voando por aí e atormentem as forças do inimigo onde puderem se conseguirem derrubar os portões do castelo ou capturar Lady Lorana seria uma ajuda enorme onde está na zoada Jormundur fez um gesto para trás do ombro na retaguarda do exército coordenando nossas forças com o rei Orrin Jormundur olhou de relance para a maré de guerreiros que chegavam e então voltou a olhar para Ergon e Horan martelo forte seu lugar é com seus homens não tagarelando com seu primo e então o comandante esguio e vigoroso expoliou o cavalo e seguiu pela rua escura gritando ordens para os Varden quando Horan e Arya começaram a acompanhá-lo Ergon agarrou Horan pelo ombro e tocou com sua espada na diária esperem disse ele o que foi perguntaram os dois em tons exasperado sim o que foi que saber Safira não deveríamos estar sentados conversando quando temos diversão à nossa espera meu pai exclamou Horan não é Morzan é Bron Bron repetiu Horan piscando sim Bron até mesmo Arya pareceu surpresa tem certeza Ergon como você sabe claro que tenho eu explico depois mas não podia esperar para contar a verdade para vocês Bron disse Horan abonando a cabeça eu nunca teria calculado mas suponho que faça sentido você deve estar feliz por se ver livre do nome de Morzan mais do que isso respondeu Ergon com um largo sorriso então trate de se cuidar disse Horan dando-lhe um tapinha nas costas antes de correr atrás de Horst e dos outros aldeões a Arya foi se afastando na mesma direção mas antes que desse mais que alguns passos Ergon chamou seu nome o imperfeito que é perfeito deixou Duvaldenwarden se juntar à Isla Zande em Gilê informou ele os olhos verdes de Arya se arregalaram e seus lábios se abriram como se ela fosse fazer uma pergunta mas antes que conseguisse a coluna de guerreiros em investida carregou mais para dentro da cidade matador de espectros porque o sábio poderoso deixou a floresta indagou Blodgar aproximando-se de Ergon lateralmente ele e seu companheiro acreditam que chegou a hora de atacar o império e revelar sua presença para Galbatorix o pelo do elfo se encrespou essa é de fato uma notícia importantíssima Ergon voltou a montar em Safira abre um caminho até o castelo nos encontramos lá instruiu ele a Blodgar e seus outros guardas sem esperar pela resposta do elfo Safira pulou para a escada que levava ao topo das muralhas da cidade os degraus de pedra rachavam sob seu peso enquanto ela subia até o parapeito largo de onde alçou voa acima dos casebres em chamas do lado de fora de Fenster batendo forte as asas para ganhar altitude a área terá de nos dar permissão antes que possamos transmitir para qualquer pessoa a notícia de Oromiz e Glaedir comentou Ergon lembrando-se do juramento de sigilo que ele Oric e Safira haviam prestado a rainha Islandia durante sua primeira visita a Elismera tenho certeza de que ela dará permissão assim que ouvir nosso relato respondeu Safira certo Ergon e Safira voaram de um lugar para outro dentro de Fenster pousando onde quer que avistasse um aglomerado maior de homens ou onde quer que membros dos Varden parecessem estar cercados a menos que alguém atacasse primeiro Ergon procurava convencer cada grupo de inimigos a se entregar fracassava tanto quanto tinha êxito mas se sentia melhor por ter tentado porque muitos homens que ocupavam as ruas eram cidadãos comuns de Fenster não soldados treinados o império é nosso inimigo você não dizia ele a cada um não peguem armas contra nós e não terá motivo para nos temer as poucas vezes em que Ergon avistou uma mulher ou criança correndo pela cidade escura ordenou-lhe que se escondessem na casa mais próxima e sem exceção obedeceram Ergon examinou a mente de cada pessoa ao seu redor e de Safira em busca de mágicos que pudessem representar-lhe perigo mas não encontrou nenhum feiticeiro além dos três que já havia visto e estes tinham o cuidado de manter-lhe seus pensamentos ocultos o que o preocupava era o fato de não terem voltado a luta de nenhuma forma perceptível pode ser que pretendam abandonar a cidade comentou com Safira será que Galbatorix os deixaria partir no meio de uma batalha duvido que queira perder um feiticeiro que seja pode ser mas devíamos ter muito cuidado quem sabe o que estão planejando Ergon deu de ombros por enquanto o melhor a fazer é ajudar Osvarden a controlar Fenster o mais rápido possível ela concordou e se voltou para uma escaramuça numa praça próxima lutar numa cidade era diferente de lutar em campo aberto como Ergon e Safira estavam acostumados as ruas estreitas e as construções juntas jamais prejudicavam os movimentos do dragão e dificultavam a reação quando os soldados atacavam apesar do cavaleiro perceber a aproximação dos soldados muito antes deles chegarem seus confrontos com os soldados acabavam se tornando combates sinistros e desesperados interrompidos somente pela eventual explosão de fogo ou de magia mais de uma vez Safira destruiu a fachada de uma casa com um movimento descuidado do rabo os dois sempre conseguiam escapar de lesões permanentes graças a uma combinação de sorte talento e das proteções de Ergon mas os ataques os deixaram mais cautelosos e tensos do que normalmente ficavam em batalhas o quinto confronto desse tipo deixou Ergon com tanta raiva que quando os soldados começaram a fugir como sempre faziam no final ele os perseguiu determinado a matar até o último deles os combatentes os surpreenderam ao guinar na rua para entrar numa chapelaria destruindo a porta de grade Ergon seguiu saltando por cima dos destroços da porta o interior da loja era de um negrume total e cheirava apenas de galinha e perfume velho poderia ter iluminado a loja com magia mas como sabia que os soldados estavam em desvantagem conteve-se sentia que suas mentes estavam por perto e ouvia sua respiração entrecortada mas não tinha certeza do que se encontrava no espaço que os separava deles foi avançando devagar pela escuridão da loja tateando o caminho com os pés mantinha o escudo à sua frente e Brissinger acima da cabeça pronta para um golpe leve como o som de um pedaço de linha que cai no chão Ergon ouviu um objeto riscando o ar deu um salto abrupto para trás e cambaleou quando uma massa ou martelo atingiu seu escudo partindo em pedaços e romperam gritos um homem derrubou uma cadeira ou uma mesa e alguma coisa se espatifou numa parede Ergon golpeou a esmo e sentiu Brissinger afundar em carne e se enterrar em ossos um peso arrastava a ponta da espada Ergon arrancou com o puxão e o homem que ele havia atingido desabou aos seus pés Ergon ousou olhar para trás para Safira que esperava por ele na rua estreita lá fora só nesse momento viu que havia uma lanterna instalada num poste de ferro ao lado da rua e que a luz lançada por ela o deixava visível para os soldados saiu rapidamente do portal aberto e dispensou o que restava de seu escudo mas um estrondo reverberou pela loja e houve uma confusão de passadas quando os soldados saíram correndo pelos fundos e subiram um lance de escada Ergon subiu atrás o segundo andar era a moradia da família a qual pertencia a loja ali embaixo algumas pessoas gritaram e um bebê começou a chorar enquanto Ergon pulava por um labirinto de cômodos pequenos mas não lhes deu atenção de tão concentrado que estava na perseguição por fim encurralou os soldados numa sala de estar apertada iluminada por uma única vela que buchuleava Ergon matou os quatro soldados com quatro golpes da espada encolhendo-se quando o sangue respingou nele aproveitou para pegar um escudo novo de um deles e então parou para examinar os corpos pareceu grosseiro deixá-los jogado do meio do lugar por isso atirou-os por uma janela próxima no caminho de volta para a escada um vulto saiu de uma quina e tentou fincar uma daga nas costelas de Ergon a ponta da daga parou a menos de um centímetro de seu corpo impedida de avançar pelas suas proteções surpreso Ergon levantou Brissing e estava prestes a arrancar a cabeça do adversário quando percebeu que quem brandia a espada era um garoto magro de não mais de treze anos Ergon ficou petrificado esse poderia ser eu pensou eu teria feito o mesmo se estivesse no seu lugar olhando para além do menino Ergon avistou um homem e uma mulher em pé de roupa de dormir e gorro um agarrado ao outro olhando apavorados para ele um tremor percorreu seu corpo abaixou Brissing ele com a mão livre tirou a daga das mãos agora relaxadas do menino se eu fosse vocês disse Ergon e a altura da sua voz o espantou não sairia enquanto a batalha não estiver terminada hesitou e então acrescentou um pedido de desculpas envergonhado Ergon saiu às pressas da chapelaria e foi se juntar a Safira os dois seguiram pela mesma rua não longe da chapelaria dragão e cavaleiro depararam com alguns homens do rei Orrin que vinham carregando castiçais de ouro travessas e utensílios de prata joias e uma variedade de objetos tirados de uma mansão bem imobiliada que haviam arrombado Ergon arrancou uma pilha de tapetes dos braços de um homem devolvam essas coisas gritou ele para todo o grupo estamos aqui para ajudar essa gente não para lhes roubar nada eles são nossos irmãos e irmãs nossos pais e mães não vou castigá-los desta vez mas espalhem o aviso de que se vocês ou quaisquer outros forem apanhados saqueando eu mandaria enforcá-los e açoitá-los como ladrões que eles de fato são Safira rugiu reforçando a imagem de Ergon sob seu olhar vigilante os guerreiros repreendidos devolveram a pilhagem para a mansão de mármore agora disse Ergon a Safira pode ser que consigamos matador de espectros matador de espectros gritava um homem que corria na sua direção de algum lugar mais para dentro da cidade suas armas e armadura identificavam como um Varden o que foi perguntou Ergon apertando Brissinger com mais força precisamos da sua ajuda matador de espectros e da sua também Safira eles seguiram o guerreiro por Fenster até chegarem a uma grande construção de pedra algumas dezenas de Varden estavam agachados por trás de um muro baixo diante da construção pareceram aliviados ao ver Ergon e Safira não se aproximem disse um Varden com um gesto aí dentro há todo um pelotão de soldados e seus arcos estão nos mirando cavaleiro e dragão pararam exatamente fora do ângulo de visão do prédio não conseguimos chegar a eles disse o guerreiro que os tinha buscado as portas e janelas estão tapadas e atiram em nós se tentarmos abrir caminho destruindo os tapumes Ergon olhou para o seu dragão quem vai até lá eu ou você eu cuido disso respondeu Safira saltando para o ar com a farfalhar das asas que se abriram o prédio oscilou com janelas se estilhaçando quando Safira pousou no telhado Ergon e os outros guerreiros olharam assombrados quando ela encaixou a ponta das garras nos sucos de argamassas entre as pedras e rosnando com o esforço demoliu o prédio até expor os soldados apavorados que matou como um terrier mata ratos quando Safira voltou para o lado de Ergon os Varden abriram espaço para ela nitidamente assustados com a demonstração de sua ferocidade não lhes deu atenção e começou a lamber as patas para limpar o sangue grudado nas escamas alguma vez lhe disse como me sinto feliz por não sermos inimigos perguntou Ergon não mas é muita gentileza sua pela cidade inteira os soldados lutavam com uma tenacidade que impressionou Ergon cediam terrenos somente quando forçados e faziam de tudo para retardar o avanço dos Varden por causa dessa resistência determinada os Varden só chegaram ao lado ocidental da cidade onde se erguia o castelo quando a primeira claridade fraca do amanhecer começou a se espalhar pelo céu o castelo tinha uma estrutura imponente alto, quadrado e provido de numerosas torres de alturas diferentes o telhado era de ardósia para que quem o atacasse não conseguisse incendiá-lo na frente havia um pátio espaçoso no qual haviam sido construídos alguns anexos baixos e uma fileira de quatro catapultas e cercando tudo isso uma grossa antimuralha dotada de suas próprias torres menores centenas de soldados ocupavam as ameias outras centenas se apinhavam no pátio a única forma de entrar no pátio pelo chão era por um corredor largo aberto em arco na antimuralha e fechado tanto por uma grade levadiça quanto por um par de grossos portões de carvalho alguns milhares de varden estavam aglomerados de encontro antimuralha lutando para romper a grade levadiça com o ariete que haviam trazido do portão principal da cidade ou então para galgar as muralhas com escadas e ganchos de escaladas que os defensores não paravam de empurrar de volta bandos de flechas gemiam descrevendo arcos para lá e para cá por cima da muralha nenhum dos dois lados parecia estar com a vantagem o portão apontou éragon safira desceu de muito alto e com um violento jato de fogo esvaziou o parapeito acima da grade levadiça deixando a fumaça escapar pelas narinas ela se deixou cair no topo da muralha com um solavanco que atingiu éragon vá eu cuido das catapultas antes que comecem a tirar rochas sobre os varden tenha cuidado ele desceu de seu dorso para o parapeito são eles que devem ter cuidado respondeu ela rosnando para os lanceiros que se reuniam em torno das catapultas metade deles deu meia volta e fugiu para dentro do castelo a muralha era muito alta para éragon pular sem riscos para a rua lá embaixo por isso safira deixou o rabo cair por um lado prendendo entre dois merlões éragon embainhou brisga e então desceu usando os espinhos no rabo como degraus numa escada de mão quando chegou à porta soltou-se e caiu seis metros que faltavam rolou para reduzir o impacto quando parou no meio da multidão dos varden saudações matador de espectros cumprimentou blodgar saindo da aglomeração com os outros onze elfos saudações éragon sacou brisga novamente por que vocês ainda não abriram o portão para os varden o portão está protegido por muitos encantamentos matador de espectros muita força seria necessária para destroçá-lo meus companheiros e eu estamos aqui para sua proteção e para a de safira e não poderemos cumprir nosso dever se nos esgotarmos em outras tarefas você prefere que eu e safira nos esgotemos blodgar perguntou éragon reprimindo uma maldição isso nos deixará mais seguros o elfo olhou fixamente para éragon por um momento os olhos amarelos indecifráveis e então abaixou de leve a cabeça abriremos o portão imediatamente matador de espectros não não abram retrucou éragon irritado esperem aqui éragon abriu caminho até a frente dos varden e seguiu a passos largos até a grade fechada abram espaço gritou gesticulando para os guerreiros os varden recuaram deixando uma área livre com seis metros de largura um dardo lançado por uma balista ricocheteou nas proteções de éragon e seguiu girando por uma rua transversal safira rugiu de dentro do pátio e então vieram sons de madeira que se partia e de cordas retezadas que se rompiam segurando a espada com as duas mãos éragon ergueu acima da cabeça e gritou brissinger a lâmina irrompeu num fogo azul e os guerreiros atrás dele soltaram exclamações de espanto éragon deu um passo adiante e golpeou uma das barras transversais da grade levadiça um clarão ofuscante iluminou a muralha e os prédios vizinhos enquanto a espada cortava com facilidade a grossa barra de metal ao mesmo tempo éragon percebeu um repentino cansaço quando brissinger rasgou as proteções aplicadas à grade levadiça ele sorriu como tinha esperado as fórmulas de contra magia com que rumo a impregnar a brissinger eram mais do que suficientes para derrotar os encantamentos num ritmo rápido porém constante éragon abriu o maior buraco possível na grade levadiça e se postou de lado quando o trecho solto do gradil tombou direto nas pedras do calçamento com o ruído estridente passou 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 pela grade caída e avançou para as portas de carvalho escondidas mais adiante dentro da antimuralha alinhou brissinger com a fenda finíssima entre duas portas pôs seu peso por trás da espada e empurrou a lâmina através da brecha estreita até ela sair do outro lado então aumentou o fluxo de energia para o fogo que ardia em torno da lâmina até a arma ficar quente o bastante para atravessar a madeira densa com a mesma facilidade com que uma faca corta o pão recém-assado uma enorme quantidade de fumaça subiu em espirais a partir da lâmina fazendo com que a garganta e os olhos de Ergon ardessem ele subiu a espada gradativamente queimando a enorme viga que travava as portas por dentro assim que sentiu diminuir a resistência a lâmina de brissinger recolheu a espada e extinguiu a chama estava usando luvas grossas e não hesitou em segurar as bordas incandescentes de uma porta para abri-la com um puxão vigoroso a outra também se abriu para fora aparentemente por vontade própria embora um instante depois Ergon visse que tinha sido aberta por safira estava sentada à direita da entrada olhando para ele com os olhos cintilantes cor de safira atrás delas quatro catapultas estavam em ruínas Ergon foi se postar ao lado de seu dragão enquanto os Varden entravam no pátio enxurrada enchendo o ar com os seus gritos de guerra clamorosos esgotados pelo esforço Ergon pôs a mão sobre o cinto de Belof o sábio e reabasteceu suas forças precárias com parte da energia que armazenava nos doze diamantes ocultos ali ofereceu a que sobrava a safira que estava tão cansada quanto ele mas ela recusou guarde-a para você mesmo não lhe resta tanto assim além do mais o que realmente precisa de uma refeição e de uma boa noite de sono Ergon se recostou nela e deixou que suas pálpebras se semicerrassem em breve disse ele em breve tudo isso estará acabado espero que sim respondeu ela entre os guerreiros que passavam estava Angela trajando sua estranha armadura verde-preta com rebordos e portando sua ultivira a arma em forma de bastão de lâmina dupla do sacerdote dos anões a herbolária parou ao lado de Ergon com uma expressão travessa exibição impressionante mas não acha que está exagerando um pouco o que quer dizer perguntou Ergon carrancudo ora vamos ela ergueu uma sobrancelha será que era realmente necessário incendiar sua espada a expressão de Ergon se desanuviou quando compreendeu a objeção de Angela deu uma risada não para a grade levadiça não mas gostei de fazer daquele jeito além do mais não tenho como impedir que seja assim dei a espada o nome de fogo na língua antiga e cada vez que pronunciou a palavra a lâmina se acende como um galho de madeira seca numa fogueira você deu a sua espada o nome de fogo indagou Angela com um sorriso de incredulidade fogo como pode escolher um nome tão sem graça bem que podia tê-la chamado de lâmina de labareda e deixar por isso mesmo fogo faça-me o favor você não preferiria ter uma espada chamada mordedora de carneiros colhedora de crisântemos ou algum outro nome mais criativo já tenho aqui minha mordedora de carneiros disse Ergon pondo a mão em safira porque iria precisar de outra Angela abriu um largo sorriso quer dizer que no final das contas você não é totalmente desprovido de humor talvez ainda haja esperança para você e foi embora dançando na direção do castelo girando ao seu lado o bastão de lâmina dupla e resmungando fogo ora essa de safira vem um rosnado baixo cuidado com quem chama de matadora de carneiro Ergon ou você mesmo pode acabar sendo mordido está bem safira pasta 57 a sombra do fim àquela altura Blodgar e seus companheiros elfos já haviam se juntado a Ergon e safira no pátio mas o cavaleiro os ignorou e procurou a área quando a avistou correndo ao lado de Jormundur que estava em seu cavalo de batalha saldoa e brandiu a espada para atrair sua atenção a área percebeu o chamado e apressou-se sua passada tão graciosa quanto de uma gazela desde a última vez em que haviam estado juntos ela adquirir um escudo um elmo completo e uma cota de malha o metal de sua armadura brilhava com a mesma luminosidade acinzentada que permeava a cidade assim que ela parou Ergon informou safira e eu vamos entrar no castelo por cima e tentar capturar Lady Lohana você quer vir conosco a área concordou balançando firmemente a cabeça saltando do chão para uma das pernas dianteiras de safira Ergon alcançou a cela a área seguiu seu exemplo um instante após e se sentou logo atrás dele as argolas de sua cota de malha pressionando as costas dele safira abriu as asas aveludadas e alçou o voo deixando blondigan e os outros elfos olhando para cima com fisionomias frustradas você você deveria abandonar os seus guardas assim murmurou área no ouvido esquerdo de Ergon ela o abraçou por trás e o segurou com firmeza quando safira rodopiou acima do pátio antes que pudesse responder Ergon sentiu o toque da imensa mente de Glahedir por um momento a cidade abaixo desapareceu e viu e sentiu apenas o que o dragão dourado via e sentia pequenas flechas pungentes como marimbondos atingiram sua barriga quando ergueu-se acima das cavernas de madeira espalhadas dos bípedes de orelhas redondas o ar estava tranquilo e firme abaixo de suas asas perfeito para o voo que precisava realizar em suas costas a cela roçou em suas escamas quando o oromismo mudou de posição Glahedir colocou a língua para fora e saboreou o estimulante aroma de sangue derramado com gosto de carne cozida e madeira queimada estiveram naquele lugar muitas vezes antes em sua juventude era chamado de um outro nome que não gilet e à época os únicos habitantes eram os elfos de língua rápida e riso obscuro e os amigos dos elfos suas visitas anteriores sempre foram prazerosas mas era doloroso lembrar os dois companheiros de ninho que haviam morrido aqui assassinados pelos renegados de mente deformada o sol preguiçoso de um olho só pairava acima do horizonte para o norte isenstar grande água era um lençol ondulante de prata reluzente abaixo a manada dos orelhas pontudas comandada por islandi estava parada em torno da cidade formigueiro arrasado suas armaduras brilhavam como gelo esmagado uma fumaça e do sul o pequeno torno nervoso de garras cortantes batia suas asas em direção a gilet berrando seu desafio para todos ouvirem murtag filho de morzan estava sentado sobre ele e em sua mão direita zaro que brilhava como uma garra lamento preencheu glaidir quando avistou suas infelizes crias gostaria que ele oromis não tivessem de matá-los mais uma vez pensou dragão deve lutar contra dragão e cavaleiro deve lutar contra cavaleiro e tudo por causa daquele galbatórix destruidor de ovos de mau humor glaidir acelerou seu voo e arreganhou as garras em preparação para esvacelar seus inimigos que estavam a caminho eragun sentiu uma chicotada na cabeça quando safira guinou para o lado e decaiu alguns metros antes de se reequilibrar você também viu aquilo perguntou ela sim preocupado eragun olhou para o alforje onde estava escondido o coração dos corações de glaidir e imaginou se ele e safira não deveriam tentar ajudar oromis e o dragão dourado mas ficou seguro ao lembrar que havia inúmeros feiticeiros entre os elfos seus professores não necessitariam de ajuda qual é o problema que saberá a área sua voz alta no ouvido de eragun oromis e glaidir estão a ponto de enfrentar thorne e murtai que respondeu safira eragun sentiu a área enrijecer atrás dele como vocês sabem explico depois só espero que não sejam feridos eu também concordou área safira voou bem acima do castelo e então planou para baixo com asas silenciosas e aterrissou sobre o pináculo da mais alta torre quando eragun e área saltaram sobre o telhado íngreme safira dirigiu-se a eles encontro vocês na câmara abaixo a janela aqui é pequena demais para mim e decolou a lufada de ar atingindo-os como um golpe eragun e área se abaixaram sobre a borda do telhado e pularam para uma estreita saliência de pedra dois metros abaixo ignorando a queda vertiginosa que o esperava se escorregasse o cavaleiro avançou gradualmente pela saliência até uma janela em forma de cruz onde entrou numa grande sala quadrada com uma coleção de bestas e estrados com pesadas balistas se alguém estava na sala quando safira aterrissou já não estava mais a área escalou a janela depois dele ela inspecionou a sala então fez um gesto indicando as escadas no canto e seguiu nesta direção suas botas de couro silenciosas sobre o chão de pedra à medida que a seguiam eragun sentiu uma estranha confluência de energias abaixo deles e também as mentes de cinco pessoas cujos pensamentos estavam próximos a ele cauteloso em relação ao ataque mental eragun ensimesmou-se e se concentrou em recitar um fragmento de poesia élfica tocou a área no ombro e sussurrou deveríamos ter trazido Blodgar conosco juntos os dois desceram as escadas fazendo todo o esforço para ficar em silêncio a próxima sala da torre era muito maior do que a anterior o pé direito tinha mais de nove metros de altura e nele estava pendurada uma lanterna de vidro facetado uma chama amarela queimava em seu interior centenas de quadros cobriam as paredes retratos de homens barbados em belos trajes e mulheres sem expressão sentadas ao lado de crianças com dentes afiados e achatados paisagens marinhas soturnas e assoladas pelo vento representavam marinheiros afogados e cenas de batalha representando humanos chacinando bandos de grotescos urgaus uma fileira de altas persianas de madeira na parede ao norte abria-se para uma varanda com uma balaustrada de pedra do lado oposto à janela perto da parede estava uma coleção de pequenas mesas redondas repletas de pergaminho três cadeiras acolchoadas e duas enormes urnas de cobre com buquês de flores secas uma mulher robusta de cabelos grisalhos usando um vestido azul lavanda estava sentada em uma das cadeiras possuía uma forte semelhança com vários homens nos quadros um diadema de prata adornado com jade e topázio podia ser visto sobre sua cabeça no centro da sala estavam os três magos que eram vislumbrar antes da cidade os dois homens e a mulher estavam um de frente para o outro os capuzes de suas túnicas jogados para trás e seus braços estendidos de cada lado de modo que as pontas dos seus dedos se tocassem moviam-se em uníssono murmurando o encantamento familiar na língua antiga uma quarta pessoa estava sentada no meio do triângulo um homem trajado do mesmo estilo mas que não dizia nada apenas fazia careta como se estivesse sentindo dor éragon invadiu a mente de um dos feiticeiros mas o homem estava focado em sua tarefa e o cavaleiro não conseguiu acessar sua consciência incapaz de subordiná-lo a sua vontade o homem nem parecia notar o ataque a área deve ter tentado a mesma coisa pois ela franziu o senho e sussurrou foram bem treinados você sabe o que eles estão fazendo murmurou ele ela baixou a cabeça então a mulher com o vestido azul lavanda levantou os olhos e avistou os dois agachados nos degraus de pedra da escada para a surpresa de éragon a mulher não gritou por ajuda apenas colocou um dedo sobre os lábios e então fez um gesto éragon trocou olhares perplexos com a área pode ser uma armadilha sussurrou ele muito provavelmente concordou ela o que devemos fazer safira está chegando sim então vamos cumprimentar nossos anfitriões combinando os passos desceram os degraus restantes e adentraram a sala sem tirar os olhos dos absortos magos a senhora é Lady Lohana perguntou a área com uma voz suave assim que pararam diante da mulher ela inclinou a cabeça sim bela alfa ela voltou a olhar na direção de éragon e você é o cavaleiro de dragão de quem nós temos ouvido muito falar recentemente você é éragon matador de espectros sou respondeu éragon uma expressão de alívio apareceu no rosto distinto da mulher ah tinha esperança de que você apareceria você deve detê-los matador de espectros e fez um gesto na direção dos magos por que a senhora não ordena que se rendam sussurrou éragon não posso respondeu Lohana obedecem somente ao rei e ao seu novo cavaleiro fiz um juramento a Galbatorix não tive escolha quanto a isso portanto não posso erguer um dedo contra ele ou seus criados do contrário eu mesma já teria providenciado sua destruição por que que saberá o que a senhora teme tanto a pele em volta dos olhos de Lohana ficou enrugada eles sabem que não podem conter os Varden na atual situação e Galbatorix não enviou reforços para nós então estão tentando não sei como criar um espectro na esperança de que o monstro se volte contra os Varden e espalhe tristeza e confusão nas fileiras inimigas éragon foi tomado de horror não conseguia imaginar ter de enfrentar outro Durza mas um espectro poderia igualmente se voltar contra eles e contra todos em Fenster assim como contra os Varden Lohana sentiu não se importam desejam apenas causar o máximo de dor e destruição que puderem antes de morrer são insanos matador de espectros por favor você tem de detê-los pelo bem do meu povo assim que ela parou de falar Safira aterrissou sob a varanda do lado de fora quebrando a balostrada com seu rabo deslocou as persianas com um único golpe de pata quebrando as molduras como se fosse madeira velha então empurrou sua cabeça e ombros na câmera e rosnou os magos continuaram cantando parecendo não notar sua presença Céus lamentou Lohana agarrando os braços da cadeira certo Ergon sacou Brissing e ele focou os magos Safira fez o mesmo pela direção oposta o mundo girou em torno dele e mais uma vez estava enxergando através dos olhos de Glahedir vermelho preto lampejos de amarelo vibrante dor dor de entortar ossos em sua barriga e no ombro de sua asa esquerda dor como não sentia há mais de cem anos então alívio com Doromys parceiro de sua vida curou seus ferimentos Glahedir reequilibrou-se e procurou Thor o pequeno dragão picanço vermelho era mais forte e mais rápido do que Glahedir previra devido a interferência de Galbatórix Thor golpeou o flanco esquerdo de Glahedir do seu lado fraco onde perdera sua perna dianteira giraram em volta do outro desabando em direção ao chão achatado e duro que arrebenta asas Glahedir mordia e rasgava e arranhava com seus pés traseiros tentando submeter o dragão menor você não me superará fedelho disse para si eu já era velho antes de você nascer garras brancas em forma de adaga rasgaram Glahedir nas costelas e na parte inferior flexionou seu rabo e golpeou o Thor rosnador de dentes longos na perna penetrando-a na coxa com um ferrão em seu rabo o combate a muito já exaurir os escudos invisíveis de encantamentos dos dois deixando-os vulneráveis a todo tipo de ferimento quando o chão rodopiante estava apenas alguns metros de distância Glahedir respirou fundo e jogou a cabeça para trás enrijeceu o pescoço e a barriga e liberou o denso fluido de fogo das profundezas de seu estômago o fluido entrou em combustão ao se combinar com o ar em sua garganta escancarou as mandíbulas e inundou o dragão vermelho com fogo engolfando em um casulo flamejante a torrente de chamas rodopiantes e famintas para agarrar algo produziu um comichão na parte interna das bochechas de Glahedir selou a garganta encerrando o fluxo de fogo quando ele e o dragão de garras cortantes que guinche e se contorce se separaram de suas costas Glahedir ouviu Oromis dizer a força dos dois está desaparecendo eu posso ver pela postura com mais alguns minutos a concentração de Murtag ele falhará e serei capaz de assumir o controle de seus pensamentos ou se preferirmos os matamos com uma espada e com uma de suas presas Glahedir rosnou em concordância frustrado por ele e Oromis não ousarem se comunicar com suas mentes como normalmente faziam alçando voos sobre vento quente da terra cultivada voltou-se para Thorne cujos membros pingavam sangue por púrio então rosnou e se preparou para lutar mais uma vez Aragorn mirou o teto desorientado estava deitado de costas na torre do castelo ajoelhada ali perto estava a área preocupação estampada em seu rosto ela o pegou com um braço e o ajudou a se levantar equilibrando quando cabaleou do outro lado da sala Aragorn viu Safira balançar a cabeça e sentiu como ela própria estava confusa os três magos ainda estavam em pé com seus braços estendidos se movendo lentamente e cantando na língua antiga as palavras do encantamento soavam com uma força em comum e continuavam audíveis muito tempo além do normal o homem que estava sentado aos pés do trio agarrou os joelhos todo o seu corpo tremendo enquanto sacudia a cabeça de um lado para o outro o que aconteceu perguntou Aragorn em um tom baixo por intenso ela trouxe Aragorn para mais perto de si e baixou ainda mais a voz como você consegue saber o que Glendir está pensando tão longe daqui com sua mente fechada até mesmo para Oromis perdoe-me por tocarem seus pensamentos sem permissão Aragorn mas estava preocupada com o seu bem-estar que tipo de laço você e Safira tem com Glendir mais tarde respondeu ele e endireitou os ombros Oromis lhe deu algum muleto ou algum outro objeto que permite que você contate Glendir eu levaria muito tempo para explicar mais tarde eu prometo Arya hesitou e então assentiu vou lembrar a promessa juntos Aragorn Safira e Arya avançaram na direção dos magos e atacaram cada um separado um som metálico preencheu a sala quando Brissinger foi desviada antes de atingir o seu alvo torcendo o ombro de Ergon da mesma maneira a espada de Arya bateu em uma proteção assim como a pata dianteira de Safira suas garras chiaram no piso de pedra concentre-se nesse aqui gritou Ergon e apontou para o feiticeiro mais alto um homem pálido com uma barba desgrenhada depressa antes que consigam convocar algum espírito Ergon ou Arya poderiam ter tentado enredar ou exaurir a proteção dos feiticeiros com encantamentos próprios mas usar magia contra outro mago é sempre uma proposta perigosa a menos que a mente esteja sob seu controle nem Ergon nem Arya queriam arriscar serem mortos por uma proteção que ainda ignoravam atacando alternadamente Ergon Safira e Arya cortaram golpearam com as espadas e agrediram o feiticeiro barbudo por quase um minuto nenhum dos golpes atingiu o homem então finalmente depois de um ínfimo indício de fraqueza Ergon sentiu alguma coisa recuando sobre a força de Brissinger e a espada continuou seu caminho e arrancou a cabeça do feiticeiro o ar em frente a Ergon brilhou vividamente no mesmo instante sentiu um súbito esgotamento de sua força à medida que suas proteções o defendiam de um encantamento desconhecido o assalto cessou depois de alguns segundos deixando o tonto e com a cabeça leve seu estômago roncava fez uma careta e se fortificou com a energia do cinto de Bélof o sábio a única reação que os outros dois magos exprimiram em função da morte do companheiro foi aumentar a velocidade da invocação uma espuma amarela estava grudada nos cantos de suas bocas saliva voava de seus lábios e a brancura dos seus globos oculares estava visível ainda assim não faziam nenhuma tentativa de fugir ou de atacar passando para o feiticeiro seguinte um homem corpulento com anéis nos polegares Ergon, Safira e Arya repetiram o procedimento que haviam utilizado com o primeiro mago alternando golpes até obterem sucesso em superar suas proteções foi Safira quem matou o homem arremessando-o para cima com o movimento de suas garras ele atingiu a escada e teve o crânio esfacelado no canto de um degrau dessa vez não houve retaliação mágica assim que Ergon se moveu na direção da feiticeira um emaranhado de luzes multicoloridas invadiu a sala através de persianas quebradas e convergiram sobre o homem sentado no chão os espíritos cintilantes brilhavam com uma nervosa virulência começaram então a circundar o homem formando uma parede impenetrável ele levantou os braços como se estivesse se protegendo e gritou o ar desuniu e chiou com a energia que irradiava das esferas tremeluzentes um sabor amargo parecido com ferro revestiu a língua de Ergon e sua pele ardeu os cabelos da feiticeira arrepiaram-se do lado oposto ao dela Safira se bilou e arqueou as costas cada músculo de seu corpo ficou rígido um raio de medo atravessou Ergon não pensou sentindo-se enjoado não agora não depois de tudo porque passamos ele estava mais forte do que quando enfrentar a Durja em Trojahan mas também estava muito mais ciente de como um espectro podia ser perigoso somente três cavaleiros em toda a história haviam sobrevivido a um ataque de um espectro Laetria a elfa e está o cavaleiro e ele próprio e não tinha confiança de que pudesse repetir o feito Blodgar onde está você Ergon gritou com sua mente precisamos de sua ajuda então tudo em volta de Ergon desapareceu e somente enxergou brancura pura brancura a água do céu fria e macia era um bálsamo nos membros feridos de Glaedir depois do sufocante calor do combate ele batia as asas dando boas-vindas a fina cobertura de umidade que se acumulava em sua língua seca e pegajosa golpeou novamente o ar e a água do céu se dividiu diante dele revelando o sol brilhante que queima as costas e a terra desorganizada verde e marrom onde está ele Glaedir imaginou balançou a cabeça em busca de Thor o pequeno dragão picanço vermelho voara bem acima de gilet mais alto do que qualquer pássaro normalmente voaria onde o ar era rarefeito e a respiração fumaça de água Glaedir atras de nós Oromis gritou Glaedir girou o corpo lento demais o dragão vermelho se chocou contra o seu ombro esquerdo desequilibrando rosnando Glaedir envolveu sua perna dianteira restante na cria feroz que morde e arranha e procurou arrancar a vida do corpo agonizante de Thor o dragão mais jovem rugiu e escapou em parte do abraço de Glaedir enterrando suas garras no peito do dragão dourado Glaedir arqueou seu pescoço enterrou seus dentes na perna traseira de Thor e assim o manteve preso embora o dragão vermelho se enroscasse e desse chutes como um gato selvagem flechado sangue quente e salgado inundou a boca de Glaedir quando começaram a cair vertiginosamente Glaedir ouviu o som de espadas atacando escudos com Oromiz e Murtag trocando uma série de golpes Thor estava trêmulo de agonia e Glaedir vislumbrou Murtag filho de Morzan Glaedir achou que o humano parecia assustado mas não estava totalmente certo mesmo após tantos anos de união com Oromiz ele ainda tinha dificuldade em decifrar as expressões dos bípedes sem chifres com seus rostos suaves e neutros e a falta de rabo o som de metal contra metal cessou e Murtag gritou maldito seja por não ter se mostrado antes maldito seja você poderia ter nos ajudado você poderia ter ele parecia ter engasgado por um instante Glaedir grunhou quando uma força invisível interrompeu abruptamente a queda em que se encontravam quase soltando da perna de Thor e em seguida ergueu aos quatro céus acima mais e mais alto até a cidade formigueiro arrasado virar uma pequena mancha e o próprio Glaedir ter dificuldades para respirar no ar rarefeito o que o fedelho está fazendo Glaedir imaginou preocupado está tentando se matar então Murtag voltou a falar e quando o fez sua voz estava mais poçante e profunda do que antes e ecoava como se estivesse em um corredor vazio Glaedir sentiu as escamas em seu ombro formigarem ao reconhecer a voz de seu antigo inimigo quer dizer que sobreviveram Oromiz e Glaedir disse Galbatorix suas palavras eram redondas e suaves como as de um orador profissional e o tom era enganadoramente amigável há muito tempo desconfio de que os elfos poderiam estar escondendo um dragão ou um cavaleiro de mim é gratificante poder confirmar minhas suspeitas desapareça viu traidor de juramentos gritou Oromiz você não deveria ter nenhuma satisfação vinda de nós Galbatorix gargalhou que saudação que saudação mais dura é pena Oromiz Zelda os elfos esqueceram sua famosa cortesia ao longo do último século você não merece mais cortesia do que um lobo raivoso ah Oromiz lembre-se do que me disse quando eu estava diante de você e dos outros anciões raiva é um veneno vocês devem purgá-la de suas mentes ou do contrário ela corromperá suas principais virtudes você deveria seguir o seu próprio conselho você não consegue me confundir com sua língua viperina Galbatorix você é uma abominação e cuidaremos para que você seja eliminado mesmo que isso custe nossas vidas mas por que deve ser assim Oromiz por que deve me confrontar fico triste por você ter permitido que seu ódio distorcesse sua sabedoria pois você era um homem sábio Oromiz talvez o mais sábio membro de toda nossa ordem você foi o primeiro a reconhecer a loucura que estava devorando a minha alma e foi você quem convenceu os outros anciões a negar o meu pedido de um outro ovo de dragão e isso foi bastante sábio de sua parte Oromiz inútil mas sábio e de alguma maneira você conseguiu escapar de que Alandir formora mesmo depois de ser derrotado por eles e então escondeu-se até que todos os seus inimigos exceto um tivesse morrido e isso também foi muito sábio de sua parte elfo Galbatorix fez uma breve pausa em seu discurso não há necessidade de continuar lutando contra mim admito de livre e espontânea vontade que cometi terríveis crimes na minha juventude mas aqueles dias já passaram faz muito tempo e quando reflito acerca do sangue que derramei minha consciência fica atormentada mesmo assim o que você faria comigo? não posso desfazer meus atos agora minha grande preocupação é garantir a paz e a prosperidade do império que domino e governo você não consegue enxergar que perdi minha sede por vingança? a raiva que me conduziu por tantos anos se queimou até virar cinza faça essa pergunta a si Oromis quem é responsável pela guerra que varreu a Alagaésia? eu não sou os Varden provocaram esse conflito eu teria ficado contente de governar meu povo e deixar os elfos os anões e os surdanos com seus próprios planos mas os Varden não podiam deixar nada em paz eles escolheram roubar o ovo de safira são eles que cobrem a terra com montanhas de corpos não eu você já foi sábio Oromis pode ser sábio novamente desista de seu ódio e junte-se a minha em Lireia com você do meu lado podemos dar um fim a esse conflito e inaugurar uma era de paz que durará mil anos ou mais Glaedir não ficou convencido apertou com mais força suas garras de esmagar e retalhar fazendo com que Torno o ivasse o ruído de dor pareceu incrivelmente alto após o discurso de Galbatorix Oromis retocou num tom claro e firme não você não pode nos fazer esquecer suas atrocidades com um bálsamo de mentiras adocicadas solte-nos você não possui os meios para nos reter aqui muito mais tempo e recuso essa barganha sem sentido com um traidor como você ah você é um velho decrépito e idiota devolveu Galbatorix e sua voz adquiriu um tom zangado e duro você deveria ter aceitado minha oferta teria uma posição proeminente entre meus escravos vou fazê-lo lamentar sua devoção insana sua assim chamada justiça e você está errado posso manter vocês aqui o quanto desejar porque fiquei tão poderoso quanto um deus e não existe nenhuma criatura que possa me deter você não vencerá afirmou Oromis até mesmo deuses não duram para sempre ao ouvir isso Galbatorix proferiu um hediondo juramento sua filosofia não me conterá elfo eu sou o maior dos magos e logo serei maior ainda a morte não me levará você entretanto morrerá mas antes sofrerá vocês dois sofrerão além da imaginação e então matarei você Oromis e tomarei o seu coração dos corações Glaedir e você me servirá até o fim dos tempos jamais exclamou Oromis e Glaedir ouviu novamente o retinir de espada contra a armadura o dragão dourado havia excluído Oromis de sua mente durante o combate mas seus laços iam além do pensamento consciente de modo que sentiu quando seu cavaleiro ficou rígido incapacitado pela dor lancinante em seu osso ferido e nervo putrefado alarmado Glaedir soltou a perna de Thor e tentou chutar para longe o dragão Thor oivou com o impacto mas permaneceu onde estava o encantamento de Galbatorix mantinha os dois no lugar incapazes de se mover mais do que alguns metros para qualquer direção outro retinir metálico pôde ser ouvido acima e então Glaedir viu Naiglin cair ao seu lado a espada dourada lampejou e cintilou ao desabar em direção ao chão pela primeira vez a garra fria do medo atacou Glaedir a maior parte da energia volitiva do mundo de Oromis estava estocada na espada e suas proteções estavam ligadas à lâmina sem ela ele ficaria indefeso Glaedir se jogou contra os limites do encanto de Galbatorix lutando com todo seu poder para se libertar apesar de seus esforços contudo não conseguia escapar e assim que Oromis começou a se recuperar Glaedir sentiu os ar que dilacerando Oromis do ombro aos quadris Glaedir uivou uivou como Oromis uivava quando ele perdera sua perna uma força inexorável se acumulou dentro da barriga de Glaedir sem parar para ponderar se seria possível empurrou Tony Murtag com uma rajada de magia fazendo-os voar como se fossem folhas levadas pelo vento então fixou as asas junto ao corpo e mergulhou na direção de Gile se conseguisse chegar com rapidez suficiente e Slazande e seus feiticeiros poderiam ser capazes de salvar Oromis mas a cidade estava muito distante a consciência de Oromis estava vacilando sumindo desaparecendo Glaedir injetou sua própria força no corpo arruinado de Oromis tentando sustentá-lo até que chegassem ao chão mas apesar de toda energia que fornecer a Oromis não conseguiu parar o sangramento o terrível sangramento Glaedir solte-me murmurou Oromis com a mente um instante depois com uma voz mais fraca ainda sussurrou não se lamente e então o parceiro da vida inteira de Glaedir ingressou no vazio ele se foi ele se foi ele se foi escuridão vazio Glaedir estava sozinho uma névoa carmesim descendeu sobre o mundo pulsando em uníssono ele abriu as asas e tomou o caminho de volta em busca de Thorne de seu cavaleiro não os deixaria escapar ele os pegaria e os estraçalharia e os queimaria até que os tivesse se erradicado da face da terra Glaedir localizou o dragão picanço vermelho mergulhando em sua direção rosnou sua mágoa e dobrou sua velocidade o dragão jovem desviou no último instante na tentativa de se colocar ao lado do dragão dourado mas não foi rápido o suficiente para esclapar de Glaedir que investiu e mordeu e dilacerou os últimos centímetros de seu rabo uma torrente de sangue espirrou da extremidade amputada ganindo de agonia o dragão vermelho zigzagueava e surgiu subitamente atrás de Glaedir que começou a girar o corpo para encará-lo mas o dragão menor foi bem rápido bem ágil Glaedir sentiu uma dor aguda na base do crânio e então sua visão fraquejou e sumiu onde estava estava sozinho estava sozinho e no escuro estava sozinho no escuro e não conseguia se mover ou enxergar podia sentir as mentes de outras criaturas próximas mas não eram as mentes de Thor e Murtag mas de Arya Eragon e Safira e então Glaedir percebeu onde estava e o verdadeiro horror da situação desabou sobre ele e uivou para a escuridão uivou e uivou e se entregou a sua agonia não se importando com o que o futuro poderia trazer pois Oromise estava morto e ele estava só só com o sobressalto Eragon recobrou a consciência estava enroscado sobre si mesmo lágrimas inundavam seu rosto Arfando se levantou do chão e procurou Safira e Arya levou alguns instantes para entender o que via a feiticeira que Eragon esteve a ponto de atacar estava deitada diante dele morta por um único golpe de espada os espíritos que ela e seus companheiros haviam convocado não estavam mais visíveis Lady Lohana ainda estava sentada na cadeira Safira lutava para se levantar no lado oposto da sala e o homem que estivera sentado no lado em meio aos outros três feiticeiros agora estava em pé ao seu lado segurando a Arya pelo pescoço a cor a cor desaparecera da pele do homem deixando branco como osso seus cabelos antes castanhos agora eram de um vermelho vívido e quando ele olhou para Eragon e sorriu o cavaleiro viu que seus olhos estavam avermelhados em todas as características de sua aparência e postura o homem lembrava Durza nosso nome é Varal que anunciou o espectro tenham medo de nós Arya o chutou mas seus golpes pareciam não surtir efeito a pressão fervente da consciência do espectro atormentava a mente de Ergon tentando quebrar suas defesas a força do ataque mobilizou ele mal conseguia repelir a invasão do espectro quanto mais andaram brandiram a espada por algum motivo Varal ainda era mais forte do que Durza e Ergon não tinha certeza de quanto tempo ainda poderia suportar o poder do espectro percebeu que Safira também estava sendo atacada ela estava sentada rígida e imóvel com os dentes à mostra furiosa as veias na testa de Arya pulsavam e seu rosto estava vermelho e roxo sua boca estava aberta mas ela não respirava com a palma de sua mão esquerda golpeou o cotovelo do espectro e quebrou a junta com o estalido o braço de Varal ficou bambu e por um momento os pés de Arya arroçaram o chão porém logo os ossos do braço do espectro voltaram ao lugar e ele a ergueu mais alto ainda vocês morrerão rosnou Varal vocês todos morrerão por nos aprisionar nesse barro duro e frio saber que as vidas de Arya e Safira estavam em perigo despiu Ergon de todas as emoções exceto uma implacável determinação com os pensamentos tão afiados e límpidos como um caco de vidro investiu contra a consciência fervente do espectro Varal era muito poderoso e os espíritos que residiam nele eram diferentes demais entre si para Ergon superar e controlar de modo que procurou isolar o espectro cercou a mente de Varal com a sua sempre que Varal tentava alcançar Safira ou Arya Ergon bloqueava o raio mental e sempre que o espectro tentava mover seu corpo Ergon contraatacava o impulso com um comando seu duelavam na velocidade do pensamento combatendo em todas as direções ao longo do perímetro da mente do espectro que era uma paisagem tão confusa e incoerente que Ergon temia ficar louco se a olhasse por muito tempo Ergon investia com o máximo de energia em seu duelo com Varal esforçando-se para prever cada movimento do espectro mas sabia que aquela disputa só poderia terminar com sua própria derrota por mais rápido que agisse Ergon não conseguia antecipar os inúmeros movimentos de inteligência do espectro a concentração de Ergon por fim fraquejou e Varal aproveitou a oportunidade para penetrar ainda mais a mente de Ergon emboscando o trespassando suprimindo seus pensamentos até que ele não pôde fazer mais nada além de mirar o espectro com uma raiva muda um formigamento lancinante tomou conta de seus membros quando os espíritos começaram a percorrer seu corpo atacando cada um de seus nervos seu anel está cheio de luz exclamou Varal seus olhos arregalados de prazer bela luz vai nos alimentar por um bom tempo então rosnou de raiva quando Arya agarrou seu pulso e quebrou em três partes ela se livrou do aperto antes que o espectro pudesse se curar e caiu no chão arfando Varal tentou chutá-la mas ela rolou para longe saiu em busca de sua espada Aragorn tremeu Aragorn se livrou de Varal sem se importar com sua própria segurança retomou o ataque à consciência do espectro seu único pensamento era detê-lo por alguns instantes Varal apoiou-se sobre um joelho e então fraquejou quando Aragorn redobrou seus esforços pegue-o gritou Aragorn Arya atacou seus cabelos negros esvoaçantes e ela golpeou o espectro no coração Aragorn recuou e desemaranhou-se da mente de Varal no exato momento em que o espectro rechaçava a Arya puxando a lâmina de seu corpo abriu a boca e proferiu um trêmulo e penetrante lamento que despedaçou os painéis de vidro da lanterna acima correu na direção de Arya mas parou quando sua pele ficou transparente revelando as dezenas de espíritos cintilantes aprisionados nos confins de sua carne os espíritos latejavam crescendo e a pele de Varal que se abriu pelas fibras entre os músculos com uma última explosão de luz os espíritos rasgavam Varal ao meio e fugiam da sala da torre atravessando as paredes como se a pedra não tivesse substância a pulsação de Aragorn voltou lentamente ao normal então sentindo-se muito velho e muito cansado foi até Arya que estava encostado em uma cadeira com uma das mãos massageando o pescoço ela tossiu cuspindo sangue como ela se sentia incapaz de falar Aragorn colocou sua mão sobre a dela e disse uai seu rei a medida que a energia para aliviar os ferimentos da elfa fluía de Ergon suas pernas enfraqueceram e ele precisou se apoiar na cadeira melhor perguntou ele assim que o encantamento terminou seu trabalho melhor sussurrou Arya e o brindou com um leve sorriso ela fez um gesto na direção de onde estivera Varal nós o matamos nós o matamos e ainda assim sobrevivemos ela parecia surpresa pouquíssimos até hoje mataram um espectro e sobreviveram isso é porque lutaram sozinhos não juntos como nós não não lutaram como nós tive você para me ajudar em Fartendur e você teve a mim para ajudá-la aqui sim agora vou ter de chamar você de matadora de espectros somos ambos Safiro se espantou liberando um lamento longo e magoado ainda lamentando arranhou as garras no chão revolvendo e rachando as pedras seu rabo chicoteava de um lado para o outro arrebentando os móveis e soturnas pinturas na parede eles se foram ela disse eles se foram eles se foram para sempre Safira o que há de errado exclamou Arya como Safira não respondia Arya repetiu a pergunta para Aragorn olhando as palavras que pronunciava Aragorn informou Oromiz e Glaedir estão mortos Galbatorix os matou Arya cambaleou como se tivesse sido atingida por um golpe oh ela agarrou as costas da cadeira com tanta força que suas juntas ficaram esbranquiçadas lágrimas encheram os olhos puxados e se derramaram pelas bochechas e pelo rosto Aragorn ela se aproximou e pegou no ombro e quase por acidente ele acabou abraçando-a Aragorn sentiu seus próprios olhos ficando molhados trincou a mandíbula no esforço para manter a compostura se começasse a chorar sabia que não conseguiria mais parar ele e Arya permaneceram abraçados por um longo tempo um consolando o outro então Arya se afastou como aconteceu Oromis teve um de seus ataques e enquanto ficou paralisado Galbatólicos do Zom Hortag para a voz de Ergon parou e ele balançou a cabeça conto tudo depois para você e na zoada ela precisa saber disso e não quero ser obrigado a descrever o evento mais de uma vez Arya sentiu então vamos nos encontrar com ela pasta 58 alvorada quando desciam da sala na torre escoltando Lady Lohana Ergon e Arya encontraram Blodgar e outros onze elfos que vinham subindo a escada de quatro em quatro degraus matador de espectros Arya exclamou uma elfa de cabelos negros e longos vocês estão feridos nós ouvimos o lamento de Safira e achamos que um de vocês havia morrido Ergon olhou de relance para Arya seu voto de sigilo prestado a rainha Islazande o impedia de falar sobre Oromis ou Glaedir na presença de qualquer pessoa que não fosse de Duvaldenvarden como por exemplo Lady Lohana sem permissão da rainha de Arya ou de quem quer que suceda Islazande no trono nodoso de Elesmera eu os libero do juramento Ergon e Safira Arya sentiu podem falar deles a quem quiserem não não estamos feridos informou Ergon mas Oromis e Glaedir acabam de morrer abatidos em combate sobre Gilet como se fossem um os elfos gritaram consternados e então começaram a lançar dezenas de perguntas a Ergon controle-se pediu Arya levantando a mão este não é o momento nem o lugar para satisfazer sua curiosidade ainda há soldados a solta e não sabemos quem pode estar escutando mantenham a dor oculta no coração até que estejamos em perfeita segurança ela parou e olhou para Ergon explicarei em detalhes as circunstâncias da morte dos dois assim que eu mesma tomar conhecimento dela nem Onovar Rata Arya Dothnum murmuraram eles você ouviu meu chamado indagou Ergon a Blodgar sim respondeu o elfo de pelos viemos o mais rápido possível mas havia muitos soldados no caminho Ergon torceu a mão sobre o peito no tradicional gesto de respeito dos elfos peço desculpas por deixá-lo para trás Blodgar Elda o calor da batalha me tornou tolo e excessivamente confiante e quase morremos por causa do meu erro não precisa se desculpar matador de espectros hoje também cometemos um erro que prometo que não se repetirá de agora em diante lutaremos ao seu lado e ao lado dos Varden sem reservas juntos todos desceram a escada até o pátio lá fora os Varden haviam matado ou capturado a maioria dos soldados dentro do castelo e os poucos homens que ainda lutavam se entregaram assim que viram Lady Lohanna sob a custódia dos Varden como o vão da escada era pequeno demais para ela Safira desceu planando para o pátio e quando chegaram ela já esperava por eles Ergon permaneceu ali com Safira Arya e Lady Lohanna enquanto um dos Varden ia buscar Jormundur quando se juntou ao grupo o capitão foi informado do que ocorrer dentro da torre o que lhe causara enorme espanto e então Lady Lohanna lhe foi entregue para ficar sob sua custódia Lady ele fez uma reverência a senhora pode ter certeza de que a trataremos com o respeito e a dignidade devidos a alguém de sua posição podemos ser inimigos mas ainda somos civilizados obrigada é um alívio ouvir isso entretanto meu principal interesse agora é pela segurança dos meus súditos se for possível eu gostaria de falar com a sua líder na zoada sobre os planos que ela tem para eles creio que ela também quer falar com a senhora sou-lhe imensamente grata a Elfa disse Lohanna quando ia embora e a você também cavaleiro de dragão por terem matado aquele monstro antes que ele espalhasse dor e destruição por Fenster o destino nos colocou em lados contrários deste conflito mas isso não significa que eu não possa admirar sua bravura e intrepidez como talvez nunca mais nos vejamos que a sorte sorria para vocês dois que a sorte também lhe sorria Lady Lohanna Aragorn lhe fez uma reverência que as estrelas elem pelo seu caminho disse Arya Bloodgar e os elfos sob seu comando acompanharam Aragorn Safira e Arya na busca por Nazwada em Fenster eles a encontraram a cavalo percorrendo as ruas cinzentas inspecionando os danos causados à cidade Nazwada saudou Aragorn e Safira com um alívio evidente estou feliz por terem finalmente voltado nestes últimos dias andamos precisando de vocês por aqui vejo que está com uma espada nova Aragorn uma espada de cavaleiro de dragão foram os elfos que lhe deram de modo indireto sim Aragorn observou as diversas pessoas que estavam nas proximidades e abaixou a voz Nazwada precisamos falar sós com você é importante muito bem Nazwada estudou os prêmios daquela rua e então indicou uma casa que parecia abandonada vamos conversar ali dentro dois falcões da noite os guardas de Nazwada avançaram e entraram na casa ressurgiram daí alguns minutos está vazia minha Lady informaram com uma reverência ótimo obrigada ela desmontou entregou as rédeas a um dos homens do seu secto e entrou a passos largos Aragorn e Arya seguiram-na os três percorreram a construção desmazelada até encontrar um aposento a cozinha com uma janela grande o suficiente para acomodar a cabeça de Safira Aragorn abriu-a e Safira repousou a cabeça no tampo da bancada de madeira da cozinha seu hálito encheu o ambiente com o cheiro de carne torrada podemos falar sem medo anunciou Arya depois de lançar encantamentos que impediriam qualquer pessoa de bisbilhotar a conversa então Aragorn de que se trata? perguntou na zoada esfregando os braços e estremecendo Aragorn engoliu em seco desejando não precisar se estender a respeito do destino de Oromiz e Gaedir na zoada ele começou Safira e eu não estávamos a sós havia um outro dragão e outro cavaleiro lutando contra Galbatórix eu sabia disse na zoada num sopro com os olhos brilhantes era a única explicação possível foram ele e seus mestres em Elesmera não foram? sim respondeu Safira mas não mais não mais? Aragorn crispou os lábios e abanou a cabeça com as lágrimas toldando sua visão hoje pela manhã morreram em gilet Galbatórix usou Thorne e Murtag para matá-los eu ouvi falar com eles por Murtag a excitação sumiu de rosto de na zoada substituída por uma expressão vazia oca ela se deixou cair na cadeira mais próxima e olhou para as cinzas na lareira apagada a cozinha estava em silêncio por fim ela se mexeu você tem certeza de que estão mortos? sim a zoada enxugou os olhos na bainha da manga fale-me deles Eragorn por favor e assim durante a meia hora seguinte Eragorn falou de Oromiz e Glaedir explicou como os dois sobreviveram à queda dos cavaleiros e porque haviam decidido se manter ocultos desde aquela época descreveu suas respectivas incapacidades e passou algum tempo discorrendo sobre a personalidade de cada um e sobre como tinha sido estudar sob sua orientação a sensação de perda de Eragorn se aprofundou quando relembrou os longos dias que passaram nos rochedos de Telaner além das muitas coisas que o elfo havia feito por ele e Safira quando chegou ao confronto com Thorne Murtag em Gillet Safira levantou a cabeça da bancada e recomeçou a chorar com seu lamento pesaroso baixo e insistente na zoada então suspirou quem dera eu pudesse ter reconhecido Oromiz e Glaedir comentou mas infelizmente não era para acontecer só uma coisa ainda não entendo Eragorn você disse que ouviu Galbatorix falando com eles como isso foi possível é isso eu também gostaria de saber manifestou Siária Eragorn procurou alguma coisa para beber mas na cozinha não havia água nem vinho tossiu e enveredou por um relato da sua recente viagem a El Esmera Safira de vez em quando fazia um comentário mas na maior parte do tempo deixou a história a cargo de Eragorn começando com a verdade sobre seu genitor Eragorn passou rapidamente pelos acontecimentos da sua estada desde a descoberta do aço de luz debaixo da árvore menoa até a criação de Brissinger e sua visita a Sloan por último falou para a área inazoada do coração dos corações dos dragões bem na zoada levantou-se para andar até os fundos da cozinha e voltar você filho de Brown e Galbatorix sugando a alma de dragões cujos corpos morreram quase não é possível compreender ela voltou a esfregar os braços pelo menos agora conhecemos a verdadeira fonte do poder de Galbatorix a área estava ali em pé imóvel sem ar com uma expressão atordoada os dragões estão vivos sussurrou ela uniu as mãos como se fosse fazer uma prece e segurou junto ao peito ainda estão vivos depois de todos esses anos aí se eu ao menos pudesse contar aos outros membros da minha raça como se alegrariam e como seria terrível sua ira quando soubessem da escravidão do Eldunari nós correríamos direto para Urbaim e não descansaríamos enquanto não tivéssemos libertado os corações do controle de Galbatorix sem nos importarmos com quantos de nós morrêssemos nessa tentativa mas não podemos contar a eles disse Safira não concordou Arya baixando os olhos não podemos mas muito me agradaria se pudéssemos por favor não se ofenda pediu na zoada olhando para Arya mas gostaria que sua mãe a rainha Islandi tivesse decidido compartilhar essa informação conosco poderíamos ter feito uso dela há muito tempo concordo a Arya franziu a testa na campina ardente Murtag conseguiu derrotar vocês dois ela indicou Ergon e Safira porque sem saber que Galbatorix poderia ter dado a ele parte do Zeuludari vocês deixariam de agir com a devida cautela se não fosse pela consciência de Murtag os dois estariam presos a serviço de Galbatorix nesse exato momento Oromiz e Glaedir assim como minha mãe tinham bons motivos para manter em segredo a existência de Aldunari mas essa sua descrição quase representou nossa ruína tratarei desse assunto com a minha mãe na próxima vez em que nos falarmos na zoada andava para lá e para cá entre a bancada e a lareira você me deu muito em que pensar Ergon ela bateu no chão com a ponta da bota pela primeira vez na história dos Varden sabemos de um modo para matar Galbatorix que talvez possa realmente funcionar se conseguirmos separá-lo desses corações dos corações ele perderá boa parte da força e depois você e nossos outros feiticeiros poderiam sobrepujá-lo sim mas como podemos separá-lo dos corações indagou Ergon eu não saberia dizer respondeu na zoada dando de ombros mas tenho certeza de que deve ser possível de agora em diante vocês trabalharão na invenção de um método mas nada tem tanta importância quanto isso Ergon percebeu que Aryo estudava com uma concentração fora do comum perturbado olhou para ela com uma expressão de indagação sempre perguntei disse Arya porque o ovo de safira apareceu para você e não em qualquer lugar num campo vazio parecia uma coincidência grande demais para ter sido um simples fruto do acaso mas não consegui pensar em nenhuma explicação plausível agora compreendo eu devia ter adivinhado que você era o filho de Brown não conheci Brown muito bem mas cheguei a conhecê-lo e existe entre vocês certa semelhança existe você deveria ter orgulho de chamar Brown de pai comentou na zoada sob todos os aspectos ele era um homem extraordinário se não fosse por ele os Varden não existiriam parece justo que seja você quem vai levar adiante sua obra Eragorn chamou Arya então podemos ver o Eldunari de Glaedir Eragorn hesitou e então saiu para tirar a bolsa dos alforges de safira com cuidado para não tocar no Eldunari afrouxou o cadarço do alto e deixou que a bolsa escorregasse para revelar a gema dourada semelhante a uma pedra preciosa em comparação com a hora em que o tinha visto pela última vez o brilho no interior do coração dos corações estava fraco e opaco como se Glaedir mal estivesse consciente Na zoada se debruçou e ficou olhando fixamente para o remoinho no centro do Eldunari os olhos cintilando com a luz refletida E Glaedir está mesmo aí dentro? Sim respondeu Safira posso falar com ele? Você pode tentar mas duvido que responda Ele acabou de perder seu cavaleiro vai levar muito tempo para se recuperar do choque se é que isso vai ocorrer um dia por favor na zoada deixe-o em paz se ele quisesse falar com você já o teria feito é claro não era minha intenção perturbá-lo neste momento de dor esperarei para ser apresentado a ele quando chegar a hora em que tenha recuperado a serenidade a área se aproximou de Ergon e pôs as mãos de cada lado do Eldunari com os dedos a pouco mais de dois centímetros da superfície olhou para a pedra com uma expressão de reverência aparentemente perdida nas suas profundezas e então murmurou alguma coisa na língua antiga a consciência de Glaedir se acendeu de leve como quem resposta a área abaixou as mãos Ergon Safira vocês receberam a mais solene das responsabilidades a guarda de outra vida não importa o que aconteça devem proteger Glaedir com a morte de Oromis precisamos da sua força e sabedoria mais do que nunca não se preocupe área não permitiremos que nenhuma desgraça lhe aconteça prometeu Safira Ergon voltou a cobrir o Eldunari com a bolsa e se atrapalhou com o cadarço desajeitado por conta da exaustão os Varden haviam obtido uma vitória importante e os elfos haviam conquistado Gile mas saber disso lhe trazia pouca alegria olhou para Nazwada e agora perguntou agora respondeu Nazwada levantando queixo marchamos para o norte para Belatona e quando a tivermos conquistado avançaremos para Drasleona que também dominaremos e de lá para Orubaim onde derrubaremos Galbatórix ou morreremos tentando é isso que vamos fazer agora Ergon depois que deixaram na zoada Ergon e Safira concordaram em trocar Fenster pelo acampamento dos Varden para que ambos pudessem repousar sem serem perturbados pela cacofonia de ruídos da cidade com Bloodgarne e os outros guardas de Ergon dispostos ao seu redor andaram na direção dos portões principais de Fenster Ergon ainda levando nos braços o coração dos corações de Glaedir nenhum dos dois falava Ergon mantinha olhar fixo no chão entre os pés prestava pouca atenção aos homens que passavam correndo ou marchando seu papel na batalha estava encerrado e tudo o que queria era se deitar e esquecer as tristezas do dia as últimas sensações que tinha recebido de Glaedir ainda reverberavam na sua mente ele estava só estava só e no escuro só Ergon não conseguiu respirar quando uma onda de náusea o inundou quer dizer que é assim perder o seu cavaleiro ou seu dragão não era de admirar que Galbatólic estivesse enlouquecido somos os últimos comentou Safira Ergon franziu o senho sem entender os últimos dragão e cavaleiro livres explicou ela somos os únicos que restaram estamos sós estamos sim Ergon tropeçou quando seu pé pisou numa pedra solta que lhe passara despercebida consternado fechou os olhos um instante não temos como fazer isso sozinhos pensou não temos não estamos prontos Safira concordou e sua dor e ansiedade associadas às dele quase o deixaram paralisado quando chegaram aos portões da cidade Ergon parou relutando em abrir caminho através da multidão que se aglomerava diante da abertura procurando fugir de Fenster olhou ao redor em busca de outro trajeto quando seus olhos passaram pelas muralhas externas um desejo repentino de ver a cidade à luz do dia o dominou afastando-se de Safira subiu correndo uma escada que levava ao topo das muralhas ela deu um pequeno rosnado de aborrecimento e o seguiu abrindo parcialmente as asas ao pular da rua para o parapeito com um único salto os dois ficaram ali parados juntos nas ameias por quase uma hora assistindo ao nascer do sol um a um raios de uma pálida luz dourada riscavam os campos verdejantes a partir do leste iluminando as incontáveis partículas de poeira que vagavam pelo ar onde os raios batiam numa coluna de fumaça a fumaça refugia laranja e vermelha turbilionando com energia renovada os incêndios entre os casebres fora da muralha da cidade já estavam em sua maioria apagados se bem que desde a chegada de Ergon e Safira o combate tivesse incendiado uma quantidade de casas dentro da cidade de Fenster e as colunas de fumaça que saltavam dessas casas em desintegração davam à paisagem da cidade uma beleza assustadora atrás de Fenster o mar tremeluzente se estendia até o horizonte distante onde mal se viam as velas de um navio que seguia rumo ao norte à medida que o sol aqueceu Ergon através da armadura sua melancolia foi aos poucos se dissipando como as espirais de névoa que adornavam os rios lá embaixo respirou fundo e soltou o ar relaxando os músculos não disse ele não estamos sós eu tenho a você e você tem a mim e ainda temos área na zoada Iorik além de muitos outros que nos ajudarão pelo caminho e Glaedir também lembrou Safira sim Ergon baixou os olhos para Eldunari protegido em seus braços e sentiu uma onda de compaixão e proteção pelo dragão preso no coração dos corações abraçou a pedra mais junto do peito e pôs uma mão em Safira grato pelo companheirismo entre eles nós podemos vencer pensou Galbatorix não é invulnerável ele tem uma fraqueza e podemos usá-la contra ele nós podemos vencer podemos e devemos disse Safira pelo bem dos nossos amigos e da nossa família e por toda Lagaésia precisamos vencer Ergon ergueu Eldunari de Glaedir acima de sua cabeça apresentando-o ao sol e ao novo dia e sorriu ansioso pelas batalhas no porvir para que ele e Safira finalmente enfrentassem Galbatorix e matassem o rei atroz PASTA 59 SOBRE A ORIGEM DOS NOMES para o observador casual os vários nomes que o intrépido viajante encontrará em Alagaésia também podem não passar de uma coleção aleatória de rótulos sem integridade cultura e história inerentes no entanto como acontece com qualquer país que foi repetidamente colonizado por culturas diferentes e nesse caso por raças diferentes Alagaésia adquiriu o nome de uma ampla gama de fontes ímpares entre elas as línguas dos anões dos elfos dos humanos e até mesmo dos urgaus dessa forma podemos ter o vale palancar um nome humano o rio Anora e Ritzvankbein nomes élficos e a montanha Utgar um nome proveniente dos anões todos num raio de alguns quilômetros quadrados um do outro apesar de ser de grande interesse histórico na prática isso frequentemente leva uma confusão no que concerne a pronúncia correta infelizmente não há regras estabelecidas para o neófito cada nome deve ser aprendido nos seus próprios termos a menos que se consiga imediatamente localizar a língua de origem a questão fica ainda mais confusa quando se percebe que em muitos lugares a população local alterou a pronúncia e a soletração de palavras estrangeiras para que se ajustassem a sua própria língua o rio Anora é um exemplo disso originalmente Anora soletrava-se A-E-N-O-R-A que significa vasto na língua antiga em seus escritos os humanos simplificaram a palavra para Anora e isso combinado com a mudança de vogal onde A com trema e E A tracinho E era falado com uma forma mais fácil A-A criou o nome da maneira como aparece na época de Aragorn para poupar ao máximo o leitor dessas dificuldades compilei a lista que se segue com a compreensão de que não passa de uma língua completa da pronúncia real o entusiasta é estimulado a estudar as línguas originais para dominar suas verdadeiras complexidades Pronúncia A-J-I-R-R-A-D-E Alagaésia A-L-A-G-A-E-S-I-A A-R-I-A Blodgarm B-L-O-D-G-A-R-M Brissinger B-R-I-S-S-I-N-G-G-U-E-R Carvajal C-A-R-V-A-R-R-A-L Drasleona D-R-A-S-L-E-O-N-A Duvaldenwarden D-U-V-E-L-D-E-N-V-A-R-D-E-N Elesmera E-L-E-S-M-E-R-A Eragon E-R-A-G-O-N Fartendur F-A-R-T-E-N-D-U-R Galbatorics G-A-L-B-A-T-O-R-I-X Gile G-I-L-E-A-D-E Glaedur G-L-A-E-D-U-R Hofgar R-O-F-I-G-A-R Islazande I-S-L-A-N-Z-A-D-I Geode J-E-O-D-I Murtag M-U-R-T-A-G-U-I Nasuada N-A-S-U-A-D-A Nofavrel N-O-L-F-A-V-R-E-L Oromis O-R-O-M-I-S Razak R-A-Z-A-Q-U-I Safira S-A-F-I-R-A Churuicam C-H-U-R-U-I-K-A-N Silferin S-I-L-F-I-R-I-M Skagagress S-K-A-G-A-G-R-E-S Term T-I-R-M-I Triana T-R-I-A-N-A Trojran T-R-O-N-J-R-R-E-I-M Urubem U-R-U-B-E-I-M Vrael V-R-A-E-L Yazuk I-A-Z-U-A-Q-U-I Zarok Z-A-R-R-R-O-Q-U-I A Língua Antiga A Durna Reisia Água Erga-se A Gaete Blodhran Celebração de Juramento ao Sangue Ocorre uma vez a cada cem anos para reverenciar o pacto original entre elfos e dragões A Alphacona Mulher Elfa A Talvard Uma organização de elfos dedicada à preservação de suas canções e poemas Atra Duenvarina Onovarda D'Arten Vodr Que as estrelas zelem pelo seu caminho estimado D'Atéder Atra Externe Ono Telduin Eragon Chutugal Que a felicidade o guie Eragon Cavaleiro de Dragão Atra Agulha I I Lian Taltur Ono I Atra Ono Wais Escoforo Fratratur Que a sorte e a felicidade sigam-no e que você seja protegido contra o infortúnio Alder Em cima Bijatuscular Esclamas Brilhantes Blodgar Lobo de Sangue Brissinger Fogo Brissinger Yet Tatur Fogo Siga-me Brissinger Radur Fogo Vermelho Derjah Morra Draun Copa Olhar de Sonho Dott Nungui Princesa Du Deloá Lunanea Alise a Terra Solo Du Namara Al Borda O Banimento Dos Nomes Du Vrangengata Atril Errante Edu Pináculo Distinção Eka Ed Etchugal Chortugal Argetlan Eu sou um cavaleiro de dragão Cavaleiro de dragão mão de prata Elda Eka Elda Uma honraria de muito louvor sem gênero específico Edrimir Edrimir O Lovissa Nuanim Dautur Abri Delo Edrimen Nen Ono Iwantoka Media Solos Untringa Eldrimen Unforta On Feon Vara Will Hans John Cresça O Bela Lovissa Filha da Terra Cresça Com o Sol E a Chuva Cresça E Reproduza Sua Flor De Primavera Para Todos Verem Eldunari O Coração Dos Corações Erisdar As Lanternas Sem Chama Usadas Tanto Pelos Elfos Quanto Pelos Anões Chamadas Em Homenagem Ao Elfo Que As Inventou Fa Elnever Licor Elfico Fart Uma Espécie De Fotografia Tirada Por Meios Mágicos Em Um Pedaço De Ardózia Fel Montanha Finariel Sufixo Honorífico Ligado com o hífen Para um Homem Jovem Bastante Promissor Flauga Voi Fran Para a Frente Ficai On Ecaitir Eu Sou Seu Amigo Gangá Vá Gajlaleta Luz Pare Gadaway Ignasia Palma Brilhante Elgrim Os Portões da Morte Ingval Um Certo Tipo de União Entre Um Cavaleiro E Seu Dragão Gierda Quebre Bata Conunger Rei Kudur Rei Zalan Yetun Maltinei Baur Ouro Erga-se em Minha Mão E Se Transforme Em Uma Esfera Kivashkaia Raio Lamari Um Tecido Que Se Faz Tecendo A Lã Com Agulhas De Crochê Similar A Baetilha Mas De Maior Qualidade Leta Leda Lidueng Kvad Roteiro Poético Loivissa Um Lírio Azul De Caule Alto Que Cresce No Império Maela Quieto Naina Brilhe Nalgaxk Uma Mistura De Cera De Abelha E Óleo De Avelã Usada Para Umedecer A Pele Nem Ono Vantan Ariandrutnum Como Queira Princesa Aria Seiter Bruxa Shurtgal Cavaleiro de Dragão Slita Durma Stern Reisa Pedra Ergasi Svitcona Sufixo Honorífico Formal Para Uma Elfa De Grande Sabedoria Talos Um Cacto Encontrado Perto De Helgrim Taefantan Engrosse Torta Do Ilumineu Fale A Verdade Vakna Desperto Voder Sufixo Honorífico Masculino Ligado Com Hifem Significando Louvor Intermediário Wise Hel Fique Curado Yauê Sinal De Confiança A Língua Dos Anões As Kudagão Punhos De Ferro As Knundatan As Árvores De Pedra As Haganhi O Rio As Vontrinhack Balmin Grinsborifi Kak Vantur A Saga Do Rei Balmung De Kisvangur As Sindarsan Vahel A Gema De Sindri Barzul Uma Praga Destino Ruim Delva Termo Carinhoso Entre Os Anões Também A Forma De Um Nódulo De Ouro Nativo Nas Montanhas Beor Que Os Anões Estimam Bastante Dur Nosso Dur Grinst Clã Literalmente Nossa Sala Casa Dur Grimst Van Guerra De Clãs Eta Fangur Fangur Arturas Semelhantes Semelhantes A Dragões Gaudien Gaudien Cabeça Brilhante Cintilante Gastgar Concurso De Arremesso De Lança Similar A Um Torneio Em Que Os Participantes Ficam Sobre As Costas Do Felm Do Noste Grinsborifi Chefe De Clã Literalmente Chefe Da Sala A Forma Plural É Grinsborifin Grinst Cavlors Administradora Da Casa Grinsborifi Governante Dos Anões Rei ou Rainha Literalmente Chefe Das Salas Utvir Armas Em Forma De Bastão Com Lâmina Dupla Usada Pelo Durst Grinch Kwan Havatum Iu Skilf Gerdum Ouça Minhas Palavras Injeitum Trabalha Com Metais Ferreiro Isdar Mitrin Rosa Estrela A Grande Estrela De Safira Knurla Anão Literalmente Feito De Pedra A Forma Plural É Knurlan Knurlaf Mulher Ela Dela Knurlag Homem Ele Knurlagm Homens Knurcarvam Pedreiros Knurnien Coração De Pedra Ledon Vuni O Colar De Kilf Também Usado Como Um Termo Genérico Para Colar Men Knurlan Chefes Que Não São De Pedra Aqueles Que Não São Ou Estão Sem Pedra O Pior Insulto Na Língua Anã Não Pode Ser Diretamente Traduzido Merna Lago Piscina Nagra Um Javali Gigante Nativo Das Montanhas Beor Nalgrens Borif Oric Salve Rei Oric Ortrodron Olho de Águia Ragnadarm Rio do Pequeno Peixe Vermelho Ragnhelfthin Guardião do Rio Zir Lobo Gigante Nativo Das Montanhas Beor Skilf Delva Minha Delva Minha Delva Para Tradução Tirzandau A Linha Temperada Em Uma Lâmina De Uma Arma Temperada De Um Modo Diferente Trollshain Elmo De Gigantes Ukot Gunthera Assim Falou Gunthera Uzhad Urso Gigante Das Cavernas Nativo Das Montanhas Beor Varngrinst Sem Clã Banido Versborn Lobos de Guerra Werg O Equivalente Na Língua dos Anões A Ug Usado de Modo Jocoso No Lugar Chamado Wergen Wergen É Traduzido Como A Terra de Ug Ou De Forma Mais Liberal Como A Terra Feia A Língua Nômade No Sufixo Sonorífico Ligado Por Um Hífen Ao Nome Principal De Alguém A Quem Se Respeita A Língua Urgal Rendal Fêmeas Urgaus Que Governam Suas Tribos Namna Faixas De Tecido Contendo Narrativas Familiares Que São Colocadas Nas Entradas Das Cabanas Dos Urgaus Nar Título De Grande Respeito Sem Gênero Específico Urgalgra O Nome Que Os Urgaus Usam Para Si Mesmos Literalmente Aqueles Com Chifres Pasta 60 Agradecimentos Veta Fricaya Saudações Amigos Escrever Escrever Brissinger Foi divertido Envolvente E às vezes Difícil Quando comecei Tive a sensação De que a história Era um enorme Quebra-cabeça Tridimensional Que eu precisava Montar sem pistas Nem instruções A experiência Foi imensamente Prazerosa Apesar dos desafios Que ocasionalmente Apresentou Por conta Da sua complexidade Brissinger Acabou sendo Muito maior Do que eu previa Tão maior Na realidade Que tive de ampliar A série de três Para quatro livros Assim A trilogia A Herança Passou a ser O ciclo A Herança Essa mudança Também me agradou Ter mais um volume Na série Permitiu que eu Explorasse E desenvolvesse A personalidade E os relacionamentos Dos personagens Num ritmo Mais natural Como ocorreu Com Ergon E Eldest Jamais teria conseguido Terminar este livro Sem o apoio De todo um exército De pessoas talentosas A quem sou Eternamente grato Em casa Mamãe Pelas refeições Chá Conselho Solidariedade Paciência infinita E otimismo Papai Por sua perspectiva Singular Pelas observações Afiadíssimas Sobre a história E o texto Por me ajudar A dar o nome Ao livro E por ter tido A ideia De que a espada De Ergon Pegasse fogo Cada vez Que ele dissesse O seu nome Muito legal E a minha única Irmã Ângela Por mais uma vez Consentir Que eu reprisasse Sua personagem Bem como Por numerosas Referências Sobre nomes Plantas E tudo Que diz respeito A lã Na Writers House Simon Lipskar Meu agente Pela amizade Por trabalhar tanto E por me passar Um sermão Muito necessário Logo no início De Brissinger Abre parênteses Sem o qual Eu talvez Tivesse demorado Mais dois anos Para terminá-lo Fecha parênteses E seu assistente Josh Getzler Por tudo Que faz Por Simon E pelo ciclo A herança Nagnoth E sua equipe Joan Joan De Maio Diretora de vendas E sua equipe Muitos parabéns E agradecimentos O diretor de marketing John Adamo Cuja equipe criou esta campanha De tanto impacto Linda Leonard De novas mídias Por todos Os seus esforços De marketing Na web Linda Paladino Milton Wackerel E Carol Nalton Produção Pan White Jocelyn Lange E todos Da equipe De direitos autorais Que fizeram Um trabalho Realmente extraordinário Na venda do ciclo A herança Em países E línguas Do mundo inteiro Janet Renard Revisão E todos Os outros Profissionais Da Knoff Que me apoiaram Na lista Em Libri Gerard Doyle Que com sua Voz Da vida Ao mundo Da Lagaésia Taro Mayer Por acertar Em cheio A pronúncia Das minhas línguas Oli Moscovitch Por organizar Tudo com perfeição E Amanda Dacierno Editora Da lista Em Libri The Craft Of The Japanized Sword A arte Da espada mágica De Leon E Hiroko Knapp Yoshihindo Yoshihara Me forneceu Grande parte Da informação Necessária Para descrever Com precisão Os processos De fundição E forja No capítulo A Mente Sobre o Metal Recomendo Com ênfase O livro A qualquer um Que esteja Interessado Em aprender Mais a respeito Da arte De fazer espadas Especificamente As japonesas Vocês sabiam Que os ferreiros Japoneses Acendem o fogo Martelando Na ponta De uma barra De ferro Até que ela Esteja incandescente E então Tocam com ela Numa ripa De cedro Revestida Com enxofre Além disso Para aqueles Que entenderam A referência A um Deus Solitário Quando Ergon E a área Estão sentados Em volta Da fogueira Minha única Explicação É que o doutor Pôde viajar Para onde quiser Até mesmo Para realidades Alternativas Ei Eu também Sou fã Por fim O agradecimento Mais importante Obrigado A você Por ler Brissinger E obrigado Por ser fiel Ao ciclo A herança Durante todos Esses anos Sem seu apoio Eu nunca teria sido Capaz de escrever Esta série E não consigo Imaginar Nenhuma outra coisa Que preferisse fazer Mais uma vez As aventuras De Ergon E Safira Terminaram E mais uma vez Chegamos ao final Desse caminho sinuoso Mas só por enquanto Muitos quilômetros A mais Estão à nossa frente O livro 4 Será publicado Assim que eu conseguir Terminá-lo E posso lhe garantir Que vai ser a parcela Mais empolgante Da série Mal posso esperar Que você o leia Christopher Pauline 20 de setembro De 2008 E o 8